Opa! Aqui é o Eric, arquero escritor e caçador de leviatãs. Se você chegou nessa parte aqui do Ação Humana, você deve saber que eu tô há mais de 5 meses, eu acho, narrando isso aqui. Tá se dando bastante trabalho, tô quase acabando, eu pretendo acabar esse mês. Se tu tá gostando do trabalho que eu tô fazendo aqui, que tá dando trabalho, faça uma contribuição pra mim. Isso, sei lá, 5 reais, 1 realito já ajuda pra caramba. Se não quiser doar diretamente, compra o meu e-book, tá na descrição o link lá do meu livro. É uma história de fantasia, é um negócio bem simples. Vai ajudar, cara, que tá dando trabalho. Bom, chega de enrolação e bora para a leitura! Olá, aqui é o Eric, arquero escritor e caçador de leviatãs. Se essa leitura que eu tô fazendo aqui do Ação Humana tá sendo útil, tá te ajudando, por favor, não se esquece de fazer uma contribuição pro canal, isso é muito importante. Tá dando muito trabalho ler isso aqui e, sinceramente, eu preciso da tua ajuda pra poder continuar o que eu tô fazendo aqui. Bom, era isso que eu precisava falar, agora vamos para a leitura. Capítulo 20 O Juro, a Expansão de Crédito e o Ciclo Econômico 1. Os Problemas Na economia de mercado, na qual todas as trocas interpessoais se efetuam por intermédio de moeda, a categoria juro originário se manifesta primordialmente no juro dos empréstimos monetários. Já foi salientado que, na construção imaginária da economia uniformemente circular, a taxa de juro originário é uniforme, prevalece em todo o sistema como um todo em uma única taxa de juros. A taxa de juros para empréstimos coincide com a taxa de juros originário manifestado pela relação entre os preços de bens futuros e bens presentes. Podemos denominá-la taxa de juros neutros. A economia uniformemente circular pressupõe a neutralidade da moeda. Mas não podendo a moeda ser neutra, surgem alguns problemas especiais. Se a relação monetária, isto é, a relação entre a demanda por moeda para aumentar os encaixes individuais e a oferta de moeda para reduzir os encaixes individuais varia, todos os preços de bens e serviços são afetados. Essas mudanças, entretanto, não afetam os preços dos vários bens e serviços ao mesmo tempo e nem na mesma proporção. Em consequência disso, ocorrem modificações na riqueza e na renda de vários indivíduos, aos quais podem alterar os dados determinantes do nível de juros originário. O estado final da taxa de juros originário para o qual tende o sistema, após as mudanças na relação monetária, já não é o mesmo estado final para o qual tendia antes. Assim sendo, a moeda em si tem o poder de provocar mudanças duradouras na taxa de juros originário e de juros neutro. Surge, então, um segundo problema, ainda mais importante e que certamente também pode ser considerado como a variante do mesmo problema anterior. As mudanças na relação monetária podem, em certas circunstâncias, afetar primeiramente o mercado de empréstimos, no qual a demanda e a oferta de empréstimos influenciam a taxa de mercado de juros para empréstimos. Denominaremos essa relação de taxa bruta de juros, ou taxa de mercado, pois tais mudanças na taxa bruta fazem com que a taxa líquida de juros, nela contida, se desvie de forma duradoura do nível que corresponde à taxa de juros originário, isto é, da diferença de valor entre bens presentes e bens futuros. Podem, eventos no mercado de empréstimo, eliminar parcial ou totalmente o juros originário? Nenhum economista hesitaria em responder negativamente a estas questões. Mas, então, surge outro problema. Como é que a interação dos fatores de mercado reajusta a taxa bruta de juros à taxa de juros originário? São problemas importantes. São estes problemas que os economistas tentam resolver ao estudar a atividade bancária, os meios fiduciários e o crédito comercial, a expansão de crédito, a gratuidade ou a não gratuidade do crédito, os ciclos econômicos e todos os outros problemas de troca indireta. 2. O componente empresarial na taxa bruta de juros do mercado. As taxas de juros do mercado para empréstimo não são taxas de juros puro. Entre os componentes que contribuem para a sua determinação, existem elementos que não são juros. O emprestador de moeda é sempre um empresário. Toda concessão de crédito é um risco especulativo empresarial cujo sucesso ou fracasso é incerto. O emprestador corre sempre o risco de perder uma parte ou todo o principal emprestado ou parte dele. A avaliação que faz desse risco determina a sua conduta na negociação das condições do empréstimo com o tomador. Não pode haver jamais segurança total em operações de empréstimo ou em qualquer outro tipo de operação de crédito e de pagamentos futuros. Os devedores, garantidores e avalistas podem tornar-se insolventes. As garantias colaterais e as hipotecas podem perder o valor. O credor é sempre uma espécie de sócio do devedor ou um virtual proprietário dos bens que garantem a operação. Qualquer variação no valor desses bens pode afetá-lo. Sua sorte está ligada à do devedor ou às mudanças que ocorrem no preço das garantias colaterais. O capital em si não rende juros. Precisa ser empregado e investido, não só para que renda juros, mas também para que não desapareça inteiramente. Nesse sentido, é muito verdadeiro o ditado. Dinheiro não cria dinheiro. Embora não fosse esse sentido que lhe atribuíam os filósofos da Idade Média. O juro bruto só pode ser recebido por quem for bem-sucedido na concessão de crédito. Se efetivamente a oferir algum juro líquido, este estará incluído numa renda que contém mais do que apenas o juro líquido. O juro líquido é uma grandeza que só pode ser separada da receita bruta do credor por meio do raciocínio analítico. O componente empresarial incluído na receita bruta do credor é determinado pelos mesmos fatores que afetam qualquer atividade empresarial. Além disso, é codeterminado pelo quadro legal e institucional. Os contratos que colocam o devedor e sua fortuna ou as garantias colaterais como um amortecedor entre o credor e as consequências desastrosas de uma operação de empréstimo mal feita são condicionados pelas leis e pelas instituições. O credor está menos exposto a perdas do que o devedor, somente na medida em que o quadro legal e institucional lhe dê condições de forçar o devedor recalcitante a pagar o seu débito. Entretanto, não há necessidade de a ciência econômica entrar numa análise detalhada dos aspectos legais envolvidos em títulos e debentures, ações preferenciais, hipotecas e outros tipos de operações de crédito. O componente empresarial está presente em todos os tipos de empréstimo. Costuma-se distinguir entre empréstimo pessoal ou para consumo de um lado e comercial ou produtivo de outro. O traço característico do primeiro tipo consiste em permitir que o tomador gaste receitas esperadas futuras. Ao adquirir o direito a uma parte dessas receitas futuras, o emprestador torna-se virtualmente um empresário, como se tivesse adquirido um direito das receitas futuras de um negócio. O risco específico quanto ao resultado de seu empréstimo consiste na incerteza em relação a essas receitas futuras. Costuma-se também distinguir entre empréstimos privados e públicos, servindo esta última qualificação para designar empréstimos a governos ou a repartições governamentais. O risco específico reside na duração do poder temporal. Impérios podem entrar em colapso e governos podem ser derrubados por movimentos revolucionários que não estejam dispostos a se responsabilizar por débitos contraídos por seus predecessores. Além disso, como já foi assinalado anteriormente, há, em todos os tipos de dívida pública de longo prazo, alguma coisa intrinsecamente malsa. Sobre todos os tipos de pagamentos a prazo, pende, como uma espada de Damocles, o perigo da intervenção governamental. A opinião pública sempre teve preconceito em relação aos credores. Identifica-os como o rico-ocioso e aos devedores com o trabalhador pobre. Abomina os primeiros como exploradores gananciosos e apieda-se dos últimos como vítimas inocentes da opressão. Considera a ação do governo que visa reduzir os direitos dos credores como uma medida extremamente benéfica para a imensa maioria, à custa de uma pequena minoria de usuários insensíveis. A opinião pública ainda não percebeu que as inovações capitalistas do século XIX mudaram completamente a composição das classes credoras e devedoras. Na Atenas de Solon, na Roma das leis agrárias e na Idade Média, os credores, de um modo geral, eram os ricos e os devedores, os pobres. Mas, nesta época de títulos e debendores, de bancos hipotecários, sociedades de poupança, apólices de seguro de vida e instituições de previdência social, as massas populares de menor renda são muito mais credoras do que devedoras. Por outro lado, os ricos, na qualidade de proprietários de ações, de fábricas de fazendas e de imóveis, são muito mais devedores do que credores. Ao pedir a expropriação dos credores, as massas, inadvertidamente, estão indo contra os seus próprios interesses. Sendo essa a opinião dominante no público, a possibilidade de o credor ser atingido por medidas anti-credor não é contrabalanceada pela possibilidade de ser ele beneficiado por medidas anti-devedor. Esse desequilíbrio provocaria uma tendência unilateral de aumento de componente empresarial contido na taxa bruta de juros se os riscos políticos estivessem limitados ao mercado de empréstimos e não afetasse, da mesma maneira, todos os tipos de propriedade privada dos meios de produção. Hoje, do jeito que as coisas estão, qualquer investimento corre o risco de sofrer as consequências de medidas anticapitalistas. Um capitalista não diminui a vulnerabilidade de sua riqueza por preferir investir diretamente na empresa, em vez de emprestar seu capital ao governo ou a particulares. Os riscos políticos implícitos nos empréstimos de dinheiro não afetam o nível de juro originário, afetam o componente empresarial incluído na taxa bruta de juros, no caso extremo, isto é, quando fosse iminente a anulação de todos os contratos que envolvam pagamentos a prazo, o componente empresarial cresceria ilimitadamente. 3. O prêmio compensatório como componente da taxa bruta de juros de mercado. A moeda seria neutra se as mudanças no poder aquisitivo da unidade monetária, provocadas por variações dos encaixes afetassem, ao mesmo tempo e na mesma medida, os preços de todas as mercadorias e serviços. Com uma moeda neutra, seria concebível uma taxa de juros neutra, desde que não houvesse pagamentos a prazo, se existem pagamentos a prazo. E se não considerarmos a condição empresarial do credor e a consequente componente empresarial da taxa bruta de juros, temos ainda assim que admitir, ao se estabelecerem os termos de um contrato de empréstimo, a possibilidade de futuras variações no poder aquisitivo da moeda. O principal deveria ser multiplicado periodicamente por um número índice que refletisse as mudanças ocorridas, para mais ou para menos, no poder aquisitivo. Com o ajuste do principal, o montante sobre o qual o juro é calculado também mudaria. Sendo assim, a taxa de juros seria neutra. Com uma moeda neutra, a neutralização da taxa de juros também poderia ser obtida com outro tipo de ajuste, sempre que as partes pudessem prever corretamente as futuras mudanças do poder aquisitivo. Assim sendo, elas poderiam estipular uma taxa bruta de juros que contivesse uma provisão para essas mudanças, uma porcentagem de acréscimo ou redução da taxa de juros originário. Podemos denominar essa provisão positiva ou negativa de prêmio compensatório. No caso de uma deflação pronunciada, o prêmio compensatório negativo poderia não só absorver totalmente a taxa de juros originário, como até mesmo transformar a taxa bruta numa taxa negativa no montante a ser debitado ao credor. Se o prêmio compensatório for corretamente calculado, nem o credor nem o devedor terão suas posições afetadas por possíveis variações no poder aquisitivo da moeda. A taxa de juros é neutra. Entretanto, todas essas hipóteses são imaginárias. Não podem ser consideradas sem que se encorra em contradição. Numa economia real, a taxa de juros não pode ser neutra. Na economia real, não há taxa uniforme de juros originário. Existe apenas uma tendência para que se estabeleça essa uniformidade. Antes de o juro originário atingir o seu estado final, surgem novas mudanças que desviam outra vez as taxas de juros para um novo estado final. Onde tudo está permanentemente em mudança e movimento, não pode haver taxa de juros neutra. No mundo real, todos os preços flutuam e os agentes homens são obrigados a se ajustar a essas mudanças. Os empresários só iniciam novos empreendimentos e os capitalistas só mudam os seus investimentos porque antecipam as mudanças que ocorrerão e se preparam para lucrar com isso. A economia de mercado caracteriza-se essencialmente como um sistema social no qual prevalece um incessante estímulo para o progresso. Os indivíduos mais empreendedores e mais providentes procuram obter lucro ajustando constantemente as atividades de produção de forma a atender, da melhor maneira possível, as necessidades dos consumidores, tanto as conscientes como as latentes que ainda nem tenham sido sequer cogitadas. Essas atividades especulativas dos promotores alteram permanentemente, todos os dias, a estrutura de preços e, consequentemente, também o nível da taxa bruta de juros de mercado. Quem antecipa uma alta de certos preços entra no mercado como um tomador de empréstimo e está disposto a pagar uma taxa bruta de juros maior do que aquela que aceitaria pagar se sua expectativa fosse a de um aumento menor ou de nenhum aumento. Por outro lado, o emprestador, esperando também uma alta de preços, só concederá empréstimos caso a taxa bruta de juros seja maior do que seria se a expectativa fosse de uma alta menor ou se não houvesse expectativa de alta. O tomador não é desencorajado por uma taxa elevada. Se acredita que o seu projeto tem uma rentabilidade que compensa esse maior custo, o emprestador se abstende a emprestar e entra ele mesmo no mercado como empresário e comprador de bens e serviços se a taxa bruta de juros não for compensadora em face dos lucros que poderá colher dessa outra maneira. A expectativa de uma alta de preços, portanto, gera uma tendência de aumento da taxa bruta de juros, enquanto que a expectativa de uma baixa de preços gera uma tendência de diminuição. Quando a expectativa de mudança na estrutura de preços se limita a um grupo de mercadorias e serviços, e quando ainda essa expectativa é compensada por outra em direção oposta em relação a outros bens e serviços, quando, portanto, não houve variação na relação monetária, essas duas tendências opostas geralmente se anulam. Mas, se a relação monetária se altera sensivelmente e há uma expectativa de aumento ou diminuição geral nos preços de todas as mercadorias e serviços, uma das tendências prevalece sobre a outra. Surge, então, em todas as transações que implicam pagamento a prazo, um prêmio compensatório, positivo ou negativo, que elevaria ou reduziria a taxa bruta de juros do mercado. Mas, se essas mudanças na relação monetária afetam primeiro o mercado de crédito, o efeito sobre as taxas brutas de juros do mercado é exatamente o oposto. Embora seja necessário um prêmio compensatório positivo ou negativo para ajustar as taxas de mercado às mudanças na relação monetária, Na realidade, as taxas brutas de juros baixam ou sobem em sentido contrário. Essa é a segunda razão pela qual não se pode, por meio do prêmio compensatório, eliminar inteiramente as repercussões das mudanças na relação monetária, provocadas por variações nos encaixes, sobre o conteúdo dos contratos que contém estipulações de pagamentos a prazo. Seus efeitos só ocorrem quando já é tarde demais, depois de já terem ocorrido as mudanças no poder aquisitivo, como foi mostrado anteriormente. Vemos assim que, em certas circunstâncias, as forças que atuam em sentido contrário se manifestam no mercado antes de que o prêmio compensatório possa manifestar-se de forma adequada. 5. Os efeitos das mudanças na relação monetária sobre o juro originário Como qualquer outra mudança nos dados de mercado, as mudanças na relação monetária podem afetar a taxa de juro originário. Os adeptos da visão inflacionista da história supõem que a inflação, de um modo geral, tende a aumentar os ganhos dos empresários. Raciocinam da seguinte maneira. Os preços das mercadorias aumentam antes e mais do que os salários. Por um lado, os assalariados que gastam a maior parte da sua renda no consumo e poupam pouco, são prejudicados e tendem a restringir suas despesas. Por outro, as classes proprietárias, cuja propensão para poupar uma parte considerável de sua renda é muito maior, são favorecidas. Não aumentam proporcionalmente o seu consumo e sim a sua poupança. Desta forma, na comunidade como um todo, surge uma tendência para a acumulação de novos capitais. O corolário da restrição de consumo e imposto sobre a parte da população que consome a maior parte da produção anual do sistema econômico é a ocorrência de novos investimentos adicionais. Essa poupança forçada diminui a taxa de juros originário, acelera o ritmo de progresso econômico e o aperfeiçoamento de métodos tecnológicos. Convém salientar que essa poupança forçada pode efetivamente ter sua origem num processo inflacionário, o que, aliás, já ocorreu algumas vezes no passado. Ao se lidar com os efeitos das mudanças na relação monetária sobre o nível da taxa de juros, não se deve esquecer de que tais mudanças podem realmente, em certas circunstâncias, alterar a taxa de juros originário. Mas há muitas outras coisas que também precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, é preciso se dar conta de que a inflação pode provocar uma poupança forçada, mas não necessariamente. Conforme as circunstâncias particulares de cada situação inflacionária, o aumento dos salários poderá ou não atrasar em relação ao aumento dos preços das mercadorias. Uma diminuição do poder aquisitivo da unidade monetária não implica necessariamente numa queda dos salários reais. Pode ocorrer que os salários nominais subam mais ou antes do que os preços das mercadorias. Além disso, é necessário lembrar que a maior propensão das classes mais ricas para poupar e para acumular capital é meramente um fato psicológico e não um fato praxeológico. Poderia ocorrer que essas pessoas, para as quais o processo inflacionário proporciona uma renda adicional, ao invés de poupar, prefiram aumentar o seu consumo. Não é possível prever, com a certeza apodítica que caracteriza todos os teoremas da economia, como agirão os que se beneficiam da inflação. A história nos pode dizer como eles agiram no passado, mas não pode garantir que essa maneira de agir se repetirá no futuro. Seria um erro grave esquecer que a inflação também gera forças que podem provocar consumo de capital. Um dos efeitos da inflação é falsear o cálculo econômico e a realidade, é fazer com que surjam lucros aparentes ou ilusórios. Se as quotas anuais de depreciação são determinadas sem se levar em conta, o fato de que a substituição do equipamento desgastado exigirá um gasto superior ao montante pelo qual foi comprado, tais depreciações são obviamente insuficientes. Se, ao se venderem estoques e produtos, considera-se como superávit a totalidade da diferença entre o preço gasto na sua aquisição e o preço obtido na sua venda, o erro é o mesmo. Se o aumento nos preços de ações e de imóveis é considerado como um ganho, a ilusão também é evidente. O que faz com que as pessoas pensem que a inflação provoca uma prosperidade geral são precisamente esses ganhos ilusórios. As pessoas acham que estão sendo bem-sucedidas e gastam generosamente para aproveitar a vida, embelezam suas casas, constroem novas mansões e patrocinam espetáculos musicais. Ao gastar seus ganhos aparentes, o imaginário resultado de cálculos equivocados está, na verdade, consumindo o próprio capital. Pouco importa que sejam perdulários, podem ser homens de negócios ou especuladores da bolsas. Podem ser assalariados, cuja demanda por maiores salários seja atendida por empregadores complacentes, que pensam estar ficando cada dia mais ricos. Podem ser pessoas sustentadas por impostos cuja arrecadação geralmente absorve boa parte desses ganhos aparentes. Finalmente, à medida que aumenta a inflação, um número cada vez maior de pessoas começa a perceber a queda do poder aquisitivo. Para aqueles que não estão engajados em negócios nem familiarizados com as operações da bolsa de valores, os principais veículos de poupança são a caderneta de poupança, a compra de títulos e de seguros de vida. Todos esses tipos de poupança são prejudicados pela inflação. Assim sendo, desencoraja-se a poupança e incentiva-se o gasto extravagante. A reação final do público, a fuga para valores reais, é uma tentativa desesperada de salvar alguma coisa da ruína inevitável. Do ponto de vista da preservação de capital, não é um remédio, mas apenas uma medida de emergência que pode, no máximo, salvar parte dele. O principal argumento dos defensores do inflacionismo e do expansionismo é, portanto, muito fraco. Pode-se admitir que, no passado, a inflação, às vezes, mas não sempre, tenha provocado uma poupança forçada e um aumento do capital disponível. Entretanto, isso não significa que esse mesmo efeito deva repetir-se no futuro. Ao contrário, é mais provável que, nas condições atuais, prevaleça a tendência para consumir capital e não para acumulá-lo. De qualquer forma, o efeito final dessas mudanças sobre a poupança, o capital e o juro originário, depende das circunstâncias específicas de cada caso. O mesmo é válido, mutatis mutandis, em relação às consequências e efeitos análogos de um processo deflacionário ou restricionista. 6. Os efeitos da inflação e da expansão de crédito sobre a taxa bruta de juros do mercado Quaisquer que sejam os efeitos finais de um processo inflacionário sobre o nível de taxa de juros originário, não existem qualquer relação entre esses efeitos e as alterações temporárias que uma mudança na relação monetária, provocada por variações dos encaixes, possa produzir na taxa bruta de juros do mercado. A injeção ou a retirada de moeda e de substitutos de moeda no mercado, ao afetar em primeiro lugar o mercado de crédito, perturba temporariamente a correlação entre as taxas brutas de mercado e a taxa de juros originário. A taxa de mercado aumenta ou diminui em função da diminuição ou do aumento da quantidade de moeda oferecida para empréstimos sem qualquer ligação com as mudanças na taxa de juros originário que, possivelmente, ocorrerão mais tarde em consequência das mudanças na relação monetária. A taxa de mercado se afasta do nível que corresponde ao da taxa de juros originário, fazendo com que comecem a atuar as forças que tendem a provocar novamente o ajuste da taxa de mercado à taxa de juros originário. Pode ocorrer que, durante o período de tempo necessário a esse ajustamento, o nível do juros originário varie, e essa variação possa também ser causada pelo processo inflacionário ou deflacionário, que havia dado origem ao aludido afastamento. Neste caso, a taxa final de juros originário, determinante da taxa final de mercado para a qual, por meio desse ajustamento, tende à taxa de mercado, não é a mesma que prevalecia antes de se iniciar o processo inflacionário ou deflacionário. Tal ocorrência pode afetar alguns aspectos do ajustamento, mas não afeta a sua essência. O fenômeno com o qual devemos ocupar-nos é o seguinte. A taxa de juros originário é determinada pelo desconto de bens futuros em relação a bens presentes. Na sua essência, não depende da quantidade de moeda e de substitutos de moeda, se bem que mudanças nessa quantidade possam, indiretamente, afetar o seu nível. Mas a taxa bruta de juros do mercado é afetada pelas variações na relação monetária, fazendo com que um reajustamento deva, forçosamente, ocorrer. Qual é a natureza do processo que provoca esse reajustamento? Na presente sessão, nos ocupamos apenas da inflação e da expansão de crédito. Para simplificar a questão, suponhamos que a quantidade adicional de moeda e de substitutos de moeda seja injetada através do mercado de crédito e atinja o resto do mercado, via empréstimos concedidos. Tal hipótese corresponde precisamente às condições de uma expansão do crédito circulante. Assim sendo, nosso exame equivale a uma análise do processo provocado pela expansão do crédito. Ao proceder a essa análise, precisamos novamente fazer referência ao prêmio compensatório. Já foi mencionado que, quando uma expansão de crédito está apenas começando, o correspondente prêmio compensatório positivo ainda não se manifesta. Um prêmio compensatório só pode surgir quando a quantidade adicional de moeda, entre parênteses, no sentido amplo, já começou a afetar os preços das mercadorias e serviços. Mas, na medida em que a expansão de crédito prossegue e que quantidades adicionais de meios fiduciários são injetados no mercado de crédito, aumenta a pressão sobre a taxa bruta de juros do mercado. A taxa bruta de mercado deveria aumentar em decorrência do contínuo aumento do prêmio compensatório positivo, provocada pelo progresso do processo expansionista. Mas, enquanto subsistir a expansão do crédito, a taxa bruta de mercado continua atrasada em relação ao valor que seria necessário para cobrir o juro originário e o prêmio compensatório positivo. É necessário acentuar esse ponto para evidenciar a inconsistência dos critérios habitualmente adotados pelas pessoas para distinguir entre o que consideram taxas de juros altas ou baixas. É comum considerar apenas o valor numérico das taxas ou a tendência que as mesmas apresentam. A opinião pública considera como normal uma taxa entre 3% e 5%. Quando a taxa de mercado passa desse nível ou quando as taxas de mercado, independentemente de sua relação aritmética, aumentam em relação ao nível anterior, as pessoas acreditam estar expressando-se corretamente ao falar de juros altos ou em alta. Diante desses erros, é necessário enfatizar que, numa situação de aumento geral de preços, queda do poder aquisitivo da unidade monetária, para que se possa considerar que a taxa bruta de juros do mercado não se tenha alterado, é preciso que ela contenha um adequado prêmio compensatório positivo. Nesse sentido, no outono de 1923, a taxa de desconto de Heisenbank alemão de 90% era uma taxa baixa, na verdade, uma taxa ridiculamente baixa, uma vez que era consideravelmente menor que o prêmio compensatório e não deixava nenhuma margem para os outros componentes da taxa bruta de juros do mercado. Essencialmente, esse mesmo fenômeno se manifesta em todos os casos de expansão creditícia prolongada. As taxas brutas de juros do mercado aumentam ao longo do custo da expansão, mas não acompanham o correspondente aumento dos preços em geral. Ao analisar o processo de expansão do crédito, suponhamos que o processo de ajustamento do sistema econômico aos dados do mercado e o movimento em direção ao estabelecimento dos preços finais e das taxas de juros finais sejam perturbados por um novo dado, a saber, uma quantidade adicional de meios fiduciários ofertada no mercado de crédito. Pela taxa bruta de juros prevalecente do mercado, Na véspera dessa perturbação, todos os que quisessem tomar empréstimos devidamente considerado componente empresarial poderiam obter todo o crédito que desejassem. Empréstimos adicionais só poderiam ser colocados a uma menor taxa bruta de mercado. Não importa se essa queda na taxa bruta de mercado se revele através de uma redução numérica na percentagem estipulada nos contratos de empréstimos. Poderia ocorrer que as taxas de juros nominais permanecessem inalteradas e que a expansão se manifestasse no fato de que a essas taxas fossem feitos empréstimos que não seriam anteriormente graças ao valor da componente empresarial a ser incluída. Esse resultado também equivale a uma queda nas taxas brutas de mercado e produz as mesmas consequências. Uma queda na taxa bruta de juros do mercado afeta os cálculos do empresário no que diz respeito à lucratividade de seus projetos. O homem de negócios considera nos seus cálculos, quando planeja algum empreendimento, não só os fatores materiais de produção, os salários e os futuros preços dos produtos que irá produzir, mas também as taxas de juros. O resultado desses cálculos mostra ao homem de negócios se um determinado projeto será lucrativo ou não. Mostra-lhe que investimentos podem ser feitos no presente estágio da relação entre a valoração que o público faz dos bens futuros e a dos bens presentes. Compatibiliza suas ações com essa valoração e impede-lhe de realizar projetos que o público não aprovaria por causa da correspondente expansão do período de espera. Força-o a empregar os bens de capital disponíveis de maneira a melhor satisfazer as necessidades mais urgentes dos consumidores. Mas uma queda na taxa de juros decorrente de uma expansão do crédito falseia o cálculo empresarial. Embora a quantidade de bens de capital disponíveis não tenha aumentado, o cálculo emprega parâmetros que só seriam utilizáveis se esse aumento tivesse ocorrido. O resultado, portanto, é enganador. Esses cálculos fazem com que alguns projetos pareçam viáveis e exequíveis quando um cálculo correto, baseados numa taxa de juros não deformada pela expansão de crédito, mostraria a sua inviabilidade. Os empresários se lançam na realização desses projetos. A atividade empresarial fica estimulada. Tem início um boom. A demanda adicional provocada pelos empresários que estão expandindo seus negócios tende a aumentar os preços dos bens de produção e dos salários. Com o aumento dos salários, o preço dos bens de consumo também aumenta. Além disso, os empresários também contribuem para o aumento dos bens de consumo, uma vez que, iludidos pelos falsos ganhos que a sua contabilidade indica, dispõem-se a consumir mais. A alta geral de preços espalha otimismo. Se pelo menos os preços dos bens de produção tivessem aumentado e os dos bens de consumo não tivessem sido afetados, os empresários seriam mais cautelosos. Teriam dúvidas quanto à viabilidade de seus planos, uma vez que o aumento no custo de produção perturbaria os seus cálculos. Mas a expansão da demanda por bens de consumo, possibilitando uma expansão de vendas, apesar dos preços maiores, tranquiliza os empresários. Mantém-lhes a confiança na ideia de que a produção será lucrativa, apesar dos maiores custos envolvidos, decidem, então, ir adiante. Evidentemente, para poderem continuar a produzir nesta maior escala provocada pela expansão do crédito, todos os empresários, tanto os que expandiram suas atividades, como os que continuam produzindo o mesmo que antes, precisam de mais recursos, uma vez que os custos de produção são agora maiores. Se a expansão de crédito consiste em uma única injeção, não repetida, de uma determinada quantidade de moeda fiduciária no mercado de crédito, o boom não poderá durar muito tempo. Os empresários não conseguem obter os recursos de que necessitam para dar continuidade aos seus projetos. A taxa bruta de juros do mercado aumenta porque a maior demanda por empréstimos não é contrabalanceada por um correspondente aumento na quantidade de moeda disponível para empréstimo. Os preços das mercadorias caem porque alguns empresários vendem seus estoques e outros se abstêm de comprar. A atividade empresarial se contrai novamente. A alta termina porque as forças que a provocaram deixaram de atuar. A quantidade adicional de crédito circulante esgotou a sua capacidade de influir sobre preços e salários. Os preços, os salários e os vários encaixes individuais ajustam-se à nova relação monetária, deslocam-se em direção ao estado final que corresponde a essa nova relação monetária sem serem desviados por novas injeções de meios fiduciários adicionais. A taxa de juros originário correlativo a essa nova estrutura do mercado age com todo o seu peso sobre a taxa bruta de juros do mercado. A taxa bruta de juros já não está mais sujeita às influências perturbadoras das mudanças na quantidade de moeda, entre parênteses, no sentido amplo, provocadas por variações dos encaixes. A principal falha de todas as tentativas de explicar o boom consiste precisamente em não levar na devida conta as mudanças na quantidade de moeda ou dos meios fiduciários. Um aumento geral dos preços só pode ocorrer se houver uma queda na oferta de todas as mercadorias ou um aumento na quantidade de moeda, entre parênteses, no sentido amplo. Fecha parênteses. Admitamos, só para argumentar, que essas explicações não monetárias do período de alta e do ciclo econômico estejam corretas. Os preços sobem e a atividade econômica se expande sem que tenha habido qualquer aumento na quantidade de moeda. Se fosse assim, surgiria logo uma tendência de queda nos preços. A demanda por empréstimos aumentaria, as taxas brutas de juros do mercado subiriam e o boom teria vida curta. Na verdade, todas as teorias não monetárias do ciclo econômico supõem tacitamente ou deveriam logicamente fazê-lo a ideia de que a expansão do crédito é um fenômeno concomitante ao período de alta. São forçadas a admitir que, na ausência de uma expansão do crédito, nenhuma alta poderia emergir e que o aumento da quantidade de moeda, entre parênteses, no sentido amplo, fecha parênteses, é uma condição necessária da alta geral dos preços. Daí resulta, pois, que, examinadas mais de perto, tais explicações não monetárias das flutuações cíclicas limitam-se a afirmar que a expansão do crédito, embora seja um requisito indispensável para que pudesse ocorrer um boom, não constitui, por si só, uma condição suficiente para provocá-lo, sendo necessária a ocorrência de outras circunstâncias. Mesmo nesse sentido mais restrito, os ensinamentos das teorias não monetárias são inúteis. É evidente que toda expansão do crédito deverá provocar um período de alta como já descrito acima. Isso só não ocorrerá se a expansão do crédito for contrabalanceada simultaneamente por outro fator. Se, por exemplo, enquanto os bancos expandem o crédito, as pessoas estiverem convencidas de que o governo irá confiscar pela via tributária todo o lucro excedente ou de que irá impedir que a expansão do crédito prossiga tão logo à expansão do gasto público, um piprinque, resulte numa elevação de preços, não poderá haver um boom. Os empresários se absterão de expandir os seus negócios com a ajuda do dinheiro barato oferecido pelos bancos, porque não podem aumentar os seus ganhos. É necessário mencionar este fato, porque ele explica o fracasso das medidas de expansão do investimento público adotadas ao tempo do New Deal, bem como outros eventos dos anos de 1930. O boom só pode perdurar enquanto a expansão do crédito progredir num ritmo cada vez maior. O boom terminará assim que quantidades adicionais de meios fiduciários deixem de ser injetadas no mercado de crédito, mas não poderá durar eternamente mesmo se a inflação e a expansão do crédito prosseguirem indefinidamente. Chegaria o momento em que a ilimitada expansão do crédito não poderia mais prosseguir. Chegaria o momento da alta de pânico, crack-up-boom, e da quebra do sistema monetário. A essência da teoria monetária consiste na percepção de que as mudanças na relação monetária provocadas por variações dos encaixes não afetam os vários preços, salários e taxas de juros nem ao mesmo tempo nem na mesma proporção. Se não houvesse essa desigualdade, a moeda seria neutra. As mudanças na relação monetária não afetariam a estrutura dos negócios, o tamanho e a orientação dos vários setores da indústria, o consumo, a riqueza e a renda dos vários extratos da população. Se fosse assim, a taxa bruta de juros do mercado também não seria afetada, nem transitória, nem definitivamente, pelas mudanças no âmbito da moeda e do crédito circulante. O fato de que a taxa de juros originário seja afetada por essas mudanças decorre das repercussões desiguais que as mesmas provocam na riqueza e na renda dos vários indivíduos. O fato de que, independentemente das variações na taxa de juros originário, a taxa bruta de mercado seja temporariamente afetada é, em si mesmo, uma manifestação dessa desigualdade. Se a quantidade adicional de moeda entra no sistema econômico, de maneira a só atingir o mercado de crédito após já ter provocado um aumento nos preços das mercadorias e dos salários, esses efeitos imediatos e temporários sobre a taxa bruta de mercado, se existirem, serão muito pequenos. A taxa bruta de juros do mercado é tão mais violentamente afetada quanto mais cedo a injeção da quantidade adicional da moeda ou de meios fiduciários atingirem o mercado de crédito. Quando, numa expansão do crédito, a quantidade total de substitutos de moeda é utilizada para conceder empréstimos às empresas, a produção se expande. Os empresários tomam a iniciativa de expandir a produção seja lateralmente entre parênteses, isto é, sem aumentar o período de produção da indústria considerada fecha parênteses, seja longitudinalmente entre parênteses, isto é, estendendo o período de produção fecha parênteses. Em ambos os casos, as instalações adicionais exigem o investimento de fatores de produção adicionais, mas a quantidade de bens de capital disponíveis para investimento não aumentou. A expansão de crédito, por outro lado, também não provoca uma restrição do consumo. É verdade, como já foi assinalado anteriormente ao tratarmos da poupança forçada, que, na medida em que a expansão aumenta, uma parte da população será compelida a restringir seu consumo, mas dependerá das condições específicas de cada caso de expansão do crédito, o fato de essa poupança forçada de alguns grupos de pessoas serem suficientes para compensar o aumento de consumo de outros grupos, provocando, assim, um aumento líquido da poupança no mercado como um todo. De qualquer modo, a consequência imediata da expansão do crédito é um aumento no consumo efetuado pelos assalariados, cujos salários aumentaram graças ao acréscimo da demanda por mão de obra provocada pelos empresários que estão expandindo suas atividades. Suponhamos, só para argumentar, que o aumento de consumo daqueles assalariados favorecidos pela inflação e a poupança forçada dos outros grupos que se viram prejudicados por ela fossem iguais e que, portanto, o consumo total não se tivesse alterado. Nesse caso, a situação seria a seguinte. A alteração na produção teria sido efetuada pelo aumento do período de espera, mas a demanda por bens de consumo não teria diminuído o que teria sido necessário para que as reservas consumíveis durassem por um período maior. Evidentemente, este fato resultaria no aumento dos preços dos bens de consumo, o que provocaria uma tendência à poupança forçada. Entretanto, esse aumento nos preços dos bens de consumo fortaleceria a tendência de expansão da atividade econômica. Os empresários, a partir do fato de que a demanda e os preços estão subindo, concluiriam que vale a pena investir e produzir mais, seguiriam adiante e a intensificação de suas atividades provocaria novo aumento nos preços dos bens de consumo. Os negócios se expandiriam enquanto os bancos continuassem a expandir o crédito. Ao se iniciar a expansão creditícia, já estão em operação todos os processos de produção que são considerados rentáveis nas condições exigentes no mercado. O sistema caminha para um estado no qual todos os que quisessem ganhar salário encontrariam emprego e todos os fatores de produção não conversíveis seriam empregados na medida em que a demanda dos consumidores e a quantidade disponível de fatores materiais não específicos e de mão de obra o permitissem. A produção só pode continuar a se expandir se a quantidade de bens de capital for aumentada por uma poupança adicional, isto é, por um excedente da produção sobre o consumo. O traço característico de alta provocada pela expansão do crédito consiste no fato de que esses bens de capital adicionais ainda não estão disponíveis. Os bens de capital necessários à expansão das atividades empresariais terão de ser retirados de outras linhas de produção. Denominemos de P a quantidade de bens de capital disponíveis ao se iniciar a expansão de crédito e de G a quantidade total de bens de consumo que P poderia, num certo período de tempo, colocar à disposição dos consumidores sem prejuízo da produção futura. Nesse momento, os empresários, seduzidos pela expansão de crédito, se lançam na produção de uma quantidade adicional G3 de bens de consumo do mesmo tipo que os anteriormente produzidos e de uma quantidade G4 de bens de uma espécie que até então não havia sido produzida. Para a produção de G3 é necessária uma quantidade P3 de bens de capital e para a produção de G4 uma quantidade P4. Mas como, segundo a hipótese que formulamos, a quantidade de bens de capital disponíveis não se alterou, as quantidades P3 e P4 não existem. É precisamente este fato que distingue a alta artificial provocada pela expansão do crédito de uma expansão normal, da produção que só pode ser provocada pela existência real de P3 e P4. Denominemos DR a quantidade de bens de capital que precisa ser subtraída da produção total num determinado período de tempo a fim de ser reinvestida para repor aquelas partes DP que foram usadas durante o processo de produção. Se a quantidade R for usada para essa reposição, estaremos em condições de produzir de novo G no período seguinte. Se R deixa de ser empregado com esse propósito, P será reduzido de R e P-R produzirá no período seguinte apenas G-A. Podemos ainda supor que o sistema econômico afetado pela expansão de crédito seja um sistema em crescimento. Produzirá normalmente, por assim dizer, no período de tempo precedente à expansão de crédito um excedente de bens de capital P1 mais P2. Se não houvesse expansão de crédito, P1 seria empregado na produção de uma quantidade adicional G1 do mesmo tipo de bens produzidos anteriormente e P2 na produção de uma quantidade G2 de bens que até então não eram produzidos. A quantidade total de bens de capital que está à disposição dos empresários e com a qual podem contar nos seus planos é R mais P1 mais P2. Entretanto, iludidos pelo dinheiro barato, eles agem como se R mais P1 mais P2 mais P3 mais P4 estivessem disponíveis e como se tivessem condições de produzir não apenas G mais G1 mais G2 mas, além disso, G3 mais G4 disputam entre si oferecendo preços cada vez maiores para obter uma parte do total de bens de capital que é insuficiente para a realização de seus planos excessivamente ambiciosos. Essa alta dos preços dos bens de produção pode, no início, superar o aumento dos preços dos bens de consumo, pode, assim, provocar uma tendência de queda na taxa de juros originário, mas, com o progresso do movimento expansionista, o aumento nos preços dos bens de consumo ultrapassará o aumento nos preços dos bens de produção. Pode, assim, provocar uma tendência de queda na taxa de juros originário, mas, com o progresso do movimento expansionista, o aumento nos preços dos bens de consumo ultrapassará o aumento nos preços dos bens de produção. A elevação dos salários e os ganhos adicionais dos capitalistas empresários e fazendeiros, embora sejam em grande parte meramente aparentes, intensificam a demanda por bens de consumo. Não há necessidade de analisar a afirmação dos defensores da expansão do crédito, segundo o qual, um boom pode, realmente, por meio de poupança forçada, aumentar a quantidade total de bens de consumo. De qualquer modo, é certo que a intensificação da demanda por bens de consumo afeta o mercado no momento em que os investimentos adicionais ainda não estão em condições de produzir. Aumenta a diferença entre os preços dos bens presentes em relação aos bens futuros. Uma tendência de aumento na taxa de juros originário substitui a tendência em sentido contrário que, possivelmente, teria vigorado nos estágios anteriores da expansão. Essa tendência de alta taxa de juros originário e o surgimento de um prêmio compensatório positivo explicam algumas características do período de alta. Os bancos se veem diante de uma maior demanda por empréstimos e adiantamentos. Os empresários estão dispostos a tomar empréstimos a taxa bruta de juros maiores. Continuam tomando emprestado apesar de os bancos cobrarem juros cada vez maiores. Numericamente, as taxas brutas de juros são superiores às que vigoram no início da expansão. Não obstante, do ponto de vista catalático, são insuficientes para cobrir o juro originário mais o componente empresarial e o prêmio compensatório. Os bancos, ao concederem empréstimos em condições mais onerosas, acreditam ter feito o necessário para terminar com a especulação mansa. Pensam que os críticos que os condenam por atiçar as chamas da alta frenética do mercado estão equivocados. Não percebem que ao injetar cada vez mais meios fiduciários no mercado estão de fato alimentando o fogo. É o aumento continuado da quantidade de meios fiduciários que produz, alimenta e acelera o boom. O valor da taxa bruta de juros do mercado é apenas uma consequência do aumento dos meios fiduciários. Se quisermos saber se está havendo ou não expansão de crédito, devemos examinar a quantidade existente de meios fiduciários e não a expressão numérica da taxa de juros. Costuma-se descrever o boom como um período de excesso de investimento. Entretanto, só é possível haver investimento adicional na medida em que haja uma quantidade adicional disponível de bens de capital. Como exceção feita à poupança forçada, o período de alta em si não resulta numa restrição, mas, ao contrário, num aumento do consumo. É impossível que, por seu intermédio, surjam os bens de capital necessários aos novos investimentos. A essência da expansão de crédito não é o excesso de investimento, é o investimento no setor errado, isto é, o mau investimento. Os empresários empregam a quantidade disponível R mais P1 mais P2 mais P3 mais P4. Aumentam seus investimentos numa escala superior a que os bens de capital disponíveis permitiriam. Seus projetos são irrealizáveis por causa da insuficiência de bens de capital. fracassarão mais cedo ou mais tarde. O inevitável final da expansão de crédito torna visíveis os erros cometidos. Há indústrias que não podem ser utilizadas porque lhes faltam fatores complementares que ainda nem são produzidos. Há mercadorias que não podem ser vendidas porque os consumidores estão mais interessados em comprar outros bens que, por sua vez, não são produzidos em quantidade suficiente. Há instalações cuja construção está paralisada por ter ficado óbvio que são antieconômicas. O erro de crer que a característica essencial do boom é o excesso de investimento e não o mau investimento se deve ao hábito de julgar a situação apenas pelos seus aspectos perceptíveis e tangíveis. O observador percebe apenas os maus investimentos que são visíveis e não chega a perceber que são inviáveis porque faltam outros, aqueles necessários à produção dos fatores complementares de produção e à produção de bens de consumo de que o público necessita com mais urgência. As condições tecnológicas obrigam a que a expansão de produtos só tenha início após a expansão das instalações que produzem bens de uma ordem mais afastada dos bens de consumo acabados. Para expandir a produção de calçados, roupas, automóveis, móveis, casas, é preciso primeiro expandir a produção de ferro, aço, cobre e outros bens do mesmo gênero. Ao empregar a quantidade de R mais P1 mais P2, que seria suficiente para produzir A mais G1 mais G2 como se fosse R mais P1 mais P2 mais P3 mais P4. E, portanto, suficiente para produzir A mais G1 mais G2 mais G3 mais G4. É preciso, em primeiro lugar, aumentar a produção de produtos e estruturas que, por razões físicas, são necessárias antes das demais. A classe empresarial globalmente considerada está, por assim dizer, na posição de um mestre de obras cuja tarefa é construir uma casa com uma quantidade limitada de materiais de construção. Se o nosso mestre de obras superestimar a quantidade disponível, elaborará um projeto para o qual os meios ao seu dispor não são suficientes. Superdimensiona as fundações e, só mais tarde, ao prosseguir a construção, percebe que faltam materiais para terminar a estrutura da casa. É claro que o erro do nosso mestre de obras não foi fazer um excessivo de investimento, mas empregar inadequadamente os meios que tinha à sua disposição. Não menos errado é acreditar que a crise teria sido provocada por excessiva conversão de capital circulante em capital fixo. O empresário, quando chega à crise e a correspondente restrição ao crédito, tem razão em lamentar o fato de ter gasto muito na ampliação de suas instalações e na compra de equipamento durável. Estaria melhor se tivesse usado os seus recursos na gestão normal do seu negócio. Entretanto, não são as matérias-primas, os produtos básicos, os semi-acabados e os alimentos que estão escassos no momento em que a alta se transforma em depressão. Ao contrário, a crise se caracteriza precisamente pelo fato de que esses bens são ofertados em tais quantidades que seus preços caem acentuadamente. As afirmativas anteriores explicam por que uma expansão nas instalações de produção, na capacidade de produção das indústrias pesadas e na fabricação de bens de produção duráveis constitui o traço mais marcante do boom. Os jornalistas especializados em economia e finanças estavam certos quando, por mais de 100 anos, consideraram as cifras de produção dessas indústrias, assim como as da construção, como índice da flutuação da atividade econômica. Erraram apenas ao falar de um alegado excesso de investimento. É claro que o boom afeta também as indústrias de bens de consumo. Elas também investem mais e expandem sua capacidade de produção. Entretanto, as novas fábricas e as novas ampliações não produzem necessariamente os produtos mais intensamente desejados pelo público. Provavelmente foram construídas segundo o plano geral que visava a produzir R mais G1 mais G2 mais G3 mais G4. O fracasso desse plano superdimensionado torna evidente a sua inviabilidade. Nem sempre o boom é acompanhado por uma alta acentuada dos preços das mercadorias. O aumento da quantidade de meios fiduciários tem sempre a capacidade potencial de fazer os preços subirem. Mas, pode ocorrer que, ao mesmo tempo, forças atuando em sentido oposto sejam suficientemente fortes para manter o aumento dentro de certos limites ou até mesmo suprimi-los completamente. O período da história, durante o qual o funcionamento suave e tranquilo do mercado foi repetido às vezes perturbado por iniciativas expansionistas, não deixou de ser uma época de contínuo progresso econômico. O constante aumento da acumulação de novos capitais tornou possível o avanço tecnológico. A produção por unidade de aporte aumentou e as empresas encheram as prateleiras com quantidades crescentes de mercadorias baratas. Se o concomitante aumento na quantidade de moeda, entre parênteses, no sentido amplo, tivesse sido menor do que realmente foi, teria havido uma baixa nos preços de todas as mercadorias. A expansão do crédito dos nossos tempos tem estado sempre inserida num contexto em que fatores poderosos contrabalançam sua tendência de aumentar os preços. Em geral, nesse choque de forças opostas, houve uma preponderância daquelas que provocavam aumento dos preços. Mas, em alguns casos excepcionais, o movimento de alta foi apenas ligeiro. O exemplo mais notável nos foi proporcionado pelo boom americano de 1926 a 1929. As características essenciais de uma expansão de crédito não variam por existirem esses casos particulares. O que induz um empresário a se lançar num determinado projeto não são os preços altos ou os preços baixos em si, mas uma diferença entre os custos de produção, inclusive juros sobre o capital necessário e os preços previstos para os produtos a serem produzidos. Uma diminuição da taxa bruta de mercado, como a que é provocada pela expansão de crédito, faz com que certos projetos passem a ser considerados lucrativos quando anteriormente não o eram. Faz com que R mais P1 mais P2 sejam empregados como se fossem R mais P1 mais P2 mais P3 mais P4. faz surgir uma estrutura de investimentos e de atividades produtoras que não é compatível com a quantidade real de bens de capital e que mais cedo ou mais tarde entrará em colapso. Às vezes, as mudanças de preço de que estamos tratando são compensadas por uma tendência geral de aumento do poder aquisitivo, resultando dessa interação de forças contrárias, o que geralmente se denomina de estabilização de preços. Tal circunstância modifica apenas alguns aspectos acessórios do processo. É evidente que, quaisquer que sejam as condições, nenhuma manipulação dos bancos poderá prover o sistema econômico com bens de capital. O que é necessário para uma saudável expansão da produção são bens de capital adicionais e não moeda ou meios fiduciários. O boom, provocado pela expansão do crédito, é um castelo de cartas construído com notas e depósitos bancários. Não consegue ficar de pé. O colapso surge quando os bancos, assustados com o ritmo acelerado do boom, começam a se abster de continuar expandindo o crédito. O boom só pode continuar enquanto os bancos estejam dispostos a conceder generosamente às empresas todos os créditos necessários à execução de seus projetos ambiciosos, em completo desacordo com a real disponibilidade de fatores de produção e com as valorações dos consumidores. Esses planos ilusórios, que parecem viáveis graças à deformação do cálculo econômico provocada pela política de dinheiro barato, só podem ser levados adiante se novos créditos forem concedidos a taxas brutas de mercado, artificialmente baixas em relação ao valor que teriam no mercado de crédito isento dessas manipulações. É essa margem que lhes dá uma falsa aparência de lucratividade. A mudança no comportamento dos bancos não cria crise, apenas torna visíveis os danos provocados pelos equívocos cometidos pelas empresas durante o período de boom. Mesmo que os bancos insistissem em manter teimosamente suas políticas expansionistas, o boom não poderia durar eternamente. Qualquer tentativa de substituir bens de capital não existente entre parêntese, especificamente as quantidades P3 e P4 por meios fiduciários está fadada ao fracasso. Se a expansão do crédito não for interrompida a tempo, o boom se transforma numa alta de pânico, Crack Up Boom. Começa a fuga para os valores reais e o sistema monetário desmorona. Todavia, como regra geral, no passado os bancos não deixaram as coisas chegarem a esse extremo, ficaram alarmados quando a catástrofe final ainda estava longe. Tão logo seja interrompido o fluxo de meios fiduciários adicionais, o castelo de cartas do boom desmorona. Os empresários se veem obrigados a restringir suas atividades porque lhes faltam os fundos para manter a escala exagerada em que se engajaram. Os preços caem abruptamente porque essas empresas em dificuldades tentam fazer caixa vendendo seus estoques a qualquer preço. Fábricas são fechadas, construções são paralisadas antes de seu término, trabalhadores são dispensados. Como de um lado, muitas empresas necessitam desesperadamente de dinheiro para evitar a insolvência e de outro, nenhuma empresa inspira confiança, o componente empresarial da taxa bruta de juros do mercado sobe para níveis demasiadamente altos. São circunstâncias acidentais de ordem institucional e psicológica que acabam transformando a crise em pânico. Podemos deixar para os historiadores a tarefa de descrever esses acontecimentos lamentáveis. Não é tarefa da teoria catalática descrever em detalhes as calamidades dos dias e semanas de pânico, nem alongar-se sobre seus aspectos por vezes grotescos. A economia não tem interesse no que é acidental e depende das circunstâncias históricas específicas de cada caso. Ao contrário, seu propósito é distinguir o que é essencial e necessário daquilo que é meramente adventício. Não está interessada nos aspectos psicológicos do pânico, mas apenas no fato de que um boom provocado por uma expansão de crédito conduzirá inevitavelmente a um processo vulgarmente denominado de depressão. Cabe à economia reconhecer que a depressão, na realidade, é um processo de ajuste, uma tentativa de recolocar as atividades produtoras em consonância com as condições do mercado, a quantidade de fatores de produção disponíveis, as valorações dos consumidores e, sobretudo, a taxa de juro originário resultante das valorações dos consumidores. Esses dados, entretanto, não são os mesmos que prevaleciam ao iniciar seu processo expansionista. Muitas coisas mudaram desde então. A poupança forçada e, num grau ainda maior, a poupança voluntária habitual podem ter proporcionado novos bens de capital que não foram totalmente desperdiçados pelo mau investimento e pelo sobreconsumo induzido pelo boom. As mudanças na riqueza e na renda de vários indivíduos e grupos de indivíduos serão provocadas pelas particularidades de cada movimento inflacionário, independentemente de terem qualquer relação causal com a expansão de crédito, os números e as características populacional podem ter mudado. O conhecimento tecnológico pode ter evoluído. A demanda por certos bens pode ter se alterado. O estado final a que tende o mercado já não é o mesmo para o qual tendia antes das perturbações provocadas pela expansão creditícia. Alguns investimentos feitos no período do boom, quando avaliados com o julgamento sóbrio do período de ajustamento, não mais obscurecidos pela ilusão do período de alta, revelam-se fracassos irremediáveis. Terão simplesmente de ser abandonados porque os meios recorrentes necessários à sua exploração não poderão ser recuperados com a venda de seus produtos. Esse capital circulante é mais urgentemente necessário para satisfazer outras necessidades. A prova disso é que podem ser empregados de uma maneira mais lucrativa em outros setores. Há outros maus investimentos cujas perspectivas são menos desfavoráveis. Certamente, se não fosse o cálculo mal feito, não se teriam realizado. Os investimentos que forem inconversíveis estão perdidos. Mas como são inconversíveis são um flight accompli que colocam um novo problema para a ação futura. Se as receitas obtidas com a venda de seus produtos forem superiores aos custos de operação, é vantajoso continuar a produção. Embora os preços que o público comprador esteja disposto a pagar pelos produtos não sejam suficientes para tornar lucrativo o investimento inconversível como um todo, podem ser suficientes para remunerar pelo menos uma fração, por menor que seja do investimento. Nesse caso, o resto do investimento deve ser considerado como despesa sem contrapartida, como capital desperdiçado e perdido. Se olharmos esse resultado do ponto de vista dos consumidores, a conclusão é certamente a mesma. Os consumidores estariam mais bem servidos se as ilusões criadas pela política de dinheiro fácil não tivessem seduzido os empresários a desperdiçar bens de capital escassos, investindo-os para satisfazer necessidades menos urgentes e, desta forma, impedindo que necessidades mais urgentes fossem atendidas. Agora, não há mais nada a fazer. A situação é irrevogável. Por ora, terão de renunciar a certas amenidades que poderiam desfrutar se o boom não tivesse gerado o mau investimento. Mas, por outro lado, podem encontrar uma compensação parcial no fato de poderem desfrutar agora de uma satisfação que estaria fora de seu alcance se o curso regular da economia não tivesse sido perturbado pela orgia do boom. É uma compensação apenas superficial, uma vez que os bens que não chegaram a ser fabricados, por causa do emprego inadequado dos bens de capital, eram muito mais desejados do que esses que, por assim dizer, o substituiriam. Mas, nas circunstâncias e condições atuais, não lhes resta outra escolha. O resultado final da expansão do crédito é um empobrecimento geral. Alguns podem ter aumentado sua riqueza, não deixaram que a histeria coletiva ofuscasse a sua razão e se aproveitaram das oportunidades proporcionadas pela mobilidade dos investidores. Outros indivíduos ou grupos de indivíduos podem ter sido favorecidos sem qualquer mérito próprio pelo simples fato de que os bens que vendiam aumentaram de preço antes dos bens que compravam. Mas, a imensa maioria terá de pagar a conta do mau investimento e sobre o consumo ocorrido durante o boom. Devemos evitar que o termo empobrecimento seja mal interpretado. Não significa necessariamente que tenha havido um empobrecimento em relação às condições que prevaleciam antes de iniciar-se a expansão do crédito. A ocorrência ou não de um empobrecimento nesse sentido depende das circunstâncias específicas de cada caso. Não pode ser apoditicamente previsto pela cataláxia. A cataláxia, quando afirma que o empobrecimento é uma consequência inevitável da expansão do crédito, refere-se ao empobrecimento em relação ao estado de coisas que haveria de resultar se não tivesse havido a expansão de crédito e o boom. O traço característico da história econômica do capitalismo é o de ter havido, nesse período, um progresso econômico ininterrupto, um aumento constante na quantidade de bens de capital disponíveis e uma tendência permanente de melhoria do padrão de vida em geral. O ritmo desse progresso é tão rápido que mesmo durante um período de boom pode ser suficiente para compensar as perdas que estão simultaneamente sendo causadas pelo mau investimento e pelo excesso de consumo. Neste caso, o sistema econômico em geral prosperou durante o boom, terá empobrecido se comparado com a maior prosperidade que poderia ter havido, não fosse o desperdício. A alegada ausência de depressões numa organização totalitária Muitos autores socialistas afirmam que a recorrência de depressões e de crises econômicas é um fenômeno inerente ao sistema capitalista de produção. Por outro lado, dizem eles, em um sistema socialista, isso não ocorreria. Como já ficou evidente e serão novamente mostradas mais adiante, as flutuações cíclicas da atividade econômica não é uma decorrência do livre funcionamento do mercado, mas uma consequência da interferência do governo com o objetivo de reduzir a taxa de juros abaixo do nível que o mercado livre afixaria. Por ora, vamos examinar apenas a alegada estabilidade prometida pelo planejamento socialista. Antes de tudo, é essencial compreender que o que faz a crise surgir é o processo democrático de mercado. Os consumidores não aprovam a utilização que os empresários deram aos fatores de produção, manifestam sua desaprovação comprando ou deixando de comprar. Os empresários, seduzidos pelas ilusões de uma taxa bruta de juros do mercado artificialmente baixa, deixaram de fazer os investimentos que melhor atenderiam as necessidades mais urgentes do público. E tão logo termine a expansão do crédito, esses erros ficarão evidentes. As atitudes dos consumidores forçam os empresários a ajustar novamente suas atividades para que as necessidades sejam atendidas da melhor maneira possível. Esse processo de depuração dos erros cometidos no boom e de realinhamento com os desejos dos consumidores é o que habitualmente se denomina de depressão. Numa economia socialista, só são considerados os julgamentos de valor do governo. As pessoas não têm meios de fazer prevalecer os seus julgamentos de valor. Um ditador não se preocupa em saber se as massas aprovam sua decisão sobre quanto deve ser consagrado ao consumo e ao investimento adicional. Se o ditador investir mais e assim restringir os meios disponíveis para consumo, o povo deve comer menos e calar a boca. Não há crise porque os indivíduos não têm oportunidade de manifestar sua insatisfação. Onde não há nenhuma atividade empresarial, esta não pode ser nem boa nem má. Pode haver escassez e fome, mas não depressão no sentido com que esse termo é usado na economia de mercado. Onde os indivíduos não têm liberdade de escolher, não há como protestar contra os métodos usados por aqueles que dirigem as atividades de produção. 7. Os efeitos da deflação e da contração do crédito sobre a taxa bruta e juro do mercado. Suponhamos que, durante um processo deflacionário, a quantia total pela qual se reduzirá a quantidade de moeda, entre parênteses, no sentido amplo, fecha parênteses, seja retirada do mercado de crédito. Assim sendo, o mercado de crédito e a taxa bruta de juros são afetados desde o primeiro instante pela mudança ocorrida na relação monetária, antes mesmo que tenha ocorrido qualquer mudança nos preços das mercadorias e serviços. Podemos, por exemplo, imaginar que um governo, ao desejar provocar uma deflação, coloque títulos da dívida pública no mercado e destrua o papel moeda assim recebido. Esse procedimento foi adotado inúmeras vezes nos últimos 200 anos. A ideia era, depois de um período prolongado de inflação, fazer com que a unidade monetária nacional voltasse a ter a sua paridade metálica. Na maior parte dos casos, esses projetos deflacionários foram logo abandonados em virtude da crescente oposição à sua execução e, mais ainda, do ônus que representavam para o Tesouro Nacional. Podemos também supor que os bancos assustados com a crise provocada pela expansão do crédito procurassem aumentar as suas reservas em relação ao seu próprio passivo, restringindo, portanto, o crédito circulante. Uma terceira possibilidade consistiria em supor que a crise resultou na falência de bancos que concediam crédito circulante e que a suspensão dos meios fiduciários emitidos por esses bancos reduziria a quantidade de crédito disponível no mercado. Em todos esses casos, segue-se uma tendência temporária de alta na taxa bruta de juros do mercado. Projetos que antes pareciam lucrativos deixam de selo. Surge uma tendência de queda nos preços dos fatores de produção e, mais tarde, também nos preços dos bens de consumo. O mercado fica frouxo. O impasse só termina quando os preços e salários se ajustam à nova relação monetária. Quando isso ocorre, o mercado de crédito também se adapta ao novo estado de coisas e a taxa bruta de juros do mercado deixa de ser perturbada pela falta de oferta de empréstimos. Assim, uma alta na taxa bruta de juros do mercado, provocada por variações nos encaixes, produz uma temporária estagnação da atividade econômica. A deflação e a contração são elementos perturbadores do funcionamento normal da atividade econômica. Não obstante, constituiria um erro grave considerar a deflação e a contração como se fosse simplesmente uma contrapartida da inflação e da expansão. A expansão, no início, gera uma ilusória sensação de prosperidade, faz com que a maioria ou até mesmo todos sintam-se melhor devida. É sedutora. É preciso um esforço moral pouco comum para resistir à tentação. Por outro lado, a contração gera imediatamente situações que todos consideram desagradáveis. Sua impopularidade ultrapassa até mesmo a popularidade da expansão. Suscita uma oposição muito forte. As forças que a combatem logo se tornam irresistíveis. A moeda fiat e os empréstimos baratos ao governo enchem as arcas do tesouro. A deflação esvazia os seus cofres. A expansão do crédito é vantajosa para os bancos. A contração é uma punição. A inflação e a expansão são tentadoras enquanto que a deflação e a contração são desagradáveis. Mas a diferença entre esses dois modos opostos de manipular a moeda e o crédito não consiste apenas no fato de ser um popular e o outro ser universalmente detestado. A deflação e a contração têm menos possibilidade de causar danos do que a inflação e a deflação não apenas porque raramente se recorre a elas. São também menos desastrosas graças aos efeitos que lhe são inerentes. A expansão desperdiça fatores escassos de produção ao engendrar maus investimentos e excesso de consumo. Quando termina é preciso um penoso processo de recuperação para eliminar o empobrecimento que provocou. A contração entretanto não provoca mau investimento nem excesso de consumo. A restrição temporária da atividade econômica coincide geralmente com uma queda no consumo por parte dos trabalhadores que foram dispensados e dos proprietários de fatores materiais de produção cujas vendas diminuíram. Não deixa sequelas. Quando a contração termina o processo de recuperação não tem que repor as perdas ocorridas por consumo de capital. A deflação e a restrição do crédito nunca representaram um papel digno de nota na história econômica. Os exemplos mais salientes nos foram proporcionados pela Inglaterra ao pretender retornar depois das guerras napoleônicas e depois da Primeira Guerra Mundial a paridade que prevalecia antes dessas guerras. Em ambos os casos o parlamento e o governo adotaram a política deflacionista sem ponderar devidamente os prósios contra os dois métodos existentes para um retorno ao padrão ouro. É compreensível que assim tenham agido no segundo decênio do século XIX já que naquele tempo a teoria monetária não tinha ainda esclarecido essas questões. Fazer o mesmo cem anos depois foi simplesmente uma demonstração de imperdoável ignorância da teoria econômica assim como da história econômica. A ignorância manifestou-se também ao se confundir deflação e contração com o processo de ajuste ao qual todo boom expansionista conduz. Se a crise vai provocar ou não uma restrição dos meios fiduciários em circulação é algo que depende da estrutura institucional do sistema de crédito que deu origem ao boom. Tal restrição pode ocorrer quando a crise resulta na falência de bancos que concediam crédito circulante desde que essa restrição não seja compensada por uma correspondente expansão por parte dos bancos remanescentes. Mas esse não é um fenômeno que necessariamente tenha de acompanhar a depressão. É fora de dúvida que não ocorreu nos últimos 80 anos na Europa e a extensão com que ocorreu nos Estados Unidos depois do Federal Reserve Act de 1913 tem sido grandemente exagerada. A escassez de crédito que caracteriza a crise não é causada pela contração mas pela abstenção em se continuar expandindo o crédito. Prejudica todas as empresas não só as que estão condenadas a desaparecer como também aquelas cujos negócios são estáveis e que poderiam florescer se houvesse disponibilidade de crédito. Como os débitos vincendo não são pagos os bancos ficam sem recursos para conceder créditos até mesmo para as empresas sólidas. A crise se generaliza e força todos os setores e todas as firmas a reduzirem suas atividades. Não há como evitar essas consequências secundárias do boom que as precedeu. Logo que a depressão começa houve-se por toda parte um lamento contra a deflação e um clamor popular pedindo a continuação da política expansionista. hora é verdade que mesmo que não tenha havido redução na quantidade de moeda propriamente dita e dos meios fiduciários disponíveis a depressão ocasiona um aumento no poder aquisitivo da unidade monetária provocado pelo aumento nos encaixes. Toda empresa procura aumentar seus encaixes e esses esforços afetam a relação entre a oferta e a procura de moeda entre parêntes no sentido amplo para encaixe. Esse fenômeno pode ser efetivamente denominado deflação mas seria um erro grave pensar que a queda dos preços das mercadorias seja causada por esse empenho em aumentar os encaixes. A relação causal é no sentido inverso. Os preços dos fatores de produção tanto materiais como humanos atingiram um nível extremamente alto durante o período do boom. precisam baixar para que os negócios se tornem novamente rentáveis. Os empresários aumentam seus encaixes porque se abstém de comprar bens e contratar trabalhadores enquanto a estrutura de preços e salários não se ajustar à verdadeira situação do mercado. Assim sendo, qualquer tentativa do Estado ou dos sindicatos para evitar ou retardar esse ajuste simplesmente prolonga a estagnação. Até mesmo economistas frequentemente não conseguem compreender essa concatenação. Eles argumentam assim, a estrutura de preços que se desenvolveu durante o boom foi uma consequência da pressão expansionista. se a expansão dos meios fiduciários terminasse, os preços e salários se estabilizariam. Desde que haja deflação, não haveria uma queda nos preços e salários. Esse raciocínio estaria certo se a pressão inflacionária não tivesse afetado primeiro o mercado de crédito antes de produzir seus efeitos diretamente sobre os preços das mercadorias. Suponhamos que um governo de um país isolado emita uma quantidade adicional de papel moeda com o propósito de distribuí-la entre os cidadãos de baixa renda. O aumento nos preços das mercadorias daí decorrente transtornaria a produção tenderia a deslocar a produção dos bens de consumo habitualmente adquiridos pelos grupos não subvencionados para os bens que os grupos subvencionados consomem. Se essa política de subvencionar certos grupos for mais tarde abandonada os preços dos bens demandados pelos grupos até então subvencionados diminuirão e os preços dos bens demandados pelos grupos não subvencionados aumentarão rapidamente. Mas isso não quer dizer que a unidade monetária voltaria a ter o mesmo poder aquisitivo que tinha no período pré-inflacionário a estrutura de preços ficará para sempre afetada pela aventura inflacionária a não ser que o governo retire do mercado a quantidade adicional de papel moeda que injetou sob a forma de subvenções. As coisas são diferentes quando a expansão do crédito afeta em primeiro lugar o mercado de empréstimo. Nesse caso os efeitos inflacionários são agravados pelas consequências do capital mal investido e do excesso de consumo. Na disputa por uma parcela maior dos limitados bens de capital e mão de obras disponíveis os empresários empurram o preço para um nível onde só podem manter caso a expansão continue em ritmo acelerado. Uma queda forte nos preços de todas as mercadorias e serviços é inevitável tão logo cesse o fluxo crescente de meios fiduciários. Enquanto o boom prossegue prevalece uma tendência geral de comprar a maior quantidade de mercadorias porque se espera que os preços subam ainda mais. Na depressão por outro lado as pessoas se abstêm de comprar porque esperam que os preços continuem a cair. A recuperação e o retorno à normalidade só começam quando os preços e salários estão tão baixos que um número de pessoas suficientemente grandes presume que eles não baixarão mais. Portanto a única maneira de abreviar o período de maus negócios é evitar qualquer tentativa de atrasar ou impedir a queda nos preços e salários. Somente quando a recuperação começa a ganhar impulso é que a mudança na relação monetária causada pelo aumento na quantidade de meios fiduciários começa a se refletir na estrutura de preços. A diferença entre expansão do crédito e inflação simples Ao analisar as consequências da expansão do crédito supusemos que os meios fiduciários adicionais entram no sistema de mercado via mercado de crédito sob a forma de empréstimos às empresas. Tudo o que foi dito em relação aos efeitos da expansão de crédito refere-se a essa hipótese. Existem situações entretanto nas quais os métodos técnicos e legais da expansão do crédito são usados com um propósito completamente diferente da verdadeira expansão de crédito do ponto de vista catalático. Considerações de natureza política e institucional às vezes fazem com que seja conveniente para o governo aproveitar-se das facilidades do sistema bancário como alternativa à emissão de moeda fiat. O Tesouro toma emprestado dos bancos e os bancos conseguem os recursos necessários ou através da emissão de notas bancárias adicionais ou creditando o governo numa conta corrente. Legalmente, os bancos tornam-se credores do Tesouro. Na realidade, a operação se resume a um caso típico da inflação provocada pela emissão de moeda fiat. Os meios fiduciários adicionais entram no mercado através do Tesouro que os utiliza para pagar despesas do governo. São estes gastos públicos adicionais que estimulam a expansão das atividades econômicas. A emissão dessa moeda fiat recém-criada não interfere diretamente na taxa bruta de juros do mercado. Qualquer que seja a taxa de juros que o governo pague ao banco só afetará o mercado de crédito e a taxa bruta de juros do mercado. Não considerando o surgimento de um prêmio compensatório positivo se uma parte dessa moeda fiat adicional chegar ao mercado de crédito no momento em que seus efeitos sobre os preços das mercadorias e sobre os salários ainda não se tiverem consumado. Foi essa, por exemplo, a situação nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Independentemente da política de expansão creditícia que já vinha sendo adotada antes do início da guerra, o governo contraiu pesadas dívidas com o sistema bancário. Do ponto de vista técnico, tais operações podiam ser consideradas como expansão creditícia. Na realidade, foi uma forma de emitir papel moeda. Outros países recorreram a técnicas ainda mais complicadas. O Reich alemão, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, vendeu títulos ao público. O Reich Bank financiava essas compras emprestando a maior parte dos recursos de que os compradores necessitavam e recebendo os mesmos títulos como garantia colateral, exceção feita à fração que o comprador pagava com seus próprios recursos. O papel que o banco e o público representavam na transação era meramente formal. Virtualmente, as notas bancárias adicionais eram papel moeda inconversível. É importante prestar atenção a esses fatos para não confundir as consequências da expansão do crédito propriamente dita com a inflação provocada pelo governo mediante emissão de moeda fiat. 8. A teoria monetária ou do crédito circulante relativa ao ciclo econômico. A teoria das flutuações cíclicas da atividade econômica, tal como foi elaborada pela escola monetária inglesa, era insatisfatória sob dois aspectos. Em primeiro lugar, não chegava a perceber que o crédito circulante pode ser concedido não apenas pela emissão de notas bancárias em excesso sobre as reservas do banco, mas também pela criação de depósitos em conta corrente sacáveis por meio de cheques em excesso sobre as mesmas reservas. Entre parênteses, moeda cheque, moeda bancária. Fecha parênteses. Consequentemente, não se dava conta de que depósitos à vista também podem ser usados como instrumento para expandir o crédito. Esse erro não é grave porque pode ser facilmente corrigido. Basta mostrar que tudo o que se refere à expansão de crédito é válido também para qualquer modalidade de expansão creditícia ou que importando se os meios fiduciários adicionais são notas bancárias ou depósitos. Entretanto, as teorias da escola monetária que inspiraram a legislação inglesa foram elaboradas com o propósito de evitar que houvesse booms provocados por expansão de crédito e sua inevitável consequência, a depressão, numa época em que essa consequência fundamental ainda não era largamente compreendida. O Peel Act de 1844 e as normas legais que, seguindo seus passos, foram promulgadas em diversos países não atingiram os objetivos desejados e esse fracasso abalou o prestígio da escola monetária. A escola bancária triunfou imerecidamente. O segundo ponto fraco da escola monetária foi mais grave. Seus defensores limitaram-se a considerar o problema da drenagem de capitais para o exterior. lidaram apenas com o caso particular, qual seja a expansão do crédito em um país enquanto em outros não havia nenhum ou apenas uma pequena expansão. Isso foi suficiente para explicar, grosso modo, as crises inglesas do início do século XIX, mas era uma abordagem meramente superficial do problema. A questão essencial não chegou a ser levantada. Nada foi feito para esclarecer as consequências de uma expansão de crédito generalizada, não limitada a certo número de bancos com uma clientela restrita. As relações recíprocas entre a quantidade de moeda entre parênteses no sentido amplo e a taxa de juros não chegaram a ser analisadas. Os inúmeros projetos para diminuir ou abolir completamente os juros por meio de uma reforma bancária foram ridicularizados como charlatanismo, mas não chegaram a ser dissecados e refutados por meio de uma crítica consistente. A presunção ingênua da neutralidade da moeda estava sendo tacitamente ratificada. Assim sendo, o campo ficou livre para todas as tentativas inúteis de interpretação das crises e das flutuações da atividade econômica por meio da teoria da troca direta. Muitas décadas se passaram antes que o feitiço se quebrasse. O obstáculo que a teoria monetária ou do crédito circulante teve de superar não consistiu apenas no erro teórico, mas também no preconceito político. A opinião pública é propensa a ver o juros simples como um obstáculo institucional à expansão da produção. Não percebe que é o desconto de bens futuros em relação a bens presentes. É uma necessária e eterna categoria da ação humana e não pode ser abolida por manipulações bancárias. Os excêntricos e os demagogos consideram o juro como produto de maquinações sinistras de exploradores desalmados. Essa antiga aversão ao juro tem sido plenamente reavivida pelo intervencionismo moderno. Tem se mentido fiel ao dogma de que uma das principais atribuições de um bom governo é diminuir a taxa de juro o mais possível ou abolí-la inteiramente. Todos os governos de hoje estão fanaticamente comprometidos com políticas de dinheiro fácil. Como já foi mencionado antes, o próprio governo inglês declarou que a expansão do crédito conseguiu o milagre de transformar uma pedra em pão. Um presidente do Federal Reserve Bank de Nova York chegou a dizer que todo estado soberano onde exista uma instituição que funcione como um banco central moderno e cuja moeda não seja conversível em ouro ou em qualquer outra mercadoria pode libertar-se definitivamente do mercado monetário interno. Muitos governos, universidades e institutos de pesquisa econômica subvencionam generosamente publicações cujo principal objetivo é louvar as virtudes da expansão creditícia desenfreada e difamar qualquer oponente como um mal intencionado defensor dos interesses egoístas dos usuários. Os movimentos ondulatórios que afetam o sistema econômico, a recorrência de períodos de boom seguidos de períodos de depressão são a consequência inevitável das retiradas tentativas de diminuir a taxa bruta de juros do mercado por meio da expansão do crédito. Não há meio de evitar o colapso final de um boom provocado pela expansão de crédito. A única alternativa possível é entre uma crise em curto prazo provocada pela decisão voluntária de não se expandir mais o crédito e uma catástrofe final e total do sistema monetário mais tarde. A única objeção jamais levantada contra a teoria do crédito circulante é realmente muito pouco convincente. Tem sido dito que a redução da taxa bruta de juros do mercado abaixo do nível que teria alcançado no mercado de crédito sem entraves poderia ser não o fruto de uma política internacional dos bancos ou das autoridades monetárias mas uma consequência indesejada do seu próprio conservadorismo diante de uma situação que por si só resultaria numa alta da taxa de mercado os bancos não aumentariam a taxa de juros de seus empréstimos e assim querendo ou não iniciariam um processo de expansão tais afirmativas são infundadas mas se admitíssemos sua procedência só para argumentar em nada ficaria afetada a essência da explicação monetária do ciclo econômico pouco importam os motivos que levam os bancos a expandirem o crédito e a cobrarem uma taxa de juros menor do que aquela que o mercado livre estabeleceria o que importa na verdade é que os bancos e as autoridades monetárias consideram que o nível das taxas de juros tal como determinadas pelo livre mercado de empréstimos é um mal que o objetivo de uma boa política econômica é reduzi-lo e que a expansão do crédito é um meio apropriado para alcançar esse objetivo sem prejudicar ninguém a não ser os credores parasitários são essas aberrações que induzem as autoridades a adotarem medidas que acabam provocando colapso considerando-se esses fatos poderia parecer mais oportuno não discutir os problemas em questão agora no contexto da teoria da economia de mercado e relegar a esse estudo para mais tarde quando analisaremos o intervencionismo ou seja a interferência do governo nos fenômenos do mercado é fora de dúvida que a expansão do crédito é uma das principais questões do intervencionismo não obstante esses problemas devem ser analisados ao tratarmos da teoria da economia de mercado e não ao estudarmos o intervencionismo isto porque o problema essencial a ser examinado é a relação entre a quantidade de moeda e a taxa de juros problema esse do qual as consequências da expansão do crédito constituem apenas um caso particular tudo quanto foi dito em relação à expansão do crédito é igualmente válido em relação aos efeitos de qualquer aumento na quantidade de moeda propriamente dita desde que essa quantidade adicional chegue ao mercado de crédito num estágio anterior ao da sua entrada no sistema do mercado se a quantidade adicional de moeda aumenta aumenta também a quantidade que é oferecida para empréstimos quando os salários e os preços das mercadorias ainda não se ajustaram completamente à mudança nas relações monetárias os efeitos não serão diferentes dos produzidos por uma expansão do crédito ao analisar o problema da expansão do crédito a catalaxia completa os ensinamentos da teoria da moeda e do juro implicitamente desmascara os velhos erros relativos ao juro e arrasa os planos fantásticos para abolir o juro por meio de reformas monetárias ou bancárias o que diferencia a expansão do crédito de um aumento na quantidade de moeda possível de ocorrer numa economia que empregue unicamente moeda mercadoria e não meios fiduciários dependem da quantidade do aumento e da sequência temporal de seus efeitos sobre as várias partes do mercado mesmo um rápido aumento na produção de metais preciosos não pode jamais ter a amplitude que a expansão do crédito é capaz de atingir o padrão ouro foi um obstáculo eficaz à expansão do crédito pois forçava os bancos a não ultrapassarem certos limites nas suas iniciativas expansionistas as potencialidades inflacionárias intrínsecas ao padrão ouro eram mantidas dentro dos limites das possibilidades de exploração das minas de ouro ademais só uma parte do ouro adicional aumentava a oferta no mercado de crédito a maior parte agia primeiro sobre os preços das mercadorias e sobre os salários só afetando o mercado de crédito num estágio posterior do processo inflacionário entretanto o contínuo aumento na quantidade de moeda mercadoria exerceu uma constante pressão expansionista sobre o mercado de crédito a taxa bruta de juros do mercado ao longo dos últimos séculos esteve permanentemente submetida ao impacto de um fluxo de moeda adicional no mercado de crédito sem dúvida alguma essa pressão nos últimos 150 anos nos países anglo-saxões e nos últimos 100 anos na Europa continental foi largamente ampliada pela concomitante expansão do crédito circulante concedido pelos bancos independentemente dos seus esforços intencionais ocasionalmente reiterados de reduzir a taxa bruta de juros do mercado por meio de uma maior expansão do crédito havia assim três tendências de redução da taxa bruta de juros do mercado que atuavam ao mesmo tempo uma fortalecendo a outra a primeiro resultava do aumento regulador da quantidade de moeda mercadoria a segunda do crescimento espontâneo dos meios fiduciários nas operações bancárias a terceira era fruto de políticas intencionalmente contra o juro patrocinadas pelas autoridades e aprovadas pela opinião pública evidentemente é impossível assegurar quantitativamente qual era o efeito conjunto ou qual a contribuição de cada uma uma resposta a questões desse tipo só pode ser dada pela compreensão histórica o raciocínio catalático pode mostrar-nos apenas que uma suave mas contínua pressão sobre a taxa bruta de juros do mercado provocada pelo contínuo aumento da quantidade de ouro assim como pelo moderado aumento da quantidade de meios fiduciários que não seja superada e intensificada por uma política intencional de dinheiro fácil pode ser contrabalanceada pelas forças de acomodação e ajuste inerente à economia de mercado a adaptabilidade da atividade econômica desde que não seja sabotada por forças estranhas ao mercado é suficientemente forte para anular os serviços que possam ser provocados por ligeiras perturbações do mercado de crédito os estatísticos tentaram investigar os grandes ciclos da atividade econômica por meio de métodos da sua especialidade tais tentativas são inúteis a história do capitalismo moderno é um registro de contínuo progresso econômico frequentemente interrompido por frenéticos booms e sua inevitável consequência as depressões geralmente é possível discernir estatisticamente essas oscilações recorrentes da tendência geral de aumento do capital investido e da quantidade de bens produzidos é impossível descobrir qualquer flutuação rítmica na própria tendência geral 9 efeitos da recorrência do ciclo econômico sobre a economia de mercado as reiteradas tentativas de alcançar a prosperidade pela expansão do crédito responsáveis pelas flutuações cíclicas da atividade econômica se devem em última análise a popularidade de que goza a inflação e a expansão do crédito essa popularidade se manifesta claramente na terminologia corrente o boom é considerado como estímulo aos negócios à prosperidade e ao progresso sua consequência inevitável o ajuste das condições à realidade do mercado é considerado como crise declínio estagnação e depressão as pessoas se revoltam diante da evidência de que o elemento perturbador provém dos maus investimentos e do excesso de consumo no período do boom e que esse boom artificial está condenado ao fracasso ficam procurando a pedra filosofal que possa fazê-lo durar já assinalamos anteriormente em que medida pode-se chamar de progresso econômico uma melhora na qualidade e um aumento na quantidade dos produtos se aplicássemos esse critério às várias fases das flutuações cíclicas da atividade econômica teríamos de chamar o boom de retrocesso e a depressão de progresso o boom desperdiça escassos fatores de produção através de maus investimentos e reduz o estoque disponível através do excesso de consumo suas alegadas vantagens são paga com o empobrecimento a depressão por outro lado é o retorno a um estado de coisas em que todos os fatores de produção são empregados de maneira a melhor satisfazer as necessidades mais urgentes dos consumidores tentativas desesperadas têm sido feitas para achar no boom alguma contribuição positiva ao progresso econômico tem-se dado ênfase ao papel que a poupança forçada representa na acumulação de capital o argumento é inútil já foi mostrado antes que é muito discutível a afirmação segundo a qual a poupança forçada pode conseguir mais do que compensar uma parte do consumo de capital ocorrido no boom se aqueles que louvam os efeitos alegadamente benéficos da poupança forçada fossem coerentes eles teriam de propugnar um sistema fiscal que subsidiasse os ricos com impostos arrecadados das pessoas de menor renda a poupança forçada assim conseguida proporcionaria um aumento líquido do capital disponível sem provocar simultaneamente um consumo de capital ainda maior os defensores da expansão do crédito costumam também alegar que alguns dos maus investimentos feitos no boom tornam-se rentáveis posteriormente esses investimentos dizem eles foram feitos cedo demais isto é no momento em que a quantidade de bens de capital e as valorações dos consumidores ainda não justificavam a sua construção não obstante o dano causado não foi muito grave uma vez que esses projetos deveriam ser de qualquer forma executados mais tarde pode-se admitir que essa descrição fosse correta em relação a alguns casos de mau investimento provocado pelo boom mas ninguém se atreveria a dizer que essa afirmativa seja aplicável a todos os projetos cuja execução tenha sido encorajada pelas ilusões criadas por meio de uma política de dinheiro fácil seja como for nada disso poderá alterar as consequências do boom nem desfazer ou atenuar a depressão que certamente virá em seguida os efeitos do mau investimento se fazem sentir de qualquer maneira mesmo que esses maus investimentos possam ser considerados mais tarde em outras condições como investimentos saudáveis se em 1845 tivesse sido construída uma estrada de ferro na Inglaterra que não teria sido construída fora a expansão do crédito a situação nos anos seguintes não seria afetada pelo fato de que em 1870 ou 1888 os bens de capital necessários a sua construção estariam disponíveis o fato de que tenha sido mais tarde vantajoso poder dispor da estrada de ferro sem novos gastos de capital e trabalho não compensa de modo algum as perdas incorridas em 1847 em virtude de sua construção prematura o boom produz empobrecimento mas muito mais desastrosos são os seus danos morais as pessoas ficam desanimadas e deprimidas quanto mais otimistas estão durante a prosperidade ilusória do boom maior é o seu desespero e a sua sensação de frustração depois o indivíduo está sempre pronto a atribuir a boa sorte a sua própria eficiência e a considerá-lo uma recompensa bem merecida pelo seu talento dedicação e probidade mas a reviravolta da sorte ele a atribui ou a outras pessoas e sobretudo a absurdidade das instituições políticas e sociais não culpa as autoridades por terem provocado o boom condena-as pelo inevitável colapso na opinião do público mais inflação e mais expansão do crédito são os únicos remédios contra os males que a inflação e a expansão do crédito provocam vejam dizem eles aí estão as fábricas e as fazendas cuja capacidade de produzir não está sendo usada ou pelo menos não a plena capacidade vejam as pilhas de mercadorias invendáveis e as multidões de trabalhadores desempregados e vejam também as massas populares que ficariam felizes se pudessem satisfazer suas necessidades mais amplamente só está faltando crédito crédito adicional possibilitaria aos empresários prosseguir ou ampliar a produção o desempregado encontraria emprego de novo e poderia comprar produtos esse raciocínio parece plausível no entanto é absolutamente falso se as mercadorias não podem ser vendida e os trabalhadores não conseguem achar emprego a única razão possível é a de que os preços e os salários pedidos estão muito altos quem quiser vender seus estoques ou sua capacidade de trabalho terá de reduzir suas pretensões até encontrar um comprador essa é a lei do mercado esse é o expediente por meio do qual o mercado orienta a atividade dos indivíduos de forma a melhor contribuir para a satisfação das necessidades dos consumidores os maus investimentos do boom alocaram maus fatores de produção não conversíveis em detrimento de outras alocações nas quais eram mais urgentemente necessários há uma desproporção na alocação dos fatores não conversíveis entre os vários setores da indústria essa desproporção só pode ser corrigida pela acumulação de novo capital e pelo seu emprego naqueles setores onde está fazendo falta é um processo lento enquanto está em curso é impossível utilizar plenamente a capacidade produtiva de algumas instalações para as quais faltam meios complementares de produção é inútil alegar que também existe capacidade ociosa nas fábricas que produzem bens cujo grau de especificidade é pequeno costuma-se dizer que o baixo nível de vendas desses bens não pode ser explicado por uma desproporcionalidade do capital fixo dos diversos setores eles poderiam ser empregados em outros setores onde são necessários isso também é um erro se a searia as eusinas siderúrgicas de minas de cobre e serrarias não puderem funcionar a plena capacidade a razão é uma só não existem no mercado compradores em número suficiente para comprar toda a produção por preços que sejam superiores aos custos de exploração como variável custo só pode consistir em preços de outros produtos e salários e como mesmo é válido em relação ao preço desses outros produtos chegamos inevitavelmente à conclusão de que os salários são muito altos para que todos aqueles que desejam trabalhar encontrem emprego e para utilizar os equipamentos inconversíveis até o limite em que não se torne necessário retirar bens de capital não específico e mão de obra de outros empregos onde entenderiam melhor as necessidades mais urgentes depois do colapso do boom só existe uma maneira de retornar a uma situação em que haja uma firme melhoria do bem-estar material acumular capital através de nova poupança de modo a poder aparelhar adequadamente e harmoniosamente todos os setores da produção com os bens de capital necessários é preciso prover aqueles setores indevidamente negligenciados durante o boom com os bens de capital que lhes faltam os salários terão de baixar as pessoas terão de restringir o consumo temporariamente até repor o capital desperdiçado nos maus investimentos quem não gosta dos incômodos do período de ajustamento deve impedir a tempo a expansão do crédito não adianta interferir no processo de ajustamento por meio de nova expansão de crédito na melhor das hipóteses essa intervenção só conseguem interromper perturbar e prolongar o processo curativo da depressão se não chegarem a provocar um novo boom com todas as suas inevitáveis consequências o processo de ajustamento mesmo que não haja uma nova expansão do crédito se prolonga em decorrência dos efeitos psicológicos provocados pelo desapontamento e frustração as pessoas demoram a se livrar da autoilusão de uma prosperidade real os homens de negócios tentam continuar projetos não lucrativos tendem a não enxergar a realidade quando esta é desagradável os trabalhadores não aceitam reduzir seus ganhos ao nível exigido pela situação do mercado querem ser possível evitar uma diminuição do seu padrão de vida não querem mudar de emprego nem de local de residência quanto maior tiver sido seu otimismo nos dias de boom maior será a sua resistência ao ajuste chegam a deixar passar boas oportunidades por terem perdido momentaneamente a autoconfiança e a capacidade de iniciativa mas o pior é que as pessoas são incorrigíveis depois de alguns anos redescobrirão a expansão do crédito e a velha história uma vez mais se repetirá o papel dos fatores de produção disponíveis nos primeiros estágios do boom numa economia real existem sempre estoques não vendidos entre parênteses além das quantidades que por razões técnicas devem ser mantidas em estoque fecha parênteses trabalhadores desempregados e capacidade ociosa de instalações produtivas não conversíveis o sistema caminha para uma situação em que não haja mais nem trabalhadores desempregados nem excedentes invendáveis mas como o surgimento de novos dados desvia continuamente o seu curso para um novo objetivo jamais chegam a existir as condições para que haja uma economia uniformemente circular a existência da capacidade ociosa de investimentos inconversíveis é uma consequência dos erros cometidos no passado as previsões dos investidores como os eventos mais tarde viriam a mostrar não estavam corretas o mercado desejava mais intensamente outros bens em vez daqueles que podiam ser produzidos nas suas instalações do ponto de vista catalático a acumulação de estoques além de necessário e o desemprego dos trabalhadores são fenômenos de natureza especulativa o proprietário dos estoques se recusa a vender a preços de mercado porque espera obter um preço maior mais tarde o trabalhador desempregado se recusa a mudar de ocupação ou de residência ou a se satisfazer com um salário menor porque espera obter mais tarde um emprego com salário maior no local onde mora e no setor da atividade de sua preferência ambos hesitam em ajustar suas pretensões à situação real do mercado porque esperam que ocorram mudanças que lhes sejam favoráveis sua hesitação é uma das razões que atrasam o ajuste do sistema às condições do mercado os partidários da expansão do crédito argumentam dizendo que o necessário numa situação dessas é aumentar os meios fiduciários se assim fosse feito dizem eles as fábricas trabalhariam a plena capacidade os estoques seriam vendidos pelos preços que seus proprietários consideram satisfatórios e os desempregados conseguiriam emprego pelo salário que consideram suficiente está implícito nessa doutrina muito popular que o aumento geral de preços provocados pelos meios fiduciários adicionais afetaria ao mesmo tempo e na mesma medida todas as outras mercadorias e serviços enquanto os proprietários dos estoques excessivos e os trabalhadores desempregados se contentariam com os preços e salários nominais que hoje solicitam em vão se as coisas acontecessem dessa maneira os preços reais e os salários reais obtidos por esses proprietários de estoque e pelos trabalhadores desempregados diminuiriam em relação aos preços das outras mercadorias e serviços ao nível que teriam de diminuir para encontrar compradores e empregadores a evolução do boom não é substancialmente afetada pelo fato de no seu início existir capacidade ociosa estoques não vendidos e trabalhadores desempregados suponhamos que existam instalações de mineração de cobre ociosas quantidades de cobre já extraídas em comprador e mineiros desempregados o preço do cobre está num nível tal que não compensa explorar algumas minas seus empregados são dispensados e existem especuladores que se abstêm de vender seus estoques para que essas minas voltem a ser lucrativas voltem a dar empregos aos desempregados e possam vender seus estoques sem forçar os preços abaixo do custo de produção é preciso que haja um incremento P na quantidade de bens de capital disponível suficientemente grande para tornar possível um tal aumento no investimento e uma tal ampliação da produção e do consumo que daí resulte um adequado aumento na demanda por cobre se entretanto esse incremento P não existe e os empresários iludidos pela expansão de crédito agem como se P realmente existisse as condições do mercado de cobre enquanto durar o boom serão como se os bens de capital disponíveis tivessem sido aumentados de uma quantidade P mas tudo que já foi dito acerca das inevitáveis consequências da expansão de crédito aplica-se também neste caso a única diferença é que no que diz respeito ao cobre a inadequada expansão da produção não precisará ser feita através da retirada de capital e trabalho de outros setores onde estariam atendendo melhor os desejos dos consumidores no que diz respeito ao cobre o novo boom encontra um mau investimento de capital e um mau emprego de mão de obra já efetuados no boom anterior que ainda não foram absorvidos pelo processo de ajustamento portanto fica evidente que é inútil tentar justificar nova expansão do crédito fazendo-se referência a capacidade ociosa a estoques não vendidos ou como as pessoas incorretamente dizem invendáveis e há trabalhadores desempregados uma nova expansão do crédito esbarra logo nas remanescentes dos maus investimentos anteriores ainda não absorvidos pelo processo de ajustamento e aparentemente com certos erros cometidos na realidade entretanto o que ocorre é simplesmente uma interrupção do processo de ajustamento e de retorno a condições economicamente saudáveis a existência de capacidade ociosa e de desemprego não é um argumento válido contra a exatidão da teoria do crédito circulante a crença mantida pelos defensores da expansão do crédito e da inflação de que a depressão se perpetuaria se não houvesse nova expansão do crédito e uma nova inflação é inteiramente falsa os remédios que esses autores sugerem não fariam o boom durar para sempre apenas perturbariam o processo de ajustamento os erros das explicações não monetárias do ciclo econômico ao lidar com as inúteis tentativas de explicar as flutuações cíclicas da atividade econômica por meio de uma doutrina não monetária é preciso antes de mais nada chamar a atenção para um ponto que até agora não foi devidamente considerado houve escolas de pensamento que consideravam o juro como simplesmente o preço pago para poder dispor de uma quantidade de moeda ou de substitutos de moeda partindo dessa convicção essas escolas muito logicamente deduziram que ao abolir a escassez de moeda e de substitutos de moeda estariam abolindo inteiramente o juro o que resultaria na gratuidade do crédito todavia se não endossamos esse ponto de vista e compreendemos a natureza do juro originário surge um problema de cujo exame não nos podemos evadir uma quantidade adicional de crédito provocada por um aumento na quantidade de moeda ou de meios fiduciários certamente tem o poder de reduzir a taxa bruta de juro do mercado seu juro não é apenas um fenômeno monetário e consequentemente não pode ser abolido ou reduzido de forma duradoura por um aumento por maior que seja da quantidade de moeda e de meios fiduciários cabe a economia mostrar como se restabeleceria o nível da taxa de juro compatível com as circunstâncias não monetárias do mercado depois de ter sido reduzido pela expansão monetária cabe a economia explicar que tipo de processo é capaz de corrigir o desvio sofrido pela taxa de juro de mercado decorrente das variações dos encaixes daquela taxa que corresponde à relação entre as valorações que as pessoas fazem dos bens presentes e futuros se a economia não for capaz de fornecer essa explicação estaria implicitamente admitindo que o juro é um fenômeno monetário que poderia inclusive desaparecer completamente em função de mudanças que ocorressem na relação monetária para as explicações não monetárias do ciclo econômico a questão básica é a ocorrência reiterada de depressões entretanto seus defensores não são capazes de apontar nas suas explicações da sequência de eventos econômicos qualquer indício que possa sugerir uma interpretação satisfatória dessas desordens enigmáticas procuram desesperadamente algum artifício que lhes possa dar a aparência de uma autêntica teoria do ciclo econômico o mesmo não ocorre com a teoria monetária ou do crédito circulante a teoria monetária moderna já mostrou a inconsistência da suposta neutralidade da moeda já provou irrefutavelmente que existem na economia de mercado fatores que são inexplicáveis para uma doutrina que ignore a existência de uma força motriz própria da moeda o sistema catalático que proclama a não neutralidade e a força motriz da moeda tem obrigação de se perguntar como as mudanças na relação monetária afetam a taxa de juros primeiro no curto prazo e em seguida no longo prazo o sistema seria defeituoso se não pudesse responder a essas questões seria contraditório se desse uma resposta que não explicasse ao mesmo tempo as flutuações cíclicas da atividade econômica mesmo que nunca tivessem existido meios fiduciários e crédito circulante a moderna cataláxia estaria na obrigação de levantar o problema da correlação entre as mudanças na relação monetária e a taxa de juros já foi mencionado antes que qualquer explicação na monetária do ciclo reconhece necessariamente que um aumento na quantidade de moeda ou de meios fiduciários é condição indispensável para o surgimento de um boom é óbvio que não poderá ocorrer uma tendência de alta geral dos preços não causada por uma queda geral na produção e na quantidade de mercadoria colocadas à venda se não tiver havido um aumento na quantidade de moeda entre parênteses no sentido amplo examinemos agora uma outra razão que também obriga os que combatem a explicação monetária a recorrer à teoria que eles mesmos difamam essa teoria é a única que esclarece como uma injeção adicional de moeda e de meios fiduciários afeta o mercado de crédito e a taxa de juros do mercado somente aqueles que consideram a taxa de juros como mera consequência da escassez de moeda institucionalmente imposta podem deixar de reconhecer implicitamente a procedência da teoria do ciclo econômico baseada no crédito circulante isso explica porque nenhum crítico até hoje conseguiu apresentar uma objeção consistente a essa teoria o fanatismo com que os partidários de todas essas doutrinas não monetárias se recusam a admitir seus erros é evidentemente uma demonstração de preconceito político os marxistas foram os primeiros a interpretar a crise comercial como um mal inerente ao capitalismo como uma consequência inevitável da sua produção anárquica os socialistas não marxistas e os intervencionistas estão igualmente interessados em demonstrar que a economia de mercado não é capaz por si só de evitar o ressurgimento da recessão são os mais ávidos em condenar a teoria monetária uma vez que a manipulação da moeda e do crédito é hoje o principal instrumento com o qual contam os governantes anticapitalista para estabelecer governos onipotentes as tentativas de relacionar as depressões econômicas com influências cósmicas dos quais a mais notável é a teoria das manchas solares de William Stanley Jevons fracassaram completamente a economia de mercado tem conseguido de maneira bastante satisfatória ajustar a produção e as vendas a todas as condições naturais da vida humana e do seu meio ambiente a suposição de que há pelo menos um fato natural qual seja a alegada variação rítmica das colheitas que o mercado não saberia enfrentar é inteiramente arbitrária porque os empresários seriam incapazes de reconhecer essas incertezas da agricultura e de ajustar os seus planos de modo a absorver esses efeitos desastrosos influenciados pelo slogan marxista anarquia de produção as atuais doutrinas na monetária sobre o ciclo econômico explicam essas flutuações cíclicas como decorrentes de uma tendência alegadamente inerente à economia capitalista a provocar uma desproporcionalidade do tamanho dos investimentos dos diversos setores da indústria entretanto até mesmo essas doutrinas da desproporcionalidade não contestam o fato de que todo empresário tem o maior interesse em evitar esse tipo de erro que lhe acarretaria perdas financeiras consideráveis a essência da atividade dos empresários e dos capitalistas consiste precisamente em evitar projetos que não lhes pareçam lucrativos supor que prevalece entre os homens de negócio uma tendência a fracassar nas suas tarefas implica em supor que todos os homens de negócios têm uma visão muito curta seria supor que são tão idiotas que não conseguem evitar certas arapucas e por isso frequentemente se atrapalham na condução dos seus próprios negócios a sociedade em geral teria de pagar a conta das deficiências de especuladores promotores e empresários incompetentes ora é óbvio que os homens são falíveis e os homens de negócios certamente não escapam dessa fraqueza humana mas convém não esquecer que no mercado funciona ininterruptamente um processo de seleção prevalece uma tendência permanente de eliminar os empresários menos eficientes isto é aqueles que não conseguem prever corretamente as necessidades futuras dos consumidores se um grupo de empresários produz mercadorias em quantidade superior à demanda dos consumidores e consequentemente não consegue vender esses bens a preços remunerativos sofrendo as correspondentes perdas outros grupos que produzem as mercadorias que estão sendo disputadas pelo público têm seus lucros aumentados alguns setores prosperam enquanto outros enfrentam dificuldades mas nada disso pode produzir uma depressão geral mas os que propõem essas doutrinas argumentam de outra maneira supõem eles que não só a classe empresarial mas também as pessoas em geral são incapazes do mais elementar discernimento como pode ter acesso como todo homem empreendedor tem virtualmente condições de desafiar aqueles que já fazem parte da classe empresarial e como a história do capitalismo nos fornece inúmeros exemplos de gente que começando do nada foi brilhantemente capaz de se lançar na produção daqueles bens que a seu juízo melhor atenderiam as necessidades mais urgentes dos consumidores supor que todos os empresários são habitualmente vítimas de certos erros implica tacitamente em dizer que falta inteligência a todos os homens práticos implica em dizer que não há empresário nem alguém que aspire a sê-lo se surgir uma oportunidade que seja suficientemente sagaz para compreender corretamente a situação do mercado mas por outro lado os teóricos que não têm experiência própria na condução dos negócios e que se limitam a conjecturar sobre o comportamento dos outros consideram-se suficientemente espertos para descobrir os erros que os homens de negócios cometem esses professores oniscientes jamais cometeriam os erros que qualquer pessoa pode cometer sabem precisamente como resolver os problemas da empresa privada portanto julgam plenamente justificável que lhes sejam atribuídos poderes ditatoriais para controlar a atividade econômica o mais surpreendente nessas doutrinas é que além do mais consideram que os homens de negócios na sua limitada capacidade intelectual insistem obstinadamente nos seus procedimentos errados embora já tenham sido advertidos há muito tempo pelos doutos acadêmicos apesar de todo o livro texto explicá-los o homem de negócios não consegue deixar de repeti-los o único meio de impedir a recorrência da depressão econômica seria entregar aos filósofos segundo as ideias utópicas de platão o poder supremo examinemos brevemente as duas variedades mais populares dessas doutrinas da desproporcionalidade a primeira é a doutrina dos bens duráveis esses bens retém sua utilidade durante um certo tempo enquanto durar a vida útil de um bem durável seu proprietário não cogitará substituí-lo por um novo assim sendo uma vez que todos já fizeram suas compras a demanda por esses artigos diminui a atividade econômica se retrai só renasce quando depois de algum tempo as velhas casas automóveis geladeiras e similares já se desgastaram e os seus proprietários precisam comprar novas unidades entretanto os homens de negócio em geral são mais previdentes do que essa doutrina supõe procuram ajustar o volume de sua produção ao volume da demanda dos consumidores os padeiros consideram o fato de que uma dona de casa compra pão todos os dias e os fabricantes de caixões consideram o fato de que a venda anual de caixões não pode exceder o número de pessoas que morrem no mesmo período a indústria de máquinas considera a vida média dos seus produtos tanto quanto o alfaiate o sapateiro o fabricante de automóveis de rádios e de geladeiras ou o construtor de casas existem sempre certamente empresários que um dado estado de espírito ilusório otimista estão dispostos a expandir suas empresas além da conta para executar seus projetos arrebatam fatores de produção de outras fábricas da mesma indústria e de outros setores industriais sua expansão resulta numa relativa redução da produção de outros campos de atividade um setor se expande enquanto o outro se encolhe até que os resultados decepcionantes do último e a lucratividade do primeiro restabeleçam o equilíbrio tanto o boom inicial como a recessão que se segue afetam apenas uma parte da atividade econômica a segunda variedade dessas doutrinas da desproporcionalidade é conhecida como o princípio da aceleração um aumento temporário na demanda por certa mercadoria resulta num aumento da produção da mercadoria em questão se mais tarde a demanda cai os investimentos feitos para expandir a produção se revelam como maus investimentos isto se torna especialmente pernicioso no campo dos bens de produção duráveis se a demanda do bem de consumo A aumenta 10% as empresas aumentam a produção do equipamento P necessário a sua produção em 10% o resultante aumento na demanda por P é tão mais importante em relação à demanda anterior quanto maior for a duração de uma unidade P e consequentemente quanto menor fosse até então a demanda de reposição de unidades gastas de P se a vida útil de uma unidade P é de 10 anos a demanda anual de reposição de P é de 10% da quantidade de P previamente utilizada o aumento de 10% na demanda por A duplica portanto a demanda por P e resulta numa expansão de 100% do equipamento R necessário à produção de P se então a demanda por A não continuar aumentando 50% da capacidade de produção de R não serão utilizados se o aumento anual da demanda por A cai de 10% para 5% 25% da capacidade de produção de R deixam de ser utilizados o erro fundamental dessa doutrina é o de considerar a atividade empresarial como uma resposta cega e automática a uma momentânea situação da demanda sempre que houvesse um aumento da demanda tornando um setor da atividade econômica mais lucrativo haveria um instantâneo aumento proporcional nas correspondentes instalações de produção essa ideia é insustentável os empresários erram frequentemente e pagam pesado por seus erros mas quem agisse segundo o princípio da aceleração não seria um empresário mas um autômato sem alma o empresário na realidade é um especulador alguém que utiliza sua compreensão do futuro estado do mercado para realizar operações comerciais que resultem em lucros essa compreensão antecipadora das condições do futuro incerto não é suscetível de qualquer regra ou sistematização não pode ser ensinada nem aprendida se não fosse assim qualquer um poderia dedicar-se à atividade empresarial com a mesma chance de ser bem sucedido o que distingue o empresário ou promotor bem sucedido das outras pessoas é precisamente o fato de ele não se deixar levar pelo que foi ou pelo que é mas de agir em função da sua opinião sobre o que será ele vê o passado e o presente como as outras pessoas mas sua visão do futuro é diferente suas ações são dirigidas por uma opinião do futuro que não é a mesma da maioria das pessoas o impulso que determina suas ações resulta do fato de avaliar diferentemente das outras pessoas os fatores de produção e os futuros preços das mercadorias que com eles se podem produzir se com a estrutura vigente de preços produzir determinados artigos é muito lucrativo sua produção só se expandirá se os empresários acreditarem que essas condições favoráveis de mercado permanecerão por um tempo suficiente para tornar rentáveis os respectivos investimentos se os empresários não pensassem assim mesmo os lucros elevados das empresas em operação não seriam suficientes para justificar uma expansão essa relutância dos capitalistas e empresários em fazer investimentos não lucrativos é violentamente criticada por aqueles que não compreendem o funcionamento da economia de mercado engenheiros de mentalidade tecnocrática lamentam que a prevalência da motivação pelo lucro impeça que os consumidores sejam fartamente supridos com os bens que o conhecimento tecnológico pode proporcionar os demagogos clamam contra a ganância dos capitalistas supostamente empenhados em manter a escassez uma explicação satisfatória das flutuações da atividade econômica não se pode basear nas hipóteses de que firmas ou grupos de firmas se equivoquem quanto ao futuro do mercado e que portanto façam maus investimentos o que ocorre no ciclo econômico é um crescimento geral da atividade econômica uma propensão para expandir a produção em todos os setores da indústria e a consequente depressão geral esses fenômenos não podem ser atribuídos ao fato de que alguns setores motivados por lucros maiores resolvam expandir-se e ao correspondente investimento desproporcional nas indústrias que produzem os equipamentos necessários a essa expansão é fato bem conhecido o de que quanto mais o boom se prolonga mais difícil se torna comprar máquinas e equipamentos as fábricas que produzem esses bens ficam sobrecarregadas de pedidos seus clientes precisam esperar bastante tempo para receber suas encomendas isso mostra claramente que as indústrias de bens de produção não ampliam sua produção com a precipitação presumida pelo princípio da aceleração mas mesmo que só para argumentar admitíssemos que os capitalistas e os empresários se comportariam da maneira descrita pela doutrina da desproporcionalidade ainda assim não teríamos como explicar de que modo poderiam fazê-lo sem que houvesse uma expansão do crédito a própria deflagração desses investimentos adicionais aumentaria os preços dos fatores complementares de produção e a taxa de juros no mercado de crédito esses efeitos seriam um freio natural a tendência expansionista se não houvesse expansão creditícia os partidários das doutrinas da desproporcionalidade fazem referência a certas ocorrências na agricultura como se elas fossem uma confirmação dessa alegada falta de previsão inerente à atividade econômica privada todavia não é admissível considerar como típico da livre competição na economia de mercado o que ocorre com pequenas e médias explorações agrícolas em muitos países essa atividade não está mais sujeita à supremacia do mercado e dos consumidores a interferência governamental procura proteger o agricultor das vicitudes do mercado esses agricultores não operam no mercado livre são privilegiados e protegidos de várias maneiras seu campo de atividade é como se fosse uma reserva na qual o atraso tecnológico a obstinação tacanha e a ineficiência empresarial são artificialmente preservados às custas dos extratos não agrícolas da população se erram nas conduções de seus negócios o governo força os consumidores os contribuidores e os credores hipotecários a pagarem a conta é verdade que existe na produção agrícola o que se costuma chamar de ciclo milho suíno e diversos outros fenômenos da mesma natureza mas a recorrência de tais ciclos se deve ao fato de que as penalidades que o mercado aplica aos empresários ineficientes e ineptos não atingem a maior parte dos agricultores estão isentos de responsabilidade são as crianças mimadas dos governos e dos políticos se assim não fosse há muito tempo teriam falido e suas fazendas estariam sendo operadas por pessoas mais capazes capítulo 21 trabalho e salários 1 trabalho introvertido e trabalho extrovertido um homem pode superar a desutilidade do trabalho renúncia ao prazer do ócio por várias razões primeiro pode trabalhar com o objetivo de fortalecer e agilizar sua mente e seu corpo neste caso a desutilidade do trabalho não é preço a ser pago para a consecução desses objetivos o contentamento que busca só pode ser alcançado pela superação da desutilidade do trabalho pelo esforço despendido os exemplos mais evidentes são o esporte em si praticado sem qualquer desejo de recompensa ou de sucesso social e a busca da verdade e do conhecimento em si mesmos e não como meio de aumentar a própria eficiência e habilidade na execução de outras tarefas visando a outros fins segundo pode submeter-se à desutilidade do trabalho para servir a Deus sacrifica o ócio para agradar a Deus e para ser recompensado no outro mundo com a glória eterna e na peregrinação terrestre com a satisfação insuperável proporcionada pela certeza de ter cumprido todos os deveres religiosos entre parentes no caso de se estar servindo a Deus como objetivos terrenos o pão de cada dia o sucesso nos negócios sua conduta não difere substancialmente de outras tentativas para obter vantagens mundanas através do trabalho se a teoria que orienta sua conduta é ou não correta e se suas expectativas se materializarão ou não são fatos irrelevantes para a qualificação catalática do seu modo de agir fecha parentes terceiro pode fatigar-se para evitar um inconveniente pior submeter-se à desutilidade do trabalho para esquecer para escapar de pensamentos depressivos para não se aborrecer o trabalho neste caso é como se fosse um jogo refinado esse jogo refinado não deve ser confundido com os simples jogos infantis que são meramente geradores de prazer entre parentes não obstante são as crianças suficientemente sofisticadas para também se deliciar com jogos refinados fecha parentes quatro pode trabalhar porque prefere o produto que é capaz de obter com seu esforço a desutilidade do trabalho e aos prazeres do ócio o trabalho referido nos itens um, dois e três é feito porque o que satisfaz ao indivíduo é a própria desutilidade do trabalho não o seu produto o indivíduo se esforça e se atormenta não para atingir um objetivo ao final de sua marcha mas pelo próprio prazer de marchar o alpinista não quer apenas chegar ao cume da montanha quer escalá-la despreza o funicular que o levaria mais rapidamente e com menos esforço ao mesmo lugar inclusive sabendo que o preço do bilhete será menor do que os custos da escalada como por exemplo a remuneração do guia o que o satisfaz é a superação do esforço da desutilidade do trabalho que a escalada implica uma escalada mais fácil não lhe agradaria mais e sim menos podemos denominar o trabalho dos itens um, dois e três de trabalho introvertido e distingui-lo do trabalho extrovertido do item quatro algumas vezes o trabalho introvertido pode produzir resultados como se fosse um subproduto para cuja obtenção outras pessoas se submeteriam à desutilidade do trabalho o devoto pode cuidar de pessoas doentes para merecer o reino dos céus quem procura a verdade exclusivamente preocupado com a busca do conhecimento pode descobrir algo que tem utilidade prática nessa medida o trabalho introvertido pode influenciar a oferta no mercado de mercado mas como regra geral só o trabalho extrovertido tem interesse para a cataláxia os problemas psicológicos que o trabalho introvertido suscita são catalaticamente relevantes do ponto de vista da economia o trabalho introvertido deve ser qualificado como consumo sua execução em geral requer não apenas os esforços pessoais dos indivíduos interessados mas também um gasto de fatores materiais de produção e o produto do trabalho extrovertido de outras pessoas as quais são pagas com o correspondente salário a atividade religiosa requer locais para o culto e seu aparelhamento o esporte requer diversos utensílios e aparelhos instrutores e treinadores todas essas coisas pertencem a órbita do consumo 2 o trabalho como fonte de alegria e de tédio só o trabalho extrovertido ou seja aquele que por si mesmo não gratifica um indivíduo é um tema de estudo para a catalaxia o traço característico desse tipo de trabalho é o de ser ele realizado para atingir um fim que está além do trabalho em si e de sua desutilidade as pessoas trabalham porque querem colher o fruto do trabalho o trabalho em si provoca desutilidade fadiga mas além dessa desutilidade que é fatigante e que por si só faria com que o homem trabalhasse o menos possível mesmo que sua capacidade de trabalho fosse ilimitada e que ele fosse capaz de trabalhar sem parar surgem às vezes fenômenos emocionais especiais sensações de alegria e tédio que acompanham a realização de certos tipos de trabalho ambos a alegria e o tédio do trabalho nada tem a ver com a desutilidade do trabalho o prazer de trabalhar não pode portanto aliviar ou remover a desutilidade do trabalho tampouco deve o prazer de trabalhar ser confundido com a satisfação imediata que certos tipos de trabalho proporcionam é um fenômeno concomitante que decorre seja da gratificação imediata do trabalho o produto ou a remuneração ou seja de alguma circunstância acessória as pessoas não se submetem à desutilidade do trabalho pelo eventual prazer de trabalhar mas para obter uma gratificação imediata na realidade o prazer de trabalhar pressupõe na maior parte dos casos a própria desutilidade do trabalho em questão as fontes de onde emanam o prazer de trabalhar são primeiro a expectativa de uma gratificação imediata pelo trabalho a antecipação do prazer representado pelo reconhecimento de um trabalho bem feito e sua correspondente remuneração quem trabalha vê o seu trabalho como meio de atingir determinado objetivo e à medida que o trabalho progride sente a satisfação de estar aproximando-se do seu objetivo sua alegria é uma antecipação do prazer que lhe proporcionará a gratificação imediata no contexto da cooperação social essa alegria se manifesta pelo fato de ter sido capaz de encontrar o seu lugar no organismo social e de prestar serviços que os seus concidadãos apreciam seja comprando seus produtos seja remunerando seu trabalho o trabalhador se alegra porque adquire respeito próprio e a consciência de que é capaz de se sustentar e a sua família sem depender da misericórdia alheia segundo ao executar o seu trabalho o indivíduo sente o prazer da experiência estética proporcionada pela sua habilidade e pela sua obra não apenas o prazer contemplativo de ver coisas feitas por outras pessoas mas o orgulho de quem pode dizer eu sei fazer isto este é o meu trabalho terceiro tendo completado sua tarefa o trabalhador sente prazer por ter superado com êxito o esforço e aborrecimento necessário a sua execução fica feliz por se livrar de um encargo difícil desagradável e penoso por se liberar momentaneamente da desutilidade do trabalho sente a agradável sensação de haver feito algo quatro alguns tipos de trabalho satisfazem determinados desejos existem por exemplo ocupações que produzem satisfações eróticas sejam elas conscientes ou subconscientes esses desejos podem ser normais ou perversos os fetichistas os sádicos os homossexuais e outros pervertidos também podem às vezes encontrar no trabalho uma oportunidade de satisfazer apetites estranhos existem ocupações que são especialmente atraentes para essas pessoas a crueldade e o gosto de sangue florescem luxuriamente sob o manto de várias ocupações as condições para que haja prazer em trabalhar são diferentes conforme o tipo de trabalho essas condições geralmente são mais homogêneas nos casos referidos nos itens 1 e 3 do que no item 2 é óbvio que estão raramente presentes no caso do item 4 o prazer de trabalhar pode ser inteiramente ausente fatores físicos podem eliminá-lo completamente por outro lado é possível incrementá-lo deliberadamente bons conhecedores da alma humana tem procurado realçar sempre a alegria do trabalho grande parte das façanhas dos organizadores e líderes de exércitos de mercenários se deveu a esse fato sua tarefa era facilitada na medida em que a profissão das armas provoca satisfações do tipo descrito no item 4 não obstante esse tipo de satisfação não depende da lealdade ao chefe também a tem o soldado que abandona seu comandante em dificuldades e se coloca a serviço de novos líderes por isso os chefes de mercenários sempre tiveram a preocupação de promover uma solidariedade grupal e uma noção de fidelidade que afastasse de suas tropas a tentação de desertar houve também é claro chefes que não se preocupavam com essas questões impengíveis nos exércitos e nas armadas do século XVIII o único meio de garantir obediência e evitar a deserção era os castigos violentos o industrialismo moderno não se interessou especificamente em aumentar a alegria do trabalho bastava o progresso material que proporcionava aos seus empregados tanto na qualidade de assalariados como na de consumidores e compradores dos produtos uma vez que os candidatos a emprego se apinhavam na porta das fábricas e se engalfinhavam por uma colocação parecia não haver necessidade de recorrer a outros expedientes os benefícios que as massas obtinham no sistema capitalista eram tão óbvios que nenhum empresário considerava necessário arrengar os trabalhadores com propagandas pró-capitalista o capitalismo moderno consiste essencialmente na produção em massa para atender as necessidades das massas os compradores dos produtos são na sua maioria as mesmas pessoas que como as assalariadas contribuem para a sua produção vendas crescentes eram para os empregadores uma informação segura da melhoria do padrão de vida das massas não se preocupavam com os sentimentos de seus empregados enquanto trabalhadores estavam exclusivamente preocupados em servi-los como consumidores mesmo hoje apesar da mais persistente fanática propaganda anticapitalista praticamente não existe qualquer tipo de contra-propaganda essa propaganda anticapitalista visa sistematicamente a substituir o prazer de trabalhar pelo tédio o prazer de trabalhar dos tipos 1 e 2 depende numa certa medida de fatores ideológicos o trabalhador sente satisfação em ter seu lugar na sociedade e em participar ativamente do esforço de produção quando essa ideologia é ridicularizada e substituída por uma outra que apresenta o trabalhador como vítima desamparada de exploradores impiedosos o prazer de trabalhar se transforma numa sensação de aversão e tédio as ideologias por mais apregoadas e enfatizadas que sejam não pode afetar a desutilidade do trabalho é impossível removê-la ou aliviá-la por meio da persuasão ou da sugestão hipnótica por outro lado também não pode ser incrementada por meio de palavras e doutrinas o fenômeno da desutilidade do trabalho é um dado irredutível o livre e espontâneo exercício das próprias energias e funções vitais é muito mais agradável do que a severa disciplina do esforço necessário ao cumprimento de uma tarefa a desutilidade do trabalho também é penosa para alguém que se entregue de corpo e alma ao seu trabalho esse alguém da mesma forma que seus semelhantes gostaria de ver reduzida a sua carga de trabalho se isso pudesse ser feito sem prejuízo da gratificação mediata e da satisfação referida no item 3 entretanto o prazer de trabalhar do tipo 1 e 2 e às vezes até mesmo do tipo 3 pode ser eliminado por influências ideológicas e substituído pelo tédio do trabalho o trabalhador começa a destacar o seu trabalho quando se deixa convencer de que se submete a desutilidade do trabalho não por preferir a remuneração combinada mas simplesmente por depender de um sistema social injusto iludido pelos slogans da propaganda socialista não chega a perceber que a desutilidade do trabalho é um fato inexorável da condição humana um dado irredutível que não pode ser substituído por dispositivos ou métodos de organização social torna-se vítima da quimera marxista segundo a qual numa sociedade socialista o trabalho não será um esforço mas um prazer o fato de que o tédio pelo trabalho tenha substituído o prazer de trabalhar não afeta a desutilidade nem a produção do trabalho tanto a demanda como a oferta de trabalho permanecem inalteradas porque as pessoas não trabalham pelo prazer de trabalhar mas pela gratificação mediata o que se altera é apenas a atitude emocional do trabalhador seu trabalho sua posição no contexto da divisão social do trabalho suas relações com outros membros da sociedade e com a sociedade em geral passam a ser vistos por um outro ângulo ele começa a se considerar vítima em defesa de um sistema absurdo e injusto torna-se um resmungão mal-humorado uma personalidade desequilibrada uma presa fácil para todos os tipos de charlatães e de farçantes estar de bom humor ao executar uma tarefa e ao superar a desutilidade do trabalho torna as pessoas mais bem dispostas e fortalece suas energias sentir tédio ao trabalhar torna as pessoas mal-humoradas e neuróticas uma comunidade na qual o trabalho seja tedioso não passa de um conjunto de pessoas rancorosas briguentas coléricas e descontentes não obstante no que concerne as motivações para superar a desutilidade do trabalho o papel representado pela alegria e pelo tédio do trabalho é meramente acidental e sem importância ninguém trabalha pelo simples prazer de trabalhar o prazer de trabalhar não substitui a gratificação imediata do trabalho a única maneira de fazer um homem trabalhar mais e melhor é pela oferta de uma maior recompensa é inútil tentar enganá-lo com a alegria do trabalho foi o que aprenderam os ditadores da Rússia Soviética da Alemanha Nazista e da Itália Fascista quando tentaram atribuir à alegria do trabalho uma função específica no seu sistema de produção nem a alegria e nem o tédio do trabalho podem influenciar a quantidade de trabalho oferecido no mercado quando essas sensações estão presentes com a mesma intensidade em todos os tipos de trabalho a afirmativa é óbvia mas dá no mesmo se supusermos que a alegria e o tédio dependem do tipo de trabalho em questão ou das características particulares do trabalhador vejamos por exemplo a alegria referida no item 4 a ânsia de certas pessoas por obter empregos que lhes deem a oportunidade de desfrutar daquele tipo de satisfação tende a baixar os salários no respectivo campo de atividade mas é precisamente este efeito que faz com que outras pessoas menos interessadas por aqueles prazeres duvidosos prefiram setores alternativos do mercado de trabalho nos quais possam ganhar mais surge assim uma tendência oposta que neutraliza a primeira a alegria e o tédio do trabalho são fenômenos psicológicos que não influenciam a valoração subjetiva individual da desutilidade do trabalho e de sua correspondente gratificação mediata nem o preço do trabalho no mercado 3 o salário o trabalho é um fator de produção escasso como tal é vendido e comprado no mercado se o trabalho foi executado pelo próprio vendedor do produto ou do serviço o seu preço do trabalho está incluído no preço atribuído ao produto ou ao serviço quando se trata da compra e venda de trabalho puro e simples seja por um empresário engajado no processo de produção para a venda seja por um consumidor desejoso de usar os serviços prestados para o seu próprio consumo o preço assim pago recebe a denominação de salário para o agente homem o seu próprio trabalho é não apenas um fator de produção mas também a fonte da desutilidade ao valorar o seu trabalho o homem considera não apenas a gratificação mediata esperada mas também a desutilidade provocada mas para ele assim como para qualquer outra pessoa o trabalho oferecido à venda no mercado é apenas um fator de produção o homem lida com o trabalho das outras pessoas da mesma maneira com que lida com todos os fatores de produção escassos avalia o trabalho pelos mesmos princípios que aplica na avaliação de outros bens o nível dos salários é determinado no mercado do mesmo modo que o preço de qualquer mercadoria nesse sentido podemos dizer que o trabalho é uma mercadoria as conotações emocionais que as pessoas sob a influência do marxismo atribuem a esse termo não tem importância basta observar incidentalmente que os empregadores lidam com o trabalho do mesmo modo com que lidam com as mercadorias porque a conduta dos consumidores força-os a agir dessa maneira não se pode falar de trabalho e de salários sem que se recorra a certas restrições não existe um tipo uniforme de trabalho ou um nível geral de salários o trabalho varia em qualidade e cada tipo de trabalho presta serviços diferentes é avaliado pela sua contribuição como fator complementar para a produção de determinados bens de consumo e serviços não se pode comparar diretamente o desempenho de um cirurgião com o de um estivador mas indiretamente os diversos setores do mercado de trabalho estão ligados entre si um aumento na demanda de cirurgiões por maior que seja não fará com que estivadores se apresentem para executar serviços cirúrgicos não obstante a demarcação entre os vários setores do mercado de trabalho não é muito nítida há uma tendência permanente de os trabalhadores mudarem de ocupação para outras semelhantes sempre que as condições lhe pareçam melhores dessa maneira toda mudança na oferta ou demanda em determinado setor acaba afetando indiretamente todos os outros setores todas as atividades produtoras competem indiretamente entre si se um número maior de pessoas entra para a profissão médica haverá falta de gente para outras ocupações que por sua vez serão preenchidas por mão de obra vinda de outros setores e assim por diante nesse sentido existe uma relação entre todos os grupos profissionais por mais diferentes que sejam os requisitos necessários a cada um deles uma vez mais defrontamos-nos com o fato de que a disparidade na qualidade de trabalho indispensável para a satisfação das necessidades é maior do que a variedade de aptidões humanas inatas para realizar trabalho essa correlação existe não só entre os diferentes tipos de trabalho e os seus respectivos preços como também entre o trabalho e os fatores materiais de produção dentro de certos limites o trabalho pode ser substituído por fatores materiais de produção e vice-versa essas substituições ocorrerão em maior ou menor grau dependendo do nível dos salários e dos preços dos fatores materiais de produção os salários assim como os preços dos fatores materiais de produção só podem ser determinados pelo mercado fora do mercado não existem salários como também não existem preços onde existem salários o trabalho é considerado como qualquer outro fator material de produção e é comprado e vendido no mercado usualmente denomina-se de mercado de trabalho o setor do mercado de bens de produção no qual o trabalho é contratado como todos os outros setores do mercado o mercado de trabalho é acionado por empresários desejosos de obter lucros o empresário procura adquirir todos os tipos de trabalho de que necessita para a execução de seus planos pelo menor preço mas os salários que ele oferece devem ser suficientemente altos para atrair os trabalhadores de que precisa o limite superior de sua oferta é determinado pelos preços que espera obter na venda dos bens suplementares a serem fabricados ao empregar os trabalhadores em questão o limite inferior é determinado pelas ofertas dos demais empresários que também são guiados por considerações análogas é isso que os economistas têm em mente ao afirmarem que o nível de salário para cada tipo de trabalho é determinado pela sua produtividade marginal outra maneira de exprimir a mesma verdade é dizer que os salários são determinados pela oferta de trabalho e de fatores materiais de produção por um lado e pelo preço que se espera obter pelos bens de consumo por outro essa explicação catalática da determinação dos salários tem sido alvo de ataques violentos embora inteiramente errôneos disse-se frequentemente que há um monopólio da demanda por trabalho a maior parte dos que defendem essa doutrina pensam constituir prova suficiente de suas alegações com referência a uma observação incidental de Adam Smith relativa a uma espécie de combinação tácita mas constante e uniforme entre os empregadores com a finalidade de manterem baixos os salários outros fazem vagas referências à existência de associações de grupos de homens de negócios é evidente a falta de base de tudo isso entretanto o fato de essas ideias deturpadas serem o principal fundamento ideológico do sindicalismo operário e da política trabalhista de todos os governos contemporâneos torna necessário analisá-las com a máxima atenção a atitude dos empresários em relação aos que vendem trabalho é a mesma que em relação aos que vendem fatores materiais de produção procuram adquirir todos os fatores de produção pelo menor preço mas se nesse afã de reduzirem os seus custos alguns empresários ou alguns grupos de empresários ou todos os empresários oferecem preços ou salários que são muito baixos isto é que são menores do que os que resultariam no mercado livre eles só poderão adquirir o que desejam se o acesso à atividade empresarial estiver bloqueado por barreiras institucionais se não se impedir o surgimento de novos empresários ou a expansão dos já existentes qualquer queda nos preços dos fatores de produção dissonante da estrutura do mercado enseja necessariamente novas oportunidades de se obter em lucros aparecem logo pessoas querendo aproveitar-se da margem entre o nível de salário existente e a produtividade marginal do trabalho sua demanda por mão de obra fará com que os salários voltem ao nível compatível com a produtividade marginal do trabalho a combinação tácita entre os empregados a que se referiu Adam Smith mesmo que tivesse existido não poderia reduzir os salários abaixo do nível estabelecido pelo mercado a não ser que para se ter acesso à atividade empresarial viesse a ser necessário não apenas a inteligência e o capital entre parênteses este último está sempre disponível para empresas capazes de dar maiores retornos fecha parênteses mas também algum tipo de título institucional uma carta patente ou uma licença que só fosse concedida a pessoas privilegiadas tem sido afirmado que um trabalhador desempregado estaria obrigado a aceitar qualquer salário por menor que fosse uma vez que depende exclusivamente de sua capacidade de trabalho e não tem nenhuma outra fonte de renda como não se pode esperar seria forçado a se contentar com qualquer remuneração que os empregadores lhe oferecessem sua fraqueza inerente ou colorário a mercer de uma ação coordenada dos empregadores com o propósito de baixar os salários os patrões se necessário podem esperar mais tempo uma vez que a sua demanda por mão de obra não seria tão urgente quanto a demanda dos trabalhadores pelos bens necessários a sua própria subsistência o argumento é inconsistente considera evidente o fato de que os empregadores embolsam a diferença entre o salário correspondente à produtividade marginal e o menor salário imposto como se fosse um ganho monopolístico sem repassá-lo para os consumidores sob a forma de uma redução nos preços ora se houvesse uma redução nos preços correspondente à diminuição nos custos de produção os empresários enquanto empresários e vendedores dos produtos não teriam nenhuma vantagem com a redução dos salários todo o ganho seria usufruído pelos consumidores e portanto também pelos assalariados na sua qualidade de compradores os empresários mesmo só se beneficiariam na sua condição de consumidores para que pudessem reter esse ganho extra decorrente da exploração do menor poder de barganha dos trabalhadores os empresários na qualidade de vendedores dos produtos teriam que se pôr de acordo e agir em conserto para isso teriam de implantar um monopólio universal de todas as atividades produtivas o que só pode ocorrer se o acesso à atividade empresarial for impedido por barreiras institucionais Estado o ponto essencial nesta questão é que a alegada combinação monopolística dos empregadores a que se referem Adam Smith e uma boa parte da opinião pública seria um monopólio de demanda mas já vimos antes que o monopólio de demanda é na realidade um monopólio de oferta de características especiais os empregadores só teriam condições de reduzir os salários por meio de uma ação conjunta se pudessem monopolizar um fator indispensável a qualquer tipo de produção e restringir monopolisticamente o emprego desse fator como não existe um fator material que seja indispensável a qualquer tipo de produção seria necessário monopolizar todos os fatores de materiais de produção tal situação só pode existir numa comunidade socialista onde não há mercado nem preços e nem salários tampouco poderiam os proprietários dos fatores materiais de produção os capitalistas e os proprietários de terras formarem um cartel universal contra os interesses dos trabalhadores o traço característico da atividade produtora no passado e tanto quanto se possa prever também no futuro é que a escassez de mão de obra excede a escassez da maior parte dos fatores de produção primários fornecidos pela natureza a relativamente maior escassez de mão de obra determina em que medidas relativamente abundantes fatores naturais primários podem ser usados existem terras não cultivadas jazidas minerais não exploradas e assim por diante porque não existe mão de obra suficiente para sua utilização se os proprietários das terras que estão hoje cultivadas formassem um cartel para obter ganhos monopolísticos não atingiriam o seu objetivo em virtude da competição dos proprietários das terras subimaginais por sua vez os proprietários dos fatores de produção já produzidos não poderiam formar um cartel sem a cooperação dos proprietários dos fatores primários várias outras objeções foram apresentadas contra essa doutrina da exploração monopolística dos trabalhadores por meio de um conluio tácito ou declarado dos empregadores já foi demonstrado não ser verdade que os que estão procurando emprego não possam esperar e que portanto precisem aceitar qualquer salário que lhe seja oferecido por menor que seja não é verdade que todo trabalhador desempregado esteja morrendo de fome os trabalhadores também têm reservas e podem esperar a prova é que na prática eles esperam até conseguir melhores condições por outro lado esperar pode ser financeiramente desastroso para os empresários e para os capitalistas se não puderem empregar o seu capital sofrerão perdas assim todas essas discussões sobre uma alegada vantagem dos empregadores e desvantagem dos trabalhadores carecem de fundamento todavia essas considerações são acidentais e secundárias o fato central é que um monopólio de demanda de mão de obra não pode existir e não existe no mercado livre não obstruído só pode existir em decorrência de restrições institucionais que impeçam o acesso à atividade empresarial contudo há mais um ponto que precisa ser enfatizado a doutrina da manipulação monopolística dos salários pelos empregadores se refere ao trabalho como se fosse uma entidade homogênea utiliza conceitos como demanda por trabalho em geral e oferta de trabalho em geral mas essas noções como já foi assinalado não tem contrapartida na realidade o que é comprado e vendido no mercado de trabalho não é trabalho em geral mas determinado tipo de trabalho capaz de prestar determinados serviços cada empresário está à procura de trabalhadores que sejam capazes de executar tarefas específicas necessárias à realização de seus planos para contratar esses especialistas precisa convencê-los a deixar a ocupação a que se dedicam no momento o único meio de consegui-lo é oferecendo maior remuneração toda inovação que um empresário pretenda realizar a produção de um novo artigo a aplicação de um novo processo de produção a escolha de um novo local para uma fábrica ou simplesmente a expansão da produção atual seja na sua própria empresa ou em outras requer o emprego de trabalhadores que até então trabalhavam em algum outro lugar os empresários não se defrontam com uma escassez de trabalho em geral mas com uma escassez daqueles tipos específicos de trabalho de que necessitam nas suas empresas a competição entre os empresários para conseguir melhores colaboradores é tão intensa quanto a competição para obter matérias-primas ferramentas e máquinas ou para conseguir capital no mercado de crédito a expansão das atividades de cada empresa assim como da sociedade em geral não está limitada apenas pela disponibilidade de bens de capital ou pela quantidade de trabalho em geral cada setor de produção está também limitado pela quantidade de especialistas disponíveis é claro que esta é uma dificuldade apenas temporária que desaparece a longo prazo na medida em que maior número de trabalhadores atraído pela melhor remuneração oferecida aos que se especializam procura se preparar para exercer as tarefas cuja carência de pessoal seja maior mas na economia real em permanente mudança essa escassez de especialistas surge todos os dias e determina o comportamento dos empresários na sua busca por mão de obra todo empregador deve tentar comprar os fatores de produção de que necessita inclusive o trabalho pelo menor preço possível um empregador que pague mais do que estabelece o mercado para os serviços prestados pelos seus empregados será logo aligiado da função empresarial por outro lado o empregador que tentar pagar salários inferiores aos que correspondem à produtividade marginal do trabalho não conseguirá recrutar aquelas pessoas que lhe permitiriam utilizar melhor seu equipamento os salários no mercado tendem para um ponto no qual se tornam iguais ao preço do produto marginal correspondente ao tipo de trabalho em questão se os salários estão abaixo desse ponto o ganho obtido com o emprego de cada trabalhador adicional aumentará a demanda por trabalhadores e consequentemente fará com que os salários aumentem se os salários estão acima desse ponto a perda encorrida com o emprego de cada trabalhador forçará o empregador a dispensar pessoal a competição entre os trabalhadores desempregados criará uma tendência para que os salários diminuam 4 desemprego catalático se uma pessoa que está à procura de emprego não consegue o trabalho que prefere terá de se conformar com um outro tipo de trabalho se não consegue encontrar um emprego disponível a lhe pagar tanto quanto gostaria de ganhar se não quiser não conseguirá nenhum emprego permanecerá desempregado o que causa o desemprego ao contrário do que pressupõe a já mencionada doutrina da impossibilidade de o trabalhador esperar é precisamente o fato de que os que estão procurando emprego podem esperar e na realidade esperam quem não quiser esperar sempre encontrará emprego numa economia de mercado pois existem invariavelmente recursos naturais ainda não explorados e com frequência fatores de produção já produzidos e ainda não aproveitados basta que reduza suas pretensões ou que se conforme em mudar de local ou de ocupação havia e ainda hoje continua havendo pessoas que trabalhavam por algum tempo e depois viviam por um período da poupança que acumularam trabalhando nos países em que o nível cultural das massas é baixo torna-se frequentemente difícil recrutar trabalhadores dispostos a permanecer no emprego o homem comum nesses casos é tão primário e tão apático que não conhece outra utilização para os seus ganhos a não ser a de comprar o próprio ócio trabalha apenas para poder permanecer desempregado durante algum tempo nos países civilizados as coisas são diferentes o trabalhador considera o desemprego um mal gostaria de evitá-lo desde que o sacrifício necessário não fosse muito penoso comporta-se diante da possibilidade de emprego ou desemprego da mesma maneira que diante de qualquer outra ação ou escolha pensando os prós e os contras de cada alternativa se escolhe o desemprego esse desemprego é um fenômeno do mercado de natureza idêntica a de quaisquer outros fenômenos de mercado podemos denominar esse tipo de desemprego de desemprego gerado pelo mercado ou desemprego catalático as várias considerações que podem induzir um homem a preferir o desemprego podem ser classificadas da seguinte maneira primeiro o indivíduo acredita que acabará encontrando o emprego bem remunerado no lugar onde mora e na ocupação que mais lhe agrada e para o qual já foi treinado procura evitar a despesa e o incômodo de ter que mudar de ocupação e local de residência pode haver circunstâncias especiais que onerem ainda mais esses custos um trabalhador que possui sua própria casa está mais fortemente ligado ao local de sua residência do que as pessoas que vivem em apartamentos alugados uma mulher casada tem menos mobilidade que uma mulher solteira existem também ocupações que concorrem para diminuir a habilidade profissional dificultando o retorno à profissão anterior um relojoeiro que trabalha durante algum tempo como lenhador pode perder a destreza necessária à sua ocupação anterior em todos esses casos o indivíduo prefere o desemprego temporário porque acredita que sua escolha é mais vantajosa a longo prazo existem certas ocupações cuja demanda está sujeita a consideráveis variações sazonais durante alguns meses do ano ela é muito intensa em outros meses diminui muito ou desaparece completamente a estrutura dos salários leva em consideração essas flutuações sazonais os setores da atividade econômica que precisam contratar mão de obra em tais condições pagam na autoestação salários suficientemente altos a ponto de compensarem os inconvenientes da demanda irregular assim sendo muitos trabalhadores tendo poupado parte de seus melhores ganhos na autoestação permanecem desempregados na baixa 3 o indivíduo prefere o desemprego temporário a partir de considerações que na linguagem comum são qualificadas de não econômicas ou até mesmo de irracionais por exemplo quando o indivíduo não aceita empregos por serem incompatíveis com suas convicções religiosas morais ou políticas quando recusa ocupações que poderiam prejudicar o seu prestígio ou a sua posição social quando se deixa levar por critérios tradicionais sobre o que é próprio ou o que é desonroso para um cavalheiro o desemprego no mercado livre não obstruído o desemprego no mercado livre não obstruído é sempre voluntário para o desempregado o desemprego é o menor de dois males entre os quais ele tem que escolher às vezes a situação do mercado pode fazer com que os salários diminuam mas no mercado livre para cada tipo de trabalho há sempre um salário pelo qual quem quiser encontrará emprego o salário final é aquele pelo qual todos os desempregados encontram empregos e todos os empregadores conseguem mão de obra que desejam contratar seu nível é determinado pela produtividade marginal de cada tipo de trabalho as flutuações salariais são o instrumento pelo qual a soberania do consumidor se manifesta no mercado de trabalho são a medida usada para alocar mão de obra aos vários setores de produção penalizam a desobediência com a redução dos salários nos setores relativamente bem dotados de mão de obra e gratificam a obediência com o aumento dos salários nos setores relativamente carentes de mão de obra dessa maneira submetem o indivíduo a uma dura pressão social é claro que assim limitam indiretamente a liberdade individual de escolha de sua ocupação mas essa pressão não é rígida deixa ao indivíduo uma margem para optar entre o que lhe convém mais e o que lhe convém menos dentro dessa margem pode agir como melhor lhe convier esse grau de liberdade é o máximo de liberdade que um indivíduo pode gozar no sistema de divisão social do trabalho e essa pressão é o mínimo de pressão indispensável à preservação do sistema de cooperação social só há uma alternativa à pressão catalática exercida pelo sistema de salários a distribuição das ocupações e dos empregos por meio dos decretos inapeláveis de uma autoridade de um órgão central de planejamento de todas as atividades isso equivale a suprimir toda a liberdade é bem verdade que no sistema salarial o indivíduo não pode escolher o desemprego permanente mas nenhum outro sistema social imaginável poderia proporcionar-lhe o direito ao ócio sem limites que o homem não possa evitar a submissão à desutilidade do trabalho não é fruto de uma instituição social é uma condição natural e inevitável da vida e do comportamento humano de nada adianta qualificar metaforicamente o desemprego catalático de desemprego ficcional na construção imaginária da economia uniformemente circular não há desemprego por definição o desemprego é um fenômeno de uma economia real cambiante o fato de um trabalhador dispensado em virtude de modificações introduzidas em algum processo de produção prolongar a sua desocupação não aceitar imediatamente qualquer oportunidade de emprego e esperar uma oportunidade mais propícia de trabalho não é uma consequência da morosidade de ajustamento às novas condições mas um dos fatores que reduzem o ritmo desse ajustamento não é uma reação automática às mudanças que ocorreram independentemente da vontade da escolha dos candidatos a emprego em questão mas o efeito de suas ações intencionais é um desemprego especulativo e não friccional o desemprego catalático não deve ser confundido com desemprego institucional o desemprego institucional não resulta de decisões dos indivíduos que estão desempregados é o efeito da interferência estatal no mercado com o propósito de impor por coerção e compulsão salários mais elevados do que os que o livre mercado determinaria a análise do desemprego institucional será feita quando examinarmos os problemas do intervencionismo 5 salário bruto e salário líquido o que o empregador compra no mercado de trabalho e que recebe pelos salários pagos é sempre uma performance avaliada segundo seu preço de mercado os usos e costumes prevalecentes nos vários setores do mercado de trabalho não influenciam os preços pagos por um desempenho específico os salários brutos tendem sempre para um ponto em que serão equivalentes ao preço pelo qual pode ser vendido do mercado o produto suplementar produzido pelo trabalhador marginal levando-se na devida conta os preços dos materiais empregados e o juro originário do capital necessário ao pesar os prós e os contras da contratação de trabalhadores o empregador não se pergunta quanto o trabalhador receberá efetivamente quer saber apenas o seguinte qual o preço total que terei de pagar para poder dispor dos serviços desse trabalhador ao se referir a salários a catalaxia refere-se sempre ao preço total que o empregador paga por determinada quantidade de um tipo específico de trabalho isto é ao salário bruto se as leis ou as práticas comerciais obrigam o empregador a fazer outros gastos além do que é pago diretamente ao empregador o salário líquido sofre a correspondente redução esses gastos adicionais não afetam o salário bruto incidem sobre o assalariado reduzem o salário líquido convém examinar as seguintes diferenças desse estado de coisas primeiro não faz diferença se os salários são pagos a tempo ou por unidade produzida mesmo quando paga salários a tempo o empregador só leva uma coisa em consideração o desempenho que espera de cada empregado nos seus cálculos já estão consideradas todas as oportunidades que o trabalho a tempo oferece aos malandros e aos embromadores ele dispensa aos trabalhadores que não produzem o mínimo previsto por outro lado um trabalhador que deseje ganhar mais deve ou trabalhar por tarefa ou procurar um emprego cujo pagamento seja maior porque a performance mínima prevista é também maior tampouco faz diferença no mercado livre se os salários a tempo são pagos diária semanal mensal ou anualmente pouco importa se o aviso prévio para dispensa é maior ou menor se o contrato de trabalho é por um período determinado ou vitalício seu empregado tem direito a aposentadoria e uma pensão para si mesmo ou para sua viúva e se seus órfãos se tem férias remuneradas ou não se tem algum tipo de ajuda no caso de doença ou de invalidez ou se tem direito a qualquer outro benefício e privilégio a questão que o empregador se coloca é sempre a mesma compensa ou não celebrar este contrato não estarei pagando demais pelo que estou recebendo 2 consequentemente a incidência dos chamados encargos sociais recai em última análise sobre o salário líquido do trabalhador pouco importa que o empregador tenha ou não o direito de deduzir as contribuições dos salários que paga aos empregados de qualquer forma essas contribuições oneram sempre o empregado e nunca o empregador 3 o mesmo se aplica aos impostos sobre salários também neste caso é indiferente se o empregador tem ou não o direito de deduzi-los na folha de pagamento 4 a redução da jornada de trabalho também não é um benefício gracioso se o trabalhador não compensar a menor carga horária aumentando sua produtividade na mesma proporção os salários sofrerão a correspondente redução se é promulgado uma lei que reduz as horas de trabalho e proíbe uma redução dos salários surgem logo todas as consequências de um aumento salarial por decreto o mesmo é válido em relação a todas as outras chamadas conquistas sociais como férias remuneradas e assim por diante 5 se o governo outorga ao empregador um subsídio para que uma certa categoria de trabalhadores tenha emprego os salários líquidos desses empregados terão um aumento equivalente ao subsídio recebido pelo empregador 6 se as autoridades derem a cada trabalhador empregado cujo ganho seja inferior a um certo padrão mínimo um abono que aumente sua remuneração até esse mínimo o nível dos salários em geral não será diretamente afetado indiretamente poderá haver uma queda nos salários uma vez que esse sistema poderia induzir as pessoas que até então não estavam trabalhando a procurarem emprego o que provocaria um aumento na oferta de trabalho 6 salários e subsistência a vida do homem primitivo era uma luta incessante contra a insuficiência de meios de subsistência fornecidos pela natureza nesse esforço desesperado para sobreviver muitos indivíduos e famílias inteiras tribos e raças sucumbiram o homem primitivo esteve sempre ameaçado pelo aspecto da fome e da morte a civilização nos livrou desses perigos a vida humana é ameaçada dia e noite por inúmeros perigos pode ser destruída a qualquer momento por forças naturais que estão fora do nosso controle ou pelo menos não podem ser controladas no atual estágio do nosso conhecimento e de nossa capacidade mas o horror da morte pela fome já não aterroriza os que vivem na sociedade capitalista quem puder trabalhar pode ganhar muito mais do que o necessário a mera subsistência existem evidentemente pessoas inválidas incapazes de trabalhar existem também os incapacitados que só podem realizar certas tarefas e cuja incapacidade os impede de ganhar tanto quanto um trabalhador normal às vezes o que ganham é tão pouco que não é sequer suficiente para sua própria manutenção essas pessoas só podem subsistir se outras pessoas as ajudarem o parente mais próximo os amigos a caridade dos benfeitores e dos donativos a assistência pública comunal cuidam dos destituídos quem vive da caridade alheia não contribui para o processo social de produção são pessoas incapazes de prover os seus próprios meios de subsistência vivem porque outras pessoas se ocupam delas os problemas de assistência à pobreza são problemas que dizem respeito ao consumo e não à produção por esse motivo escapam ao âmbito de uma teoria da ação humana que se ocupa apenas com a provisão dos meios necessários ao consumo e não com a maneira como esses meios são consumidos a teoria catalática lida com os métodos adotados para sustentar os destituídos por meio da caridade apenas na medida em que possam afetar a oferta de trabalho as políticas para aliviar a pobreza tem servido algumas vezes para estimular a relutância ao trabalho e o ócio de pessoas perfeitamente capazes e saudáveis na sociedade capitalista prevalece uma tendência de contínuo aumento da cota de capital investido per capita a acumulação de capital ultrapassa o aumento demográfico consequentemente a produtividade marginal do trabalho os salários reais e o padrão de vida dos assalariados tendem a aumentar continuamente mas essa melhoria do bem-estar não é uma indicação da existência de uma lei inexorável da evolução humana é uma tendência que resulta da interação de forças que só podem produzir seus efeitos no regime capitalista é possível e se considerarmos a orientação das políticas atuais é até provável que o consumo de capital por um lado e um aumento ou uma insuficiência diminuição nos números demográficos por outro provoquem uma reversão dessa situação pode ser então que os homens aprendam de novo o que significa morrer de fome e que a relação entre a quantidade de bens de capital disponíveis e os números demográficos tornem-se desfavoráveis a ponto de fazer com que uma parte dos trabalhadores ganhem menos do que o necessário para sua mera subsistência a simples aproximação de uma tal situação provocaria certamente dissensões irreconciliáveis na sociedade conflitos cuja violência resultaria na desintegração dos laços sociais a divisão social do trabalho não pode ser preservada se parte dos membros da sociedade está condenada a ganhar menos do que o necessário para sobreviver a noção de um mínimo de subsistência ao qual alude a lei de ferro dos salários e que os demagogos repetem frequentemente não tem serventia na formulação de uma teoria catalática da determinação dos salários um dos pilares sobre os quais repousa a cooperação social é o fato de que o trabalho realizado segundo o princípio da divisão do trabalho é tão mais produtivo do que os esforços de indivíduos isolados que as pessoas saudáveis e normais não se sentem atormentadas pelo aspecto da fome que ameaçava constantemente os seus antepassados numa comunidade capitalista o mínimo de subsistência não representa nenhum papel do ponto de vista catalático além do mais a noção de um mínimo de subsistência carece da precisão e do rigor científicos que geralmente se lhes atribuem o homem primitivo melhor ajustado a uma existência mais animal do que humana podia sobreviver em condições que seriam insuportáveis para os seus delicados descendentes que foram mimados pelo capitalismo não existe o que se possa chamar de um mínimo de subsistência biológica ou fisiologicamente determinados válido para qualquer exemplar da espécie zoológica homo sapiens a ideia de que é necessária uma quantidade específica de calorias para manter um homem saudável e reprodutivo e de que uma quantidade adicional reporia as energias gastas no trabalho é insustentável esses conceitos que talvez interessem à criação de gado ou à vivissecação de cobaias não ajudam o economista a compreender os problemas da ação humana consciente a lei de ferro dos salários e a essencialmente idêntica doutrina marxista segundo a qual a determinação do valor da força de trabalho é dada pelo tempo de trabalho necessário à sua produção e consequentemente também à sua reprodução são as noções menos defensáveis de tudo quanto jamais foi formulado no campo da cataláxia apesar disso é possível atribuir algum sentido às ideias implícitas na lei de ferro dos salários se considerarmos o assalariado como um simples ser movente e acreditarmos que esse é o seu papel na sociedade se supusermos que não aspira mais do que comer e reproduzir-se e que desconhece qualquer outra maneira de utilizar o que ganha podemos considerar a lei de ferro como uma teoria da determinação dos salários na realidade os economistas clássicos por estarem bloqueados pela esterilidade da sua própria teoria do valor não foram capazes de conceber outra solução para esse problema que o preço natural do trabalho fosse aquele que permitisse ao assalariado subsistir e perpetuar a raça sem aumento ou diminuição era a conclusão lógica inescapável a que teriam de chegar Torrens e Ricardo a partir da insustentável teoria do valor que defendiam mas quando seus epígonos perceberam que não podiam mais aceitar tal lei manifestadamente absurda modificaram-na pelo recurso a uma complementação que implicava em abandonar completamente qualquer possibilidade de explicar economicamente a determinação dos salários tentaram preservar a noção tão acalentada de um mínimo de subsistência substituindo o conceito do mínimo fisiológico pelo conceito do mínimo social já não falavam mais de um mínimo necessário a subsistência do trabalhador e a preservação da oferta de mão de obra em vez disso referiam-se ao mínimo necessário para a preservação de um padrão de vida consagrados pela tradição histórica e pelos costumes e hábitos adquiridos no passado quando a experiência cotidiana já mostrava de maneira inequívoca que no regime capitalista os salários reais e o padrão de vida dos assalariados estavam em contínua ascensão quando já se tornava cada vez mais evidente que as muralhas que separavam as diversas camadas da população não podiam mais ser preservadas porque a melhoria das condições dos trabalhadores industriais estava arrasando com os velhos conceitos de classe e posição social esses visionários proclamavam que são os costumes tradicionais e as convenções sociais que determinam o nível dos salários só pessoas cegas por ideias preconcebidas e por preconceitos partidários poderiam recorrer a tal explicação numa época em que a indústria supre as massas com novas mercadorias até então desconhecidas e torna acessível ao trabalhador médio satisfações com as quais no passado nenhum rei poderia sequer sonhar não há nada de especialmente extraordinário no fato de que a escola historicista alemã considerasse os salários tanto quanto os preços das mercadorias e as taxas de juro como categorias históricas nem tampouco no fato de que para tratar do tema salários recorresse ao conceito de renda adequada posição hierárquica do indivíduo na escala das classes sociais A característica essencial dos ensinamentos dessa escola foi a de ter negado a existência da ciência econômica e ter pretendido substituí-la pela história Mas o surpreendente é que nem Marx nem os marxistas tenham percebido que ao endossarem essa doutrina espúria estavam contribuindo decisivamente para solapar as bases do assim chamado sistema econômico marxista Quando os artigos e as monografias publicadas na Inglaterra no início da década de 1860 tornaram evidente que não era mais possível ater-se obstinadamente a teoria salarial dos economistas clássicos Marx modificou sua teoria sobre o valor da contribuição do trabalho Declarou então que a extensão das assim chamadas necessidades naturais e a maneira pela qual serão atendidas são em si mesma produção da evolução histórica e dependem em grande parte do grau de civilização atingido por um determinado país e sobretudo das condições costumes e exigências de padrão de vida nos quais foi formada a classe trabalhadora assim sendo um elemento de natureza histórica e moral intervém decisivamente na determinação do valor do trabalho contudo Marx contradiz e confunde o leitor quando acrescenta que para um determinado país no momento dado a quantidade média das necessidades vitais indispensáveis são um fato dado o que tem em mente já não são mais as necessidades vitais indispensáveis mas tudo aquilo considerado indispensável segundo os hábitos e costumes tradicionais ou seja os meios necessários para a preservação de um padrão de vida adequado à situação do trabalhador na hierarquia social tradicional ao recorrer a essa definição Marx virtualmente renuncia a qualquer explicação econômica ou catalática da determinação dos salários já não são considerados um fenômeno de mercado mas um fator cuja origem nada tem a ver com a interação das forças que atuam no mercado apesar disso mesmo aqueles que acreditam que os salários efetivamente pagos e recebidos são um dado externo ao mercado e a ele imposto não podem deixar de formular uma teoria que explique a determinação dos salários como resultado das valorações e decisões dos consumidores sem tal teoria catalática dos salários nenhuma análise econômica do mercado pode ser completa e satisfatória do ponto de vista lógico não faz o menor sentido circunscrever as explicações cataláticas a determinação dos preços das mercadorias e as taxas de juros e a aceitar os salários como um dado histórico uma teoria econômica digna desse nome não se pode contentar com a afirmativa de que os salários são determinados por um elemento de natureza histórica e moral a função mais importante da ciência econômica é precisamente a de explicar as relações de troca ocorridas nas transações de mercado como fenômenos de mercado cuja determinação está sujeita a uma regularidade na concatenação e sequência dos eventos é exatamente isso que distingue a concepção econômica da compreensão histórica que distingue a teoria da história Podemos facilmente examinar uma situação histórica na qual os salários sejam impostos ao mercado pelo recurso à compulsão e à coerção Tal fixação coercitiva dos salários é um traço marcante nas políticas intervencionistas de nosso tempo mas em relação a esse estado de coisas cabe à economia investigar as consequências provocadas por essa disparidade entre os dois salários de um lado o salário potencial que seria fixado no mercado livre pela interação da oferta e da procura por mão de obra do outro lado o salário imposto às partes contratantes pela compulsão e coerção externas ao mercado É verdade que os assalariados estão convencidos de que os salários devem ser suficientes para, pelo menos permitir que mantenham um padrão de vida compatível com a sua posição na hierarquia da escala social cada trabalhador individualmente tem a sua própria opinião sobre que reivindicações tem o direito de postular em função de status posição tradição e costume da mesma maneira que tem a opinião própria quanto a sua eficiência e a sua produtividade mas tais pretensões e tal julgamento em causa própria não tem qualquer relevância no que diz respeito à determinação dos salários não provocam o aumento nem a diminuição dos salários o assalariado terá às vezes de se contentar com muito menos do que em sua opinião é adequada a sua posição e a sua eficiência se ele é oferecido mais do que esperava embolsa a diferença sem hesitação a era do leis ferry quando deveria estar em plena vigência a lei de ferro e a doutrina marxista da determinação histórica dos salários assistiu a uma progressiva embora às vezes temporariamente interrompida tendência de aumento dos salários reais o padrão de vida dos assalariados elevou-se a um nível sem precedentes na história nunca antes imaginado os sindicatos querem que os salários nominais aumentem pelo menos na mesma proporção da queda do poder aquisitivo da unidade monetária de maneira a garantir que o padrão de vida dos assalariados não diminuam julgam-se com esse direito mesmo quando com tempo de guerra ou quando diante de medidas adotadas para financiarem o esforço de guerra na opinião deles nem a inflação nem o cargo fiscal mesmo em tempo de guerra deveriam afetar o salário líquido real dos assalariados essa doutrina implica tacitamente na tese do manifesto comunista segundo a qual a classe trabalhadora não tem pátria e não tem nada a perder a não ser os seus grilhões consequentemente permaneceria neutra nas guerras empreendidas pelos exploradores burgueses e não se importaria se o seu país fosse vencedor ou vencido não cabe a economia analisar tais afirmativas cabe-lhes apenas proclamar o fato de que não importa qual seja a justificativa invocada em favor da imposição de salários maiores do que os que seriam determinados no mercado não obstruído se em decorrência dessas reivindicações os salários reais se elevam acima do nível compatível com a produtividade marginal dos vários tipos de trabalho em questão as inevitáveis consequências surgirão qualquer que seja a filosofia subjacente relembrando a história do gênero humano desde a aurora da civilização até os nossos dias pode-se dizer que em termos gerais a produtividade do trabalho multiplicou-se uma vez que os membros de uma nação civilizada produzem hoje muito mais do que os seus ancestrais mas esse conceito de produtividade do trabalho em geral é desprovido de qualquer significação praxeológica ou catalática e não é passível de ser expresso em termos numerários ainda menos admissível é usá-lo para explicar os problemas de mercado O sindicalismo de nossos dias usa um conceito de produtividade do trabalho formulado deliberadamente com o propósito de fornecer uma justificativa ética às pretensões sindicais define produtividade como sendo valor total de mercado em termos de moeda que é acrescido aos produtos em virtude do processo produtivo seja de uma firma de todas as firmas ou de um setor de atividade dividido pelo número de trabalhadores empregados na respectiva produção ou então como sendo a produção de uma firma ou de um setor por homem barra hora trabalhada comparando as grandezas assim calculadas para o início e o fim de um determinado período de tempo denominam de aumento de produtividade do trabalho a diferença pela qual a segunda cifra supera a primeira e proclamam que essa diferença de direito pertence inteiramente aos trabalhadores exigem que esse montante seja inteiramente acrescido aos salários que os trabalhadores recebiam no início do período diante dessas reivindicações dos sindicatos os empregadores em sua maior parte não contestam a doutrina subjacente e não questionam o conceito de produtividade do trabalho adotado aceitam-no implicitamente ao salientar que os salários já aumentaram muito ou até mesmo mais do que o aumento de produtividade calculado dessa maneira ora esse modo de calcular a produtividade do trabalho realizado pelos operários de uma firma ou de uma indústria é inteiramente falacioso mil homens trabalhando 40 horas por semana numa moderna fábrica americana de sapatos produzem M pares de sapatos por mês mil homens trabalhando com as ferramentas antiquadas em pequenas oficinas em algum país subdesenvolvido da Ásia produzem no mesmo período de tempo mesmo trabalhando mais de 40 horas por semana muito menos do que M pares a diferença de produtividade entre os Estados Unidos e a Ásia calculada segundo o critério adotado pela doutrina sindical é enorme certamente essa diferença não pode ser imputada as virtudes inerentes ao trabalhador americano ele não é mais diligente esmerado habilidoso e inteligente que os asiáticos entre parêntes podemos até mesmo admitir que os operários de uma fábrica moderna realizem tarefas bem mais simples do que as necessárias para fazer um sapato à mão usando-se apenas ferramentas antiquadas fecha parêntes a superioridade da fábrica americana se deve inteiramente a superioridade de seu equipamento e a maneira equilibrada com que o empresário a dirige o que impede os empresários dos países atrasados de adotarem os métodos americanos de produção é a falta de capital acumulado e não qualquer insuficiência de seus trabalhadores no início da revolução industrial as condições no ocidente não eram muito diferentes do que são hoje no oriente a mudança radical de condições que propiciaram as massas o atual padrão de vida entre parêntes um alto padrão sem dúvida quando comparado com o pré-capitalista ou com as condições soviéticas fecha parêntes é fruto do capital acumulado pela poupança e investido criteriosamente por um empresário competente nenhum progresso tecnológico teria sido possível se os bens de capital adicionais necessários à utilização prática das novas invenções já não estivessem disponíveis graças à poupança previamente realizada embora os trabalhadores na qualidade de trabalhadores não tenham contribuído e nem contribuíram ao aperfeiçoamento do sistema de produção são eles entre parêntes numa economia de mercado não sabotada pela interferência governamental ou pela violência sindical fecha parêntes os que se mais beneficiam do progresso material resultante tanto na sua condição de trabalhadores como na de consumidores o que deslancha a cadeia de ações que resulta na melhoria das condições econômicas é a acumulação de novos capitais através da poupança esses recursos adicionais tornam possível a execução de projetos que pela falta de bens de capital não puderam ser executados anteriormente os empresários ao procurarem adquirir os fatores de produção necessários à realização de novos projetos competem com aqueles cujos projetos já estão em operação no seu afã de conseguir a quantidade necessária de matéria-prima e mão de obra provocam uma alta de preços e de salários assim sendo os assalariados já no início do processo se beneficiam com a abstenção de consumo praticado pelos poupadores mais adiante no curso do processo são novamente beneficiados desta vez como consumidores pela queda nos preços que o aumento de produção tende a provocar a economia descreve assim o resultado final dessa cadeia de mudanças um aumento do capital investido resulta mantida estável a poupança economicamente ativa no aumento da utilidade marginal do trabalho e portanto dos salários o que eleva os salários é um crescimento do capital superior ao crescimento populacional ou em outras palavras um aumento no capital investido per capita no mercado livre os salários tendem sempre a igualar a produtividade marginal de cada tipo de trabalho ou seja tendem a igualar o valor acrescido ou subtraído ao valor da produção correspondente à contratação ou à dispensa de um trabalhador por esse valor todos os que desejarem encontrarão emprego e todos os que precisarem contratar trabalhadores encontrarão tantos quanto queiram se os salários forem aumentados acima desse valor de mercado será inevitável o desemprego de uma parte da força de trabalho pouco importa qual seja a doutrina adotada para justificar a imposição de salários superiores aos salários que o mercado determinaria os salários em última análise são determinados pelo valor que os concidadãos atribuem aos serviços prestados pelos assalariados o trabalho é avaliado como uma mercadoria não porque os empresários e os capitalistas sejam duros e insensíveis mas porque estão incondicionalmente sujeitos à supremacia dos consumidores cuja imensa maioria hoje é composta de assalariados os consumidores não estão dispostos a satisfazer a pretensão a presunção e a vaidade de ninguém querem ser servidos da melhor maneira possível e mais barata possível uma comparação entre a explicação historicista dos salários e o teorema da regressão pode ser vantajoso comparar a doutrina marxista e da escola historicista alemã segundo a qual os salários são um dado histórico e não um fenômeno catalático com o teorema da regressão do poder aquisitivo da moeda o teorema da regressão estabelece o fato de que nenhum bem pode ser empregado como meio de troca se no início mesmo de seu uso com esse propósito ele já não tivesse um valor de troca em virtude de suas outras utilizações este fato não afeta substancialmente o poder aquisitivo da moeda determinado no dia a dia pela interação da oferta e demanda de moeda efetuada por aqueles que desejam mantê-la em caixa o teorema da regressão não afirma que uma relação de troca qualquer entre moeda de um lado e mercadorias e serviços de outro seja um dado histórico independente da situação do mercado explica apenas como um novo tipo de meio de troca pode vir a ser adotado e permanecer em uso somente nesse sentido reconhece que existe um componente histórico no poder aquisitivo da moeda as coisas se passam de maneira completamente diferente no caso da doutrina marxista e historicista segundo essas doutrinas o atual nível de salários tal como determinado no mercado seria um dado histórico as valorações dos consumidores que indiretamente são os compradores de trabalho e a dos assalariados os vendedores de trabalho não teriam a menor importância os salários continua a doutrina seriam fixados pelos eventos históricos do passado não poderiam ir além nem ficar a quém desse nível o fato de que os salários são hoje maiores na Suíça do que na Itália só poderia ser explicado pela história da mesma maneira que só a história pode explicar porque Napoleão I tornou-se um francês e não um italiano um imperador e não um advogado corso seria inútil tentar explicar a diferença entre o salário de um pastor de ovelhas e de um pedreiro naqueles dois países recorrendo-se a fatores que invariavelmente operam no mercado para as doutrinas marxista e historicista só a história dessas duas nações poderia fornecer uma explicação para essa diferença 7 efeitos da desutilidade do trabalho sobre a disponibilidade de mão de obra as circunstâncias que fundamentalmente afetam a disponibilidade de mão de obra são as seguintes 1 um indivíduo só pode despender uma limitada quantidade de trabalho 2 essa limitada quantidade de trabalho não pode ser realizada a qualquer momento é indispensável que sejam intercalados períodos de descanso e de recriação 3 os indivíduos não são capazes de realizar qualquer tipo de trabalho existem diferenças tanto inatas como adquiridas na aptidão para executar os diferentes tipos de trabalho certos tipos de trabalho requerem faculdades inatas que não podem ser adquiridas por meio de treinamento ou de ensino 4 a capacidade de trabalho deve ser convenientemente administrada para que não se deteriore ou desapareça de vez são necessários cuidados especiais para preservar as aptidões de uma pessoa tanto inatas como adquiridas por tanto tempo quanto permite o inevitável declínio de suas forças vitais 5 ao esgotar-se a capacidade de trabalho de um homem tornando indispensável um período de recreação ou descanso a fadiga prejudica a quantidade e a qualidade de seu trabalho 6 os homens preferem não trabalhar ou seja preferem um lazer ao trabalho ou no que diz dos economistas eles atribuem desutilidade ao trabalho o homem autossuficiente que trabalha em isolamento econômico para satisfazer as suas próprias necessidades para de trabalhar no momento em que começa a preferir o lazer a ausência de desutilidade do trabalho ao incremento de satisfação que obteria com o prolongamento do trabalho tendo atendido suas necessidades mais urgentes considera a satisfação de outras necessidades como menos desejável do que a satisfação do seu anseio por lazer o mesmo ocorre no caso dos assalariados eles também não estão dispostos a trabalhar até esgotar toda a sua capacidade de trabalho preferem parar de trabalhar no momento em que a gratificação mediata esperada já não supera a desutilidade do correspondente trabalho adicional a opinião popular influenciada por ativismo e ofuscada por eslogans marxista ainda não conseguiu perceber esse fato considerava e ainda considera o assalariado como um servo e os salários como o equivalente capitalista do mínimo de subsistência que o proprietário de escravos ou de gado tem que prover para os seus escravos ou para os seus animais segundo essa doutrina o assalariado seria um homem que foi obrigado pela sua pobreza a aceitar a servidão o formalismo dos advogados burgueses continua a doutrina denomina essa submissão de voluntária e interpreta a relação entre empregador e empregado como um contrato entre duas partes iguais na realidade o trabalhador não seria livre porque age sob coação tende-se submeter ao julgo de uma virtual servidão por não ter alternativa o trabalhador seria o páreo deserdado pela sociedade até mesmo o aparente direito de escolher o seu patrão seria uma farsa porque o conluio tácito ou declarado entre os empregadores fixando as condições de emprego de maneira uniforme tornaria ilusória essa liberdade para quem presume que os salários são mero reembolso das despesas do trabalhador com sua preservação e reprodução da força de trabalho ou que o nível dos salários é fixado pela tradição qualquer redução das obrigações impostas ao trabalhador por um contrato de trabalho será logicamente considerado um ganho unilateral do trabalhador se o nível dos salários não depende da quantidade e qualidade do desempenho se o empregador não paga ao trabalhador o preço que o mercado atribui a sua contribuição se o empregador não está adquirindo determinada quantidade e qualidade de trabalho mas apenas comprando um escravo se os salários são tão baixos que por razões naturais ou históricas não podem baixar mais qualquer redução forçada da jornada de trabalho é um benefício para os assalariados se fosse assim seria admissível considerar as leis que limitam as horas de trabalho como equivalentes aos decretos com que os governos europeus do século 17 e 18 e princípio do século 19 pouco a pouco reduziram e finalmente aboliram a corvéia trabalho obrigatório e gratuito que os camponeses eram obrigados a prestar aos senhores feudais ou como equivalentes ao regulamento que aliviaram a carga de trabalho forçados dos condenados se fosse assim a diminuição da jornada de trabalho provocada pelo industrialismo capitalista deveria ser considerada uma vitória dos explorados os escravos assalariados sobre o egoísmo impiedoso de seus exploradores todas as leis que impõem aos empregadores o dever de fazer determinados gastos em benefício dos empregados poderiam ser considerados como conquistas sociais ou seja como generosidade para cuja obtenção os empregados não precisam fazer qualquer sacrifício presume-se geralmente que a correção dessa doutrina está suficientemente demonstrada pelo fato de que o indivíduo assalariado influi muito pouco na fixação das condições do contrato de trabalho as decisões relativas à duração da jornada de trabalho trabalho aos domingos e feriados o tempo estabelecido para almoço e muitas outras coisas são fixadas pelo empregador sem consulta aos empregados presume-se por isso que o assalariado tem de escolher entre ceder a essas imposições ou morrer de fome o erro principal desse raciocínio já foi salientado nas sessões precedentes os empregadores não demandam por trabalho em geral mas por homens que sejam capazes de executar o tipo de trabalho de que necessitam um empresário da mesma forma que procura escolher para sua fábrica a localização o equipamento e as matérias-primas mais adequadas também procura contratar os trabalhadores mais eficientes procura organizar as condições de trabalho de maneira a torná-las atrativas a aqueles tipos de trabalhadores que pretende contratar é verdade que o trabalhador individual tem pouco a dizer em relação a essas disposições elas são como o próprio nível dos salários como os preços das mercadorias e como a forma dos artigos produzidos para o consumo das massas o resultado da interação de inúmeras pessoas participando no processo social do mercado nesse sentido são fenômenos de massa sobre os quais pouco influem as atuações de um único indivíduo entretanto é uma deturpação da verdade afirmar que o eleitor individual não tem influência pelo fato de serem necessários milhares ou mesmo milhões de votos para decidir uma eleição ou que os votos dos eleitores não vinculados a qualquer partido sejam destituídos de importância mesmo que admitíssemos essa tese só para argumentar seria absurdo concluir que a substituição de processos democráticos por princípios totalitários faria com que os funcionários públicos fossem representantes mais genuínos do povo do que os designados por eleições a contrapartida dessa fábula autoritária no campo da democracia econômica do mercado são as afirmativas de que o consumidor individual é impotente diante dos fornecedores e de que o empregado individual é impotente diante dos empregadores evidentemente não há de ser um gosto individual diferente do da maioria que irá determinar as características dos artigos produzidos para consumo das massas os termos dos contratos de trabalho prevalecentes em cada área ou setor da indústria são determinados pelo conjunto da massa trabalhadora e não pelo trabalhador individual se é costume almoçar entre meio dia e uma hora um trabalhador que prefira almoçar entre duas e três da tarde terá pouca chance de satisfazer seu desejo neste caso note-se bem a pressão social a que está sujeito o indivíduo isolado não é exercida pelo empregador mas pelos seus próprios companheiros de trabalho não é exercida pelo empregador não é exercida pelo empregador mas pelos seus próprios companheiros de trabalho os empregadores na sua busca por trabalhadores adequados são muitas vezes forçados a aceitar condições custosas e inconvenientes quando não conseguem contratá-los em melhores termos em muitos países alguns estigmatizados pelos anticapitalistas como países socialmente atrasados os empregadores são obrigados a concordar com vários desejos dos trabalhadores motivados por considerações de ordem religiosa de casta ou de condição social são obrigados a ajustar horário de trabalho feriados e muitos problemas técnicos em função desses desejos por mais onerosos que sejam tais ajustes toda vez que o empregador solicita um trabalho especial considerado fatigante ou repulsivo pelos empregados tem de pagar um valor suplementar para compensar a maior desutilidade a ser suportada pelo trabalhador os termos do contrato de trabalho não se referem apenas a salários abrangem todas as condições de trabalho o trabalho em equipe nas fábricas e a interdependência das várias empresas tornam impossível o desvio das disposições habituais no país ou no setor considerado resultando assim numa unificação e padronização dessas disposições mas esse fato não enfraquece nem elimina a contribuição dos empregados na sua elaboração para os trabalhadores individuais é certamente um dado inalterável como ou é o horário dos trens para um viajante individual não obstante ninguém seria capaz de sustentar que ao elaborar o seu horário a companhia não leve em considerações os desejos dos possíveis usuários sua intenção é precisamente atendê-los da melhor maneira possível a interpretação da evolução do industrialismo moderno tem sido inteiramente pervertida pelo preconceito anticapitalista dos governos e dos escritores e historiadores professamente pró-trabalhistas o aumento do salário real a diminuição da jornada de trabalho a eliminação do trabalho infantil e a restrição do trabalho das mulheres dizem eles são resultado da interferência de governos e sindicatos e da pressão da opinião pública despertada por autores humanitários se não fosse essa interferência e essa pressão os empresários e os capitalistas se teriam apropriado de todas as vantagens decorrentes do aumento do capital investido e do consequente aprimoramento tecnológico assim sendo pensam eles o aumento no padrão de vida dos assalariados foi conseguido às custas da diminuição da renda não ganha dos capitalistas empresários e proprietários de terra tais políticas que beneficiam a muitos às custas tão somente de uns poucos exploradores egoístas deveriam ter prosseguimento para reduzir cada vez mais os ganhos injustos das classes proprietárias a falsidade dessa interpretação é óbvia todas as medidas que restringem a oferta de trabalho oneram direta ou indiretamente os capitalistas na medida em que aumentam a produtividade marginal do trabalho e reduzem a produtividade marginal dos fatores de produção ao restringirem a quantidade de trabalho sem reduzir a quantidade de capital aumentam com a parcela do produto líquido total que corresponde aos assalariados mas esse produto líquido total também sofrerá uma redução e dependendo das condições específicas de cada caso a maior quarta parte de um bolo menor poderá ser maior ou menor do que a quarta parte relativamente menor de um bolo maior os lucros e a taxa de juros não são diretamente afetados pela redução da quantidade total de trabalho os preços dos fatores materiais de produção diminuem e aumentam os salários por unidade produzida pelo trabalhador individual o que não quer dizer que necessariamente aumente o salário per capita dos trabalhadores empregados os preços dos produtos também aumentam se todas essas mudanças resultam numa melhoria ou numa deterioração da renda média dos assalariados é como já foi dito uma questão que depende das circunstâncias de cada caso mas a suposição de que tais medidas não afetam a quantidade de fatores materiais de produção é inadmissível a redução da jornada de trabalho a restrição ao trabalho noturno e ao emprego de certos grupos de pessoas impedem a utilização plena de uma parte do equipamento disponível e equivalem a uma diminuição na quantidade de capital essa diminuição dos bens de capital existentes pode anular inteiramente o aumento potencial da produtividade marginal do trabalho em relação à produtividade marginal dos bens de capital se concomitantemente com a redução compulsória da jornada de trabalho as autoridades ou os sindicatos proíbem uma correspondente redução dos salários que o funcionamento do mercado provocaria ou se instituições já existentes impedem essa redução a consequência será a mesma que resultaria de qualquer tentativa de manter os salários num nível superior ao determinado pelo mercado desemprego institucional a história do capitalismo no mundo ocidental nos últimos 200 anos registra um firme e constante aumento no padrão de vida dos assalariados o traço característico do capitalismo é a produção em massa para consumo das massas dirigida por indivíduos mais ativos e mais lúcidos que persistentemente procuram aprimorar os produtos de sua fabricação sua força motriz é o lucro para cuja efetivação os empresários é constantemente obrigado a fornecer aos consumidores produtos em maior quantidade de melhor qualidade e por um menor preço um excedente de lucros sob prejuízos só existe numa economia em desenvolvimento e somente na medida em que o padrão de vida das massas melhora por isso o capitalismo é o sistema no qual as mentes mais ágeis e mais penetrantes são forçadas a usar toda a sua competência para promover o bem-estar de uma maioria apática a comparação de experiências históricas não pode ser feita pela recorrência a medições a moeda não sendo um padrão de valor e de satisfação de desejos não pode ser usada para comparar o nível de vida das pessoas em épocas diferentes apesar disso todo historiador cujo julgamento não esteja obnubilado por preconceitos românticos concorda com o fato de que o capitalismo multiplicou a existência de bens de capital em proporção muito superior ao aumento da população no mesmo período o capital hoje existente tanto per capita da população total como per capita da população economicamente ativa é imensamente maior do que há 50 100 ou 200 anos atrás concomitantemente houve um enorme aumento na parcela recebida pelos assalariados do conjunto total de mercadorias produzidas conjunto esse que é muito maior do que no passado o decorrente aumento no padrão de vida das massas pode ser considerado milagroso quando comparado às condições de épocas anteriores naqueles bons velhos tempos mesmo as pessoas abastadas levavam uma vida que pode ser considerada miserável se comparada com o padrão médio de um trabalhador americano ou australiano dos nossos dias o capitalismo diz Marx sem se dar conta de que repetiu os argumentos dos que faziam o panegírico da idade média tem uma tendência inevitável de empobrecer cada vez mais os trabalhadores a verdade é que o capitalismo despejou uma cornucópia de abundância sobre as massas de assalariados que não raro fizeram todo o possível para sabotar a adoção daquelas inovações que tornariam suas vidas bem mais agradáveis como se sentiria mal um trabalhador americano se fosse forçado a viver como vivia um lord medieval sem água corrente esgoto calificação instalações elétricas e outras comodidades cuja existência é hoje considerada fato natural a melhoria do bem-estar material do trabalhador modificou o valor por ele atribuído ao lazer tendo hoje ao seu alcance um maior número de comodidades mais rapidamente chega ao ponto em que considera qualquer incremento na desutilidade do trabalho como um mal que já não é superado por qualquer novo incremento na remuneração do seu trabalho prefere diminuir a jornada de trabalho e poupar sua mulher e seus filhos dos desabores do trabalho remunerado não foi a legislação trabalhista nem a pressão sindical que diminuiu a jornada de trabalho e tirou as mulheres e crianças das fábricas foi o capitalismo que tornou o assalariado mais próspero a ponto de lhe permitir mais tempo de lazer para si mesmo e para seus dependentes a legislação trabalhista do século XIX não fez mais do que ratificar as mudanças que a interação dos fatores do mercado já tinham provocado previamente quando às vezes a legislação se adiantou à evolução industrial o rápido crescimento econômico compensou os efeitos desfavoráveis que tal precipitação teria provocado essas leis pretensamente favoráveis aos trabalhadores quando estabeleceram medidas que não eram apenas uma ratificação de mudanças já ocorridas ou uma antecipação de mudanças que iriam ocorrer no futuro próximo trouxeram mais prejuízo do que benefício aos trabalhadores a expressão conquistas sociais é inteiramente ilusória se a lei obriga os trabalhadores que prefeririam trabalhar 46 horas por semana a não trabalhar mais do que 40 horas ou se forçam os empregadores a efetuarem determinados gastos em benefício dos empregados não está favorecendo os empregados às custas dos empregadores quaisquer que sejam as disposições da legislação social sua incidência em última análise recai sobre o próprio empregado e não sobre o empregador afetam o montante do salário líquido se aumentam o preço que o empregador tem de pagar por unidade de desempenho acima do que seria o seu valor de mercado criam desemprego institucional a legislação social não impõe aos empregadores a obrigação de pagar mais pelo trabalho impõe aos assalariados uma restrição quanto ao livre emprego de seus ganhos totais restringe a liberdade que o trabalhador deveria ter para organizar seus gastos segundo suas próprias decisões a conveniência de ser implantado um sistema de legislação social é essencialmente uma questão política pode-se tentar justificá-lo dizendo-se que aos assalariados falta o discernimento e a força moral para cuidar do seu próprio futuro mas se for assim como contestar aqueles que perguntam se não seria um paradoxo colocar o destino da nação nas mãos de eleitores que a própria lei considera incapazes de cuidar dos seus próprios interesses como responder a aqueles que dizem ser um absurdo o fato de todo poder emanar de pessoas que precisam de um tutor para impedi-las de gastar totalmente sua própria renda seria razoável atribuir ao tutelado o direito de escolher o tutor o fato de Alemanha país onde primeiro se implantou um sistema de legislação social ter sido o berço das duas variedades modernas de detração da democracia a marxista assim como a não marxista não é acidental consideração quanto a interpretação popular da revolução industrial costuma-se dizer que a história do industrialismo moderno e especialmente a história da revolução industrial na Inglaterra constitui uma evidência empírica da procedência da doutrina denominada realista institucional e refuta inteiramente o dogmatismo abstrato dos economistas os economistas negam categoricamente que os sindicatos e a legislação trabalhista possam e tenham beneficiado a classe dos assalariados e elevado seu padrão de vida de forma duradoura mas dizem os anti-economistas os fatos refutaram essas ideias capiciosas segundo eles os governantes e legisladores que regularmentaram as relações trabalhistas revelaram possuir uma melhor percepção da realidade do que os economistas enquanto a filosofia do leis esfer sem piedade nem compaixão pregava que o sofrimento das massas era inevitável o bom senso dos leigos em economia conseguia terminar com os piores excessos dos empresários ávidos do lucro a melhoria da situação dos trabalhadores se deve pensam eles inteiramente à intervenção dos governos e à pressão sindical são essas ideias que impregnam a maior parte dos estudos históricos que tratam da evolução do industrialismo moderno os autores começam esboçando uma imagem idílica das condições prevalecentes no período que antecedeu a revolução industrial naquele tempo dizem eles as coisas eram de maneira geral satisfatórias os camponeses eram felizes os artesões também o eram com a sua produção doméstica trabalhavam no seu chalés e gozavam de certa independência uma vez que possuíam um pedaço de jardim e suas próprias ferramentas mas aí aí a revolução industrial caiu como uma guerra ou uma praga sobre essas pessoas o sistema fábrio transformou o trabalhador livre em virtual escravo reduziu seu padrão de vida ao mínimo de sobrevivência abarrotando as fábricas com mulheres e crianças destruiu a vida familiar e solapou as fundações da sociedade da moralidade e da saúde pública e uma pequena minoria de exploradores impiedosos conseguiu habilmente subjulgar a imensa maioria a verdade é que as condições no período que antecedeu a revolução industrial eram bastante insatisfatórias o sistema social tradicional não era suficientemente elástico para atender as necessidades de uma população em contínuo crescimento nem a agricultura nem as guildas conseguiam absorver a mão de obra adicional a vida mercantil estava impregnada de privilégios e monopólios seus instrumentos institucionais eram as licenças e as cartas patentes sua filosofia era a restrição e a proibição de competição tanto interna como externa o número de pessoas à margem do rígido sistema paternalista de tutela governamental cresceu rapidamente eram virtualmente páreas a maior parte deles vivia apática e miseravelmente das migalhas que caíam das mesas das castas privilegiadas na época da colheita ganhavam manharia por um trabalho ocasional nas fazendas no mais dependiam da caridade privada e da assistência pública municipal milhares dos mais vigorosos jovens desse extrato social alistavam-se no exército ou na marinha de sua majestade muitos deles morriam ou voltavam mutilados dos combates muitos mais morriam sem glória em virtude da dureza de uma bárbara disciplina de doenças tropicais e de sífilis milhares de outros os mais audaciosos e mais brutais infestavam o país vivendo como vagabundos mendigos andarilhos ladrões e prostitutos as autoridades não sabiam o que fazer com esses indivíduos a não ser interná-los em asilos ou casas de correção o apoio o apoio o apoio que o governo dava ao preconceito popular contra a introdução de novas invenções e de dispositivos que economizassem trabalho dificultava as coisas ainda mais o sistema fábrio desenvolveu-se tendo de lutar incessantemente contra inúmeros obstáculos teve de combater o preconceito popular os velhos costumes tradicionais as normas e regulamentos vigentes a má vontade das autoridades os interesses estabelecidos dos grupos privilegiados a inveja das guildas o capital fixo das firmas individuais era insuficiente a obtenção de crédito extremamente difícil e cara faltava experiência tecnológica e comercial a maior parte dos proprietários de fábricas foi a bancarrota comparativamente foram poucos os bem-sucedidos os lucros às vezes eram consideráveis mas as perdas também o eram foram necessárias muitas décadas para que se estabelecesse o costume de reinvestir a maior parte dos lucros e a consequente acumulação de capital que possibilitasse a produção em maior escala apesar de todos esses entraves a prosperidade das fábricas pode ser atribuída a duas razões em primeiro lugar aos ensinamentos da nova filosofia social que os economistas começavam a explicar e que demolia o prestígio do mercantilismo do paternalismo e do restricionismo a crença supersticiosa de que os equipamentos e processos economizadores de mão de obra causavam desemprego e condenavam as pessoas ao empobrecimento foi amplamente refutada os economistas do Leis Sphere foram os pioneiros do progresso tecnológico sem precedentes dos últimos 200 anos um segundo fator contribuiu para enfraquecer a oposição às inovações as fábricas aliviaram as autoridades e a aristocracia rural de um embaraçoso problema que estas já não tinham como resolver as novas instalações fábres proporcionavam trabalho às massas pobres que dessa maneira podiam ganhar seu sustento esvaziaram os asilos as casas de correção e as prisões converteram mendigos famintos em pessoas capazes de ganhar o seu próprio pão os proprietários das fábricas não tinham poderes para obrigar ninguém a aceitar um emprego nas suas empresas podiam apenas contratar pessoas que quisessem trabalhar pelos salários que eles eram oferecidos mesmo que esses salários fossem baixos eram ainda assim muito mais do que aqueles indigentes poderiam ganhar em qualquer outro lugar é uma distorção dos fatos dizer que as fábricas arrancaram as donas de casa de seus lares ou as crianças de seus brinquedos essas mulheres não tinham como alimentar os seus filhos essas crianças estavam carentes e famintas seu único refúgio era a fábrica salvou-as no estrito senso do termo de morrer de fome é deplorável que tal situação existisse mas se quisermos culpar os responsáveis não devemos acusar os proprietários das fábricas que certamente movidos pelo egoísmo e não pelo altruísmo fizeram todo o possível para erradicá-la o que causava esses males era a ordem econômica do período pré-capitalista a ordem dos bons velhos tempos nas primeiras décadas da revolução industrial o padrão de vida dos operários das fábricas era escandalosamente baixo em comparação com as condições de seus contemporâneos das classes superiores ou com as condições atuais do operário industrial a jornada de trabalho era longa as condições sanitárias dos locais de trabalho eram deploráveis a capacidade de trabalho do indivíduo se esgotava rapidamente mas prevalece o fato de que para o excedente populacional reduzido a mais triste miséria pela apropriação das terras rurais e para o qual literalmente não havia espaço no contexto do sistema de produção vigente o trabalho nas fábricas representava uma salvação representava uma possibilidade de melhorar o seu padrão de vida razão pela qual as pessoas afluíram em massa a fim de aproveitar a oportunidade que lhes era oferecida pelas novas instalações industriais a ideologia do laissez-faire e sua consequência a revolução industrial destruíram as barreiras ideológicas e institucionais que impediam o progresso e o bem-estar demoliram a ordem social na qual um número cada vez maior de pessoas estava condenado a uma pobreza e a uma penúria humilhante a produção artesanal das épocas anteriores abastecia quase que exclusivamente os mais ricos sua expansão estava limitada pelo volume de produtos de lixo que o extrato mais rico da população pudesse comprar quem não estivesse engajado na produção de bens primários só poderia ganhar a vida se as classes superiores estivessem dispostas a utilizar os seus serviços ou o seu talento mas eis que surge um novo princípio com o sistema fábrio tinha início um novo modo de comercialização e de produção sua característica principal consistia no fato de que os artigos produzidos não se destinavam apenas ao consumo dos mais abastados mas ao consumo daqueles cujo papel como consumidores era até então insignificante coisas baratas ao alcance do maior número possível de pessoas era o objetivo do sistema fábrio a indústria típica dos primeiros tempos da revolução industrial era a tecelagem de algodão ora os artigos de algodão não se destinavam aos mais abastados os ricos preferiam a seda o linho a cambraia sempre que a fábrica com os seus métodos de produção mecanizado invadia um novo setor de produção começava fabricando artigos baratos para consumo das massas as fábricas só se voltaram para a produção de artigos mais refinados e portanto mais caros num estágio posterior quando a melhoria sem precedentes no padrão de vida das massas tornou viável a aplicação dos métodos de produção em massa também aos artigos melhores assim por exemplo os sapatos fabricados em série eram comprados apenas pelos proletários enquanto os consumidores mais ricos continuavam a encomendar sapatos sob medida as tão mal fadadas fábricas que exploravam os trabalhadores exigindo-lhes trabalho excessivo e pagando-lhes o salário de fome não produziam roupas para os ricos mas para pessoas cujos recursos eram modestos os homens e mulheres elegantes preferiram e ainda preferem ternos e vestidos feitos pelo alfaiate e pela costureira o fato marcante da revolução industrial foi de ela ter iniciado uma era de produção em massa para atender as necessidades das massas os assalariados já não são mais pessoas mourejando para proporcionar o bem-estar de outras pessoas são eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem a grande empresa depende do consumo de massa não há atualmente na América uma só grande empresa que não atenda aos desejos das massas a própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum na qualidade de consumidor o homem comum é o soberano que ao comprar ou ao se abster de comprar decide os rumos da atividade empresarial na economia de mercado não há outro meio de adquirir e preservar a riqueza a não ser fornecendo as massas o que elas querem da maneira melhor e mais barata possível ofuscados por seus preconceitos muitos historiadores e escritores não chegam a perceber esse fato fundamental segundo eles os assalariados mourejam em benefício de outras pessoas nunca questionaram quem são essas outras pessoas o senhor e a senhora Hammond nos dizem que os trabalhadores eram mais felizes em 1760 do que em 1830 trata-se de um julgamento de valor arbitrário não há meio de comparar e medir a felicidade de pessoas diferentes nem da mesma pessoa em momentos diferentes podemos admitir só para argumentar que um indivíduo nascido em 1740 estivesse mais feliz em 1760 do que em 1830 mas não nos esquecemos de que em 1770 segundo a estimativa de Arthur Young a Inglaterra tinha 8,5 milhões de habitantes enquanto que em 1830 segundo o recenseamento a população era de 16 milhões esse aumento notável se deve principalmente a revolução industrial em relação a esses milhões de ingleses adicionais as afirmativas dos eminentes historiadores só podem ser aprovadas por aqueles que endosam os melancólicos versus de Sófocles abre citação não ter nascido é sem dúvida o melhor mas para o homem que chega a ver a luz do dia o melhor mesmo é voltar rapidamente ao lugar de onde veio fecha citação os primeiros industriais foram em sua maioria homens oriundos da mesma classe social que os seus operários viviam muito modestamente gastavam no consumo familiar apenas uma parte dos seus ganhos e reinvestiam o resto no seu negócio mas à medida que os empresários enriqueciam seus filhos começaram a frequentar os círculos da classe dominante os cavalheiros de alta linhagem invejavam a riqueza dos parvenos e se indignavam com a simpatia que estes devotavam às reformas que estavam ocorrendo revidaram investigando as condições morais e materiais de trabalho nas fábricas e editando a legislação trabalhista a história do capitalismo na Inglaterra assim como em todos os outros países capitalistas é o registro de uma tendência incessante de melhoria do padrão de vida dos assalariados essa evolução coincidiu por um lado com o desenvolvimento da legislação trabalhista e com a difusão do sindicalismo e, por outro com o aumento da produtividade marginal os economistas afirmam que a melhoria nas condições materiais dos trabalhadores se deve ao aumento da cota de capital investido per capita e ao progresso tecnológico decorrente desse capital adicional a legislação trabalhista e a pressão sindical na medida em que não impunham a concessão de vantagens superiores a aquelas que os trabalhadores teriam de qualquer maneira em virtude de acumulação de capital se processar em ritmo maior do que o aumento populacional eram supérfluas na medida em que ultrapassaram esses limites foram danosas aos interesses das massas atrasaram a acumulação de capital diminuindo assim o ritmo de crescimento da produtividade marginal e dos salários privilegiaram alguns grupos de assalariados às custas de outros grupos criaram o desemprego em grande escala e diminuíram a quantidade de produtos que os trabalhadores como consumidores teriam à sua disposição os defensores da intervenção do governo na economia e do sindicalismo atribuem toda a melhoria da situação dos trabalhadores às ações dos governos e dos sindicatos se não fosse por isso dizem eles o padrão de vida atual dos trabalhadores não seria maior do que nos primeiros anos da revolução industrial certamente essa controvérsia não pode ser resolvida pela simples recorrência à experiência histórica os dois grupos não tem divergências quanto a quais tenham sido os fatos ocorridos seu antagonismo diz respeito à interpretação desses fatos e essa interpretação depende da teoria escolhida as considerações de natureza lógica ou epistemológica que determinam a correção ou a falsidade de uma teoria são lógica e temporalmente antecedentes à elucidação do problema histórico em questão os fatos históricos por si só não provam nem refutam uma teoria precisam ser interpretados à luz da compreensão teórica a maioria dos autores que escreveu sobre a história das condições de trabalho no sistema capitalista era ignorante em economia e disso se vangloriava entretanto tal desprezo por um raciocínio econômico bem fundado não significa que esses autores tenham abordado o tema dos seus estudos sem preconceitos e sem preferência por uma determinada teoria na realidade estavam sendo guiados pelas falácias tão difundidas que atribuem onipotência ao governo e consideram a atividade sindical como uma benção ninguém pode negar que os webs assim como Lujo Brentânio e uma legião de outros autores menores estavam desde o início de seus estudos imbuídos de uma aversão fanática pela economia de mercado e de uma entusiástica admiração pelas doutrinas socialistas e intervencionistas foram certamente honestos e sinceros nas suas convicções e deram o melhor de si sua sinceridade e probidade podem eximi-los como indivíduos mas não os eximem como historiadores as intenções de um historiador por mais puras que sejam não justificam a adoção de doutrinas falaciosas o primeiro dever de um historiador é o de examinar com o maior rigor todas as doutrinas a que recorrerá para elaborar suas interpretações históricas se negligencia fazê-lo e adota ingenuinamente as ideias deformadas e confusas que tem grande aceitação popular deixa de ser um historiador e passa a ser um apologista e um propagandista o antagonismo entre esses dois pontos de vista contrário não é apenas um problema histórico está intimamente ligado aos problemas mais candente da atualidade é a razão da controvérsia naquilo que se denomina hoje na América Latina de relações industriais salientamos apenas um aspecto da questão em vastas regiões como a Ásia Oriental Índias Orientais Sul e Sudeste da Europa América Latina a influência do capitalismo moderno é apenas superficial a situação nesses países de uma maneira geral não difere muito da que prevalecia na Inglaterra no início da Revolução Industrial Existem milhões de pessoas que não encontram um lugar seguro no sistema econômico vigente Só a industrialização pode melhorar a sorte desses desafortunados Para isso o que mais necessitam é de empresários e de capitalistas Como políticas insensatas privaram essas nações do benefício que a importação de capitais estrangeiros até então lhes proporcionava precisam proceder à acumulação de capitais domésticos precisam percorrer todos os estágios pelos quais a industrialização do ocidente teve de passar precisam começar com salários relativamente baixos e com longas jornadas de trabalho mas iludidos pelas doutrinas prevalecentes hoje em dia na Europa ocidental e na América do Norte seus dirigentes pensam que poderão consegui-lo de outra maneira encorajam a pressão sindical e promovem uma legislação pretensamente favorável aos trabalhadores seu radicalismo intervencionista mata no nascedouro a criação de uma indústria doméstica seu dogmatismo obstinado tem como consequência a desgraça dos trabalhadores braçais indianos e chineses dos peões mexicanos e de milhões de outras pessoas que se debatem desesperadamente para não morrer de fome 8 os efeitos das vicitudes do mercado sobre os salários o trabalho é um fator de produção o preço que o vendedor de trabalho pode obter no mercado depende das circunstâncias do mercado a qualidade e a quantidade de trabalho que um indivíduo está apto a fornecer são limitadas pelas suas características inatas ou adquiridas as habilidades inatas não podem ser alteradas por meio de uma conduta que tem esse propósito são a herança do indivíduo que ele foi legada pelos seus ancestrais no dia de seu nascimento ele pode fazer bom uso dessa dádiva cultivar os seus talentos e evitar que se esvaneçam prematuramente mas não pode ultrapassar os limites que a natureza impôs as suas forças e a sua habilidade pode revelar o maior ou menor talento para vender a sua capacidade de trabalho pelo maior preço possível nas condições vigentes no mercado mas não pode mudar sua natureza de forma a ajustá-la melhor às circunstâncias do mercado pode considerar-se um sujeito de sorte se as condições do mercado forem tais que as suas aptidões sejam esplendidamente remuneradas o fato de que seus talentos inatos sejam altamente apreciados por seus contemporâneos depende da chance e não do mérito pessoal Greta Garbo teria ganho muito menos do que ganhou se tivesse vivido 100 anos antes da era do cinema no que concerne aos seus talentos inatos ela está na mesma posição de um fazendeiro cuja fazenda pode ser vendida por um preço elevado porque a expansão de uma cidade próxima converteu-a em área urbana nos estritos limites das suas habilidades inatas a capacidade de trabalho de um homem pode ser aprimorada por meio de treinamento para a realização de determinadas tarefas o indivíduo ou seus pais fazem despesas com treinamento a fim de adquirir a aptidão necessária a realização de certos tipos de trabalho essa aprendizagem e esse treinamento aprimoram algumas características do indivíduo fazem dele um especialista todo treinamento especializado aumenta o caráter específico da capacidade de trabalho de um homem o trabalho e a preocupação a desutilidade do esforço feito para adquirir uma habilidade especial os ganhos não realizados durante o período de treinamento os gastos incorrido tudo isso o homem suporta na expectativa de que um futuro aumento de seus ganhos compense esses inconvenientes tais dispêndios são um investimento e consequentemente uma especulação que tenha valido a pena fazê-lo ou não depende da futura configuração do mercado só a partir de então será possível dizer se o investimento deu lucro ou prejuízo ao se treinar o trabalhador se torna um especulador e um empresário portanto o assalariado tem dois tipos de interesses pré-estabelecidos o interesse que decorre do fato de possuir determinadas qualidades inatas e o que decorre da circunstância de ter adquirido determinadas aptidões o assalariado vende o seu trabalho no mercado pelo preço que o mercado em cada caso e a cada dia lhe permite na construção imaginária da economia uniformemente circular a soma dos preços que o empresário tem que pagar por todos os fatores complementares de produção deve ser igual levando-se devidamente em conta a preferência temporal ao preço do produto numa economia real as mudanças no mercado provocam diferenças entre essas duas grandezas os lucros e perdas daí decorrentes não afetam o assalariado recaem exclusivamente sobre o empregador a incerteza do futuro só afeta o empregado no que diz respeito aos seguintes itens 1. os dispêndios em tempo desutilidade e dinheiro efetuados para treinamento 2. as despesas encorridas com a mudança de residência em virtude de mudança do local de trabalho 3. no caso de um contrato de trabalho por um determinado período de tempo as mudanças no preço do tipo específico de trabalho ocorridas nesse meio tempo e mudanças na solvência do empregador 9. o mercado de trabalho denomina-se salário o preço pago pelo fator de produção trabalho humano como ocorre com os demais preços de fatores complementares de produção seu nível em última análise é determinado pelos preços que se espera obter pelos produtos no momento em que o trabalho é comprado e vendido ou que importa se quem executa o trabalho vende os seus serviços ao empregador que os combina com outros fatores materiais de produção e com os serviços de outras pessoas ou se ele mesmo se engaja por sua conta e risco na tarefa de combinar os fatores de produção o preço final do trabalho de uma mesma qualidade é de qualquer forma o mesmo no sistema de mercado os salários são sempre iguais ao valor do fruto do trabalho o eslogan popular segundo o qual os trabalhadores têm direito a todo fruto do seu trabalho não é mais do que uma formulação absurda da pretensão de que os bens de consumo sejam distribuídos exclusivamente entre os trabalhadores sem que nada caiba aos empresários e aos proprietários dos fatores materiais de produção as mercadorias não podem jamais ser consideradas como produto exclusivo do trabalho são o resultado da combinação intencional de trabalho com fatores materiais de produção na economia cambiante os salários de mercado tendem constantemente a se ajustar ao nível dos correspondentes salários finais esse ajustamento é um processo que absorve tempo a extensão do período desse ajustamento depende do tempo necessário ao treinamento de operários para os novos empregos e a migração dos mesmos para os novos locais de residência depende também de fatores subjetivos como por exemplo o grau de informação e conhecimento dos trabalhadores em relação às condições perspectivas do mercado de trabalho esse ajustamento é um risco especulativo na medida em que o treinamento para novo tipo de trabalho e a mudança de residência envolvem gastos que só serão efetuados por quem acredita que a futura situação do mercado de trabalho será compensadora em relação a todas essas coisas não há nada que seja uma característica exclusiva do trabalho dos salários e do mercado de trabalho o que dá uma feição particular ao mercado de trabalho é o fato de que o trabalhador não é apenas um fornecedor de fator de produção de trabalho mas também um ser humano e que é impossível separar o homem de sua performance várias referências a esse fato tem sido feitas em discursos extravagantes que tentam impugnar os ensinamentos da economia em matéria de salários não obstante tais disparates não devem impedir a economia de dar a devida atenção a esse fato primordial para o trabalhador são questões da maior importância o tipo de trabalho a escolher entre as alternativas de que dispõe onde executá-lo e em que condições e circunstâncias um observador insensível pode achar que as ideias e sentimentos que influenciam um trabalhador na escolha do tipo local e condições de trabalho sejam meros preconceitos inúteis ou até mesmo ridículos entretanto tais considerações acadêmicas mesmo se feitas com imparcialidade são desprovidas de interesse para um exame econômico desses problemas não há nada de especialmente extraordinário no fato de o trabalhador considerar o esforço e a preocupação decorrentes do seu trabalho e de sua remuneração mediata mas também do ponto de vista da interferência das condições e circunstâncias especiais de seu desempenho com o seu prazer de viver o fato de que um trabalhador esteja disposto a renunciar à oportunidade de aumentar os seus ganhos para não ter de mudar-se para um lugar que considera menos desejável e de que prefira ficar no local ou no país onde nasceu é uma conduta ditada pelas mesmas considerações que fazem com que uma pessoa rica e distinta sem ocupação prefira a vida mais cara da capital à vida mais barata da cidade do interior o trabalhador e o consumidor são a mesma pessoa a divisão dessa unidade em duas funções sociais é mero fruto do raciocínio econômico os homens não podem separar as decisões relativas à utilização de sua capacidade de trabalho daquelas relativas ao desfrute de seus ganhos a descendência a língua a educação a religião a mentalidade os laços de família e o meio social influem de tal maneira sobre o trabalhador que a escolha do tipo e do local de trabalho não dependem apenas do nível de remuneração podemos denominar de salário base S o salário que para cada tipo de trabalho prevaleceria no mercado se os trabalhadores não discriminassem entre os vários locais e para salários iguais não preferissem um local em detrimento de outro se entretanto os trabalhadores pelas considerações acima valoram diferentemente o trabalho em locais diferentes o salário de mercado M não coincidirá com o salário base S denominemos de componente A a diferença máxima entre o salário de mercado e o salário base ainda capaz de provocar a migração de trabalhadores dos locais de menor salário do mercado para os de maior salário de mercado o componente A de uma determinada região geográfica ou de um local específico pode ser positivo ou negativo consideremos ainda que as várias regiões ou locais diferem no que concerne ao aprovisionamento de bens de consumo em função do seu custo de transporte no sentido mais abrangente do termo esses custos são menores em algumas áreas maiores em outras além disso existem diferenças em relação aos dispêndios materiais necessários para obter um mesmo grau de satisfação material o homem para conseguir idêntica satisfação deverá gastar mais no local do que em outro independentemente das circunstâncias que determinam o valor do componente A ou dito de outra forma existem locais onde um homem pode evitar certos gastos sem que isso implique uma redução da satisfação de seus desejos denominemos de componente de custo se as despesas nas quais um trabalhador terá de incorrer em certos locais para alcançar um mesmo grau de satisfação de seus desejos ou que poderá poupar sem diminuir a satisfação de seus desejos o componente de custo de uma determinada região geográfica ou de um local específico pode ser positivo ou negativo Se supusermos que não existem barreiras institucionais impedindo ou penalizando a transferência de bens de capital de trabalhadores e de mercadorias de um local ou de uma região para outra e que aos trabalhadores seja indiferente o local onde moram e trabalham prevalecerá uma tendência de distribuição da população sobre a superfície da terra segundo a produtividade física dos fatores naturais de produção e a imobilização dos fatores de produção inconversíveis efetuada no passado Haverá se não considerarmos o componente de custo se uma tendência de equalização dos salários para o mesmo tipo de serviço sobre toda a superfície da terra Seria admissível qualificar de relativamente superpovoada uma região na qual o salário de mercado acrescido do componente de custo positivo ou negativo fosse menor do que o salário base e de relativamente subpovoada uma região na qual o salário de mercado acrescido do componente de custo positivo ou negativo fosse maior do que o salário base Mas essa definição não seria adequada não explicaria as condições reais da formação dos salários nem a conduta dos assalariados É melhor adotar outra definição Podemos qualificar de relativamente superpovoada uma região na qual os salários de mercado são menores do que os salários base acrescido de ambos os componentes A e C positivos ou negativos isto é onde M é maior do que S mais A mais C Da mesma forma qualificaremos de relativamente superpovoada uma região na qual M é menor do que S mais A mais C Na ausência de barreiras institucionais à migração os trabalhadores se deslocarão das regiões relativamente superpovoadas para as regiões relativamente subpovoadas até que por toda parte M seja igual a S mais A mais C O mesmo também se aplica mutates mutantes em relação à migração de indivíduos que trabalham por conta própria e vendem seu trabalho alienando os produtos de sua fabricação ou prestando serviços pessoais Os conceitos relativos aos dois componentes acima referidos se aplicam da mesma forma às mudanças de setor de atividade ou de profissão É quase desnecessário acrescentar que as migrações em questão só podem ocorrer na medida em que não haja barreiras institucionais à mobilidade de capital de trabalho e de mercadorias Na época atual de desintegração da divisão internacional do trabalho em que todas as nações buscam a autossuficiência econômica tais migrações só podem ocorrer em sua plenitude dentro das fronteiras de cada país O trabalho dos animais e dos escravos Para os homens os animais são um fator material de produção Pode ser que um dia uma mudança nos sentimentos morais induza as pessoas a tratarem os animais mais delicadamente Entretanto enquanto os animais não forem deixados em paz e em liberdade os homens os considerarão como simples instrumentos de sua própria ação A cooperação social só existe entre seres humanos porque eles são capazes de perceber o significado e as vantagens da divisão do trabalho e da cooperação pacífica O homem subjulga o animal e o considera nos seus planos de ação como um objeto material Ao domar domesticar e treinar animais o homem frequentemente manifesta certo apreço pelas peculiaridades psicológicas dessas criaturas interessa-se por assim dizer pela sua alma mas mesmo assim o abismo que separa o homem do animal continua sendo intransponível a um animal não se pode proporcionar mais do que a satisfação de seus apetites por alimento e sexo e uma proteção adequada contra danos que possam ser provocados pelo meio ambiente os animais são bestiais e não humanos exatamente porque são como a lei de ferro dos salários imagina que os trabalhadores ou sejam pela mesma razão que a civilização humana jamais teria surgido se os homens estivessem unicamente interessados em alimento e acasalamento também os animais jamais poderão contrair laços sociais ou participar da sociedade humana houve pessoas que consideraram os seus semelhantes como animais e assim os trataram usaram chicotes para obrigar escravos a rimarem nas galés e a puxarem pesadas barcaças como se fossem animais de tração entretanto a experiência mostrou que os resultados desses métodos brutais são insatisfatórios mesmo as pessoas mais rudes e mais apáticas trabalham melhor por consentimento do que pelo medo do chicote o homem primitivo não fazia distinção entre a propriedade que exercia sobre mulheres crianças e escravos e a propriedade de gado e objetos inanimados mas a medida que começa a querer que seus escravos prestem serviços diferentes do que podem ser prestados por animais de carga e de tração é obrigado a libertá-los da servidão o incentivo pelo medo vai sendo substituído pelo incentivo baseado no interesse pessoal começam a surgir entre o escravo e o senhor sentimentos humanos se já não são os grilhões e a vigência que impedem o escravo de fugir e se já não é obrigado a trabalhar pelo medo de ser açoitado a relação entre o senhor e o escravo se transforma numa ligação social o escravo pode especialmente se ainda tiver fresca na memória a lembrança nos dias mais felizes em que era livre lamentar seu infortúnio e ansiar pela libertação mas ele se adapta ao que parece ser um estado de coisas inevitável e se acomoda a própria sorte de maneira a torná-la o mais suportável possível procure então satisfazer o seu senhor executando com aplicação as tarefas que lhe são confiadas o senhor por seu lado procura aumentar o zelo e a lealdade do escravo tratando-o convenientemente desenvolve-se entre o lord e o lacaio um tipo de relação que inclusive pode ser considerada como de amizade pode ser que os defensores da escravidão não estivessem inteiramente errados ao afirmar que muitos escravos estavam satisfeitos com a sua situação e não pretendiam mudá-la existem possivelmente indivíduos grupos de indivíduos e mesmo povos inteiros ou raças que apreciem a proteção e a segurança proporcionadas pela servidão que insensíveis à humilhação e à mortificação estejam satisfeitos em poder trocar uma moderada quantidade de trabalho pelo privilégio de usufruir das comodidades de uma casa bastada que considerem a submissão aos caprichos e maus humores de um senhor apenas o mal menor ou nem mesmo isso evidentemente as penosas condições dos trabalhadores escravos nas grandes plantações e fazendas nas minas nas oficinas e nas galés eram muito diferentes das descrições idílicas da boa vida dos empregados domésticos arrumadeiras cozinheiras e babás e das condições dos lavradores vaqueiros boiadeiros e pastores que trabalhavam nas pequenas fazendas embora em condição sérvio nenhum apologista da escravidão teve o desplante de exaltar a sorte dos escravos romanos que viviam acorrentados e encarcerados nos engástulos ou dos negros nas plantações americanas de cana e algodão a abolição da escravatura e da servidão não deve ser atribuída nem aos ensinamentos dos teólogos e dos moralistas nem a fraqueza ou a generosidade dos senhores havia entre os pregadores religiosos e os professores de ética tanto os que defendiam eloquentemente a escravidão como os que a ela se opunham o trabalho escravo desapareceu porque não pôde suportar a competição do trabalho livre sua inviabilidade econômica provocou o seu desaparecimento na economia de mercado o preço pago na compra de um escravo é determinado pelo benefício líquido que se espera obter de seu emprego entre parênteses não só como trabalhador mas também como progenitor fecha parênteses da mesma forma que o preço pago por uma vaca é determinado pelo benefício líquido que se espera obter de sua utilização o proprietário de um escravo não ofere automaticamente uma renda específica para ele não há exploração no fato de o trabalho escravo não ser remunerado e no fato de o preço do potencial de mercado dos serviços prestados ser possivelmente maior do que os custos de alimentá-lo obrigá-lo e vigiá-lo quem compra um escravo por um determinado preço considera que obterá o ressarcimento de todos os custos na medida em que sejam previsíveis no preço pago estão compreendidas todas essas circunstâncias e levada na devida conta a preferência temporal o proprietário quer utilize o escravo na sua própria casa na sua atividade econômica quer alugue os seus serviços para outra pessoa não usufrui qualquer vantagem específica da existência da instituição da escravatura o ganho específico vai para o caçador de escravos isto é para aquele que priva homens livres de sua liberdade levando-os à escravidão mas evidentemente a lucratividade do caçador de escravo depende do nível de preço que os compradores estão dispostos a pagar para adquiri-los se esse preço for menor do que os custos de operação e transporte inerente a esse tipo de atividade ela deixa de ser lucrativa e terá de ser interrompida ora jamais em tempo algum em nenhum lugar as iniciativas que utilizam trabalho escravo puderam competir no mercado com as iniciativas que utilizaram trabalho livre o trabalho sérvio só pôde ser utilizado quando não teve de enfrentar a competição do trabalho livre se os homens forem tratados como gado terão desempenho do mesmo tipo que o do gado mas sendo o homem menos forte que o boi ou o cavalo e em relação ao rendimento a ser obtido sendo mais caro alimentar e vigiar um escravo do que alimentar e vigiar o gado resulta que tratado como escravo o homem rende menos do que o animal doméstico por unidade de custo incorrido em alimento e vigilância para se obter de um trabalhador sérvio um desempenho humano será necessário oferecer-lhe incentivos de natureza especificamente humana se o empregador pretende obter produtos que em quantidade e qualidade excedam os obtidos debaixo de chicote terá de interessar o trabalhador no rendimento do seu trabalho em vez de punir a preguiça e a negligência deverá recompensar a diligência o talento e o zelo mas por mais que se esforce nunca obterá de um escravo isto é de um trabalhador que não ofere o valor total do mercado correspondente a sua contribuição o desempenho equivalente ao de um homem livre isto é um homem contratado no mercado de trabalho sem obstruções o limite superior acima do qual é impossível aumentar a qualidade e a quantidade dos produtos e serviços prestados por trabalho sérvio ou escravo é muito inferior aos padrões alcançados pelo trabalho livre na produção de artigos de qualidade superior uma empresa que utilizasse mão de obra aparentemente barata representada por trabalhadores não livres jamais poderia competir com empresas que utilizassem trabalhadores livres as instituições sociais em tempos passados reservavam regiões inteiras ou setores da produção exclusivamente para emprego da mão de obra sérvio protegendo as da competição com os empréstimos que empregam trabalho livre a escravidão e a servidão tornavam se assim características essenciais de um rígido sistema de castas que não podia ser eliminado nem modificado pelos indivíduos onde existiam tais instituições protetoras os próprios donos dos escravos adotaram medidas que pouco a pouco acabariam por fazer desaparecer por completo o sistema de trabalho sérvio não foram sentimentos humanitários e de clemência que induziram os insensíveis e impiedosos proprietários da antiga Roma a relaxarem os grilhões de seus escravos mas o desejo de tirar o maior rendimento possível da sua propriedade abandonaram o sistema centralizado de exploração de suas vastas terras os latifúndios e transformaram os escravos em virtuais arrendatários que cultivavam suas glebas por conta própria pagando ao proprietário simplesmente um aluguel ou uma parte da colheita nas atividades de transformação e de comércio os escravos se tornaram empresários e os seus encaixes o peculum constituiam quase uma propriedade legal os escravos foram alforriados em grandes números porque livres prestavam ao seu antigo dono o patronus serviços que valiam mais do que os que se podiam esperar de um escravo a alforria não era um favor ou uma generosidade da parte do proprietário era como uma operação de crédito uma compra da liberdade para pagamento em prestações o alforriado ficava obrigado a prestar ao antigo dono durante muitos anos ou mesmo por toda a vida determinados serviços ou pagamentos o patronus tinha além disso direitos especiais de herança sobre os bens do antigo escravo quando de sua morte com o desaparecimento do trabalho sérvio nas grandes explorações agrícolas e industriais a escravidão deixou de ser um sistema de produção e tornou-se um privilégio político de uma casta aristocrática os suzeranos tinham direito a determinados tributos em mercadorias ou em dinheiro e a determinados serviços a serem prestados pelos seus vassalos além disso os filhos de seus servos deviam prestar serviços durante um certo tempo como empregados domésticos ou como integrantes da guarda pessoal mas os camponeses e artesões desprivilegiados faziam funcionar suas fazendas e suas oficinas por sua própria conta e risco o senhor só recebia uma parte do resultado depois de terminado o processo de produção mais tarde a partir do século XVI novamente voltou-se a utilização trabalho sérvio na agricultura e até mesmo na produção industrial em larga escala na América a escravidão negra tornou-se o sistema padrão das plantações coloniais na Europa oriental no nordeste da Alemanha na Boêmia Morávia e Silésia na Polônia nos países bálticos na Rússia e também na Hungria e adjacências a agricultura em larga escala se desenvolveu com base no trabalho sérvio não remunerado em ambos os casos as instituições políticas protegiam esses sistemas da competição com empresas que contratavam trabalhadores livres nas plantações coloniais os altos custos de imigração e a falta de suficiente proteção legal e judicial ao indivíduo diante do arbítrio das autoridades governamentais e da aristocracia rural impediram o surgimento de um número suficiente de trabalhadores livres e o desenvolvimento de uma classe de agricultores independentes na Europa Oriental o sistema de castas tornava impossível o acesso de pessoas estranhas à produção agrícola a agricultura em larga escala era reservada aos membros da nobreza as pequenas propriedades eram reservadas aos servos não livres no entanto ninguém contestava o fato de que as iniciativas que empregavam trabalho escravo não seriam capazes de competir com as que empregavam trabalho livre neste particular os autores do século XVIII e princípio do século XIX que escreveram sobre atividades agrícolas eram tão unânimes quanto os escritos da antiga Roma que trataram de problemas rurais mas a abolição da escravatura e da servidão não chegava a ocorrer pelo livre jogo do sistema de mercado uma vez que as instituições políticas impediam que as propriedades rurais dos nobres e as plantações coloniais se submetessem à soberania do mercado a escravidão e a servidão foram abolidas pela ação política ditada pelo espírito da tão injuriada ideologia do leis fair leis spiser hoje a humanidade novamente se defronta com a tentativa de substituir o trabalho do homem livre que vende sua capacidade de trabalho no mercado como uma mercadoria pelo trabalho compulsório evidentemente as pessoas pensam que existe uma diferença essencial entre as tarefas de que são incubidos os camaradas numa comunidade socialista e as de que são incubidos os escravos e os servos os escravos e os servos dizem essas pessoas mourejavam em benefício de um senhor que os explorava no sistema socialista continuam essas pessoas o produto do trabalho vai para a sociedade da qual o trabalhador faz parte de certo modo o trabalhador trabalha para si mesmo o que as pessoas que assim raciocinam não percebem é que identificar um camarada ou todos os camaradas com a identidade coletiva que se apropria do produto do trabalho é simplesmente uma ilusão tem menos importância o fato de que os objetivos dos dirigentes não coincidem com os anseios e desejos dos vários camaradas o mais importante é que a contribuição individual à riqueza da entidade coletiva não é remunerada sob a forma de salários determinados pelo mercado uma comunidade socialista não tem como efetuar o cálculo econômico não tem como determinar separadamente que parcela do total de bens produzidos corresponde aos diversos fatores complementares de produção como não pode apurar quanto a sociedade deve à contribuição de cada indivíduo não lhe é possível remunerar os trabalhadores segundo o valor de sua contribuição para distinguir trabalho livre de trabalho compulsório não é necessário recorrer às sutilezas metafísicas quanto à essência da liberdade e da compulsão podemos denominar de trabalho livre o trabalho extrovertido não gratificante em si mesmo que um homem realiza para satisfazer direta ou indiretamente suas próprias necessidades seja para satisfazê-las indiretamente gastando o montante obtido com a venda de seu trabalho no mercado trabalho compulsório é o realizado sob pressão de outros incentivos se alguém não gostar desta terminologia porque o emprego de palavras do tipo liberdade e compulsão possam sugerir juízos de valor incompatíveis com o exame desapaixonado dos problemas em questão podemos muito bem recorrer a outros termos podemos substituir o termo trabalho livre pela expressão trabalho L e o termo trabalho compulsório por trabalho C o problema crucial não pode ser afetado pelos termos adotados o que importa é o seguinte que tipo de incentivo pode estimular um homem a se submeter à desutilidade do trabalho se a satisfação dos seus desejos não depende nem direta e nem indiretamente da quantidade e qualidade da sua atuação suponhamos só para argumentar que muitos trabalhadores talvez até mesmo a maior parte deles resolvam espontaneamente esmerar-se para cumprir da melhor maneira possível as tarefas que lhes forem atribuídas por seus superiores entre parêntes não precisamos levar em conta o fato de que uma comunidade socialista se confrontaria com problemas insolúveis ao ter que determinar as tarefas que deveriam caber aos vários indivíduos fecha parêntes mas como lidar com os indolentes e com os negligentes não há outro meio a não ser punindo-os os seus superiores devem estar investidos da autoridade para constatar a falta julgá-la segundo razões subjetivas e impor o correspondente castigo um vínculo hegemônico substitui o vínculo contratual o trabalhador fica sujeito ao poder discricionário de seus superiores está pessoalmente subordinado ao poder disciplinatório de seu chefe na economia de mercado o trabalhador vende os seus serviços da mesma maneira que outras pessoas vendem suas mercadorias o empregador não é o senhor do empregado é simplesmente um comprador que compra os serviços de que precisa ao preço de mercado é evidente que como ocorre com qualquer comprador um empregador pode ter seus caprichos mas se agir arbitrariamente ao contratar e ao dispensar seus empregados terá de arcar com as consequências um empregador ou um empregado encarregado da direção de um departamento de uma empresa pode agir com parcialidade ao contratar trabalhadores despedi-los arbitrariamente ou reduzir os seus salários abaixo do valor de mercado mas ao agir dessa maneira estará comprometendo a rentabilidade de sua empresa e sua posição no sistema econômico na economia de mercado tais caprichos acarretam o seu próprio castigo a única proteção real e efetiva do assalariado na economia de mercado é a proporcionada pelo jogo dos fatores que afetam a formação dos preços o mercado torna o trabalhador independente da vontade arbitrária do empregador e de seus auxiliares os trabalhadores ficam sujeitos exclusivamente à soberania do consumidor a qual também estão sujeitos os seus empregadores ao comprar ou abster-se de comprar os consumidores determinam os preços dos produtos e o emprego dos fatores de produção desta forma determinam também o preço de mercado de cada tipo de trabalho o que faz do trabalhador um homem livre é precisamente o fato de que o empregador submetido à pressão da estrutura de preços do mercado considerar o trabalho como uma mercadoria um instrumento para obtenção de lucros para o empregador o empregado é meramente um homem que por considerações de ordem pecuniária o ajuda a ganhar dinheiro o empregador paga por seus serviços prestados e o empregado os executa para ganhar salários na relação entre empregador e empregado não existe favor ou desfavor o homem contratado não deve gratidão ao empregador deve determinada quantidade de trabalho de determinado tipo e qualidade é por isso que na economia de mercado o empregador não tem necessidade de punir o empregado todos os sistemas de produção que dispensam o funcionamento do mercado precisam dotar os dirigentes do poder de acicatar o trabalhador preguiçoso a fim de que este se torne mais aplicado e mais zeloso como o encarceramento retira o trabalhador de seu local de trabalho ou pelo menos reduz consideravelmente o valor de sua contribuição o castigo corporal foi sempre a maneira clássica de forçar os escravos e os servos ao trabalho com a abolição do trabalho sérvio o chicote perdeu a sua utilidade a chicotada ficou sendo o símbolo da escravidão os membros de uma sociedade de mercado consideram o castigo corporal tão desumano e humilhante que também o aboliram nas escolas no código penal e na disciplina militar quem acredita que uma comunidade socialista poderia prescindir da compulsão e da coerção contra o trabalhador indolente porque todos espontaneamente cumpririam suas tarefas está sendo vítima das mesmas ilusões inerente à doutrina do anarquismo capítulo 22 os fatores de produção originais de natureza não humana 1. Observações gerais relativa à teoria da renda o conceito de renda formulado por Ricardo em sua teoria econômica já procurava resolver os problemas que a economia moderna aborda por meio da teoria da utilidade marginal a teoria de Ricardo à luz de nossos conhecimentos atuais resulta bastante insatisfatória não há a menor dúvida de que a teoria do valor subjetivo é muito superior não obstante o renome da teoria da renda é bem merecido o cuidado com que foi formulada e aperfeiçoada produziu resultados notáveis não há razão para que a história do pensamento econômico sinta vergonha da teoria da renda o fato de que terras de diferentes qualidade e fertilidade isto é terras que produzem rendas diferentes por unidade de aporte tenham valores diferentes não representa para a teoria econômica moderna um caso especial a teoria de ricardo no que se refere a gradação da valoração e avaliação de terras está integralmente compreendida na teoria moderna dos preços dos fatores de produção não é o conteúdo da teoria da renda que é objetável e sim o fato de ela ter sido considerada como uma exceção no sistema econômico rendas diferenciais são um fenômeno geral e não se limitam apenas à formação do preço da terra a falsa distinção entre renda e quase renda é insustentável a terra e os serviços por ela prestados devem ser tratados da mesma maneira que qualquer outro fator de produção em seus respectivos serviços o aumento de rendimento obtido com o uso de uma ferramenta melhor pode ser considerado como uma renda adicional em relação ao rendimento obtido com ferramentas menos adequadas que são usadas justamente por não se dispor de outras mais adequadas da mesma forma o aumento de salário obtido por um trabalhador mais hábil e mais zeloso pode ser considerado como uma renda adicional em relação aos salários obtidos por outros trabalhadores menos talentosos e menos esforçados os problemas que o conceito de renda pretendia resolver foram na sua maior parte provocados pelo emprego de uma terminologia inadequada as noções gerais embutidas na linguagem comum e no pensamento não científico formaram-se sem que se levasse em consideração as exigências da investigação praxeológica e econômica os primeiros economistas cometeram o erro de adotá-las sem maior exame e sem hesitação quem se apegar ingenualmente a termos gerais como terra e trabalho pode sentir dificuldade em explicar porque uma determinada terra ou um determinado trabalho são mais valorados do que outros quem não deixa se eludir por palavras e avalia a relevância de um fator pela sua capacidade de atender a necessidades humanas considera evidente em si mesmo o fato de que serviços diferentes têm um valor e preço diferentes A teoria moderna do valor e dos preços não se baseia na classificação dos fatores de produção em terra capital e trabalho a distinção fundamental que faz é entre bens de uma ordem mais elevada e bens de uma ordem menos elevada entre bens de produção e bens de consumo ao distinguir entre os fatores de produção os fatores originais fornecidos pela natureza dos fatores de produção produzidos os produtos intermediários e, por sua vez entre os fatores originais os fatores não humanos dos fatos os fatores não humanos externos dos fatores humanos trabalho A ciência econômica moderna não fragmenta a uniformidade com que considera a determinação dos preços dos fatores de produção A lei que rege a determinação dos preços dos fatores de produção é a mesma qualquer que seja a sua classe ou tipo O fato de que os diferentes serviços prestados por tais fatores sejam valorados avaliados e tratados de maneira diferente só pode surpreender as pessoas que não chegam a perceber essas diferenças na sua capacidade de prestar serviços Quem não é capaz de perceber o mérito de uma pintura pode achar estranho que um colecionador pague mais por um quadro de Velasque do que por um quadro de um artista menor bem dotado Para um conhecedor isso é evidente em si mesmo O agricultor não se surpreende com os maiores preços ou aluguéis que um comprador ou um arrendador pagam por uma terra mais fértil Os antigos economistas embaraçam-se diante deste fato única e exclusivamente porque raciocinavam com o termo geral terra negligenciando as diferenças de produtividade O maior mérito da teoria ricardiana da renda é o de ter constatado que a terra marginal não produz renda A partir dessa constatação bastaria mais um passo para descobrir o princípio da subjetividade do valor Entretanto iludidos pela noção de custo real nem os economistas clássicos nem os seus epígnos lograram dar esse passo decisivo Enquanto o conceito de renda diferencial pode ser adotado de um modo geral pela teoria do valor subjetivo o conceito de renda decorrente da teoria ricardiana ou seja o conceito de renda residual deve ser rejeitado por inteiro Tal conceito residual baseia-se na noção de custo real ou físico que não faz nenhum sentido no contexto da explicação moderna dos preços dos fatores de produção A razão pela qual o vinho da borganha custa mais caro do que o chiante não está no maior preço dos vinhedos da borganha em comparação com os da toscana A causalidade é no sentido inverso Por estarem as pessoas dispostas a pagar preços maiores pelo borganha do que pelo chiante os 20 cultores estão dispostos a pagar preços maiores pelos vinhedos da borganha do que pelos da toscana Aos olhos do contador os lucros parecem ser a parcela que restou depois de terem sido pagos todos os custos de produção Numa economia uniformemente circular não poderia surgir tal excedente do preço dos produtos em relação aos custos Numa economia real as diferenças entre os preços dos produtos e a soma dos preços que o empresário pagou pelos fatores complementares de produção mais os juros sobre capital investido podem ser positivas ou negativas isto é podem representar lucro ou prejuízo Essas diferenças são causadas por mudanças ocorridas nos preços dos produtos no período de produção Quem for mais bem sucedido ao prever as mudanças a tempo e agir consequentemente recolhe lucros Quem não consegue ajustar suas iniciativas empresariais à situação futura do mercado é penalizado com prejuízos A principal deficiência da teoria econômica ricardiana foi a de ter sido uma teoria da distribuição do produto global resultante do esforço conjunto de uma nação Ricardo assim como outros defensores da economia clássica não conseguiu se libertar da concepção mercantilista de uma economia nacional No seu entendimento o problema da determinação dos preços estava subordinado ao da distribuição da riqueza Caracterizar como costuma ser feito a filosofia econômica ricardiana como típica da classe média inglesa do seu tempo é passar ao largo da realidade Os empresários ingleses do início do século 19 não estavam interessados na produção global da indústria nem em sua distribuição estavam preocupados em realizar lucros e evitar prejuízos A economia clássica errou ao atribuir à terra uma posição especial no seu esquema teórico A terra do ponto de vista econômico é um fator de produção e as leis que determinam a formação dos preços da terra são as mesmas que determinam a formação dos preços dos demais fatores de produção Todas as peculiaridades da teoria econômica em relação à terra referem-se invariavelmente a alguma peculiaridade dos dados correspondentes ao caso analisado 2. O fator tempo na utilização da terra A ciência econômica ao analisar o conceito terra começa por uma distinção entre duas classes de fatores originários de produção os humanos e os não humanos Como os fatores não humanos estão geralmente ligados à utilização de certa parte do solo terrestre empregamos o termo terra para designá-los Ao se lidar com os problemas econômicos relativos à terra isto é com os fatores originários de produção não humanos é necessário separar cuidadosamente o ponto de vista praxeológico do ponto de vista cosmológico É compreensível que a cosmologia no seu estudo dos eventos cósmicos proclame a invariabilidade e a conservação da massa e da energia Se compararmos os efeitos que a ação humana pode provocar sobre as condições ambientais da vida humana com os efeitos das forças da natureza é admissível que se considere a natureza como permanente e indestrutível ou mais exatamente imune à capacidade destrutiva do homem A erosão do solo no sentido mais abrangente do termo que pode ser efetuada pela interferência humana é insignificante quando considerada em relação aos grandes períodos de tempo a que se refere a cosmologia Ninguém pode saber hoje se daqui a milhões de anos as forças cósmicas transformarão desertos e solos áridos em terras que sejam consideradas extremamente férteis ou se transformarão luxurientes florestas tropicais em terra estéreo Precisamente por não ser possível antecipar tais mudanças nem influir sobre os eventos cósmicos que possivelmente poderão ser provocados é inútil especular sobre as mesmas ao se lidar com os problemas da ação humana As ciências naturais podem asseverar que as características do solo que o tornam utilizável para florestamento criação de gado agricultura e utilização hídrica se regeneram periodicamente Pode ser verdade que se os homens tentassem deliberadamente devastar a capacidade produtiva da costa terrestre só o conseguiriam de forma imperfeita e alguns locais Mas não são esses fatos que realmente importam para a ação humana A regeneração periódica da capacidade produtiva do solo não é um dado rígido que coloque o homem diante de uma situação imperativa e invariável É possível usar o solo de tal maneira que sua regeneração seja retardada e adiada ou que se esgote por certo período de tempo e só possa ser restabelecida por meio de um considerável aporte de capital e trabalho Ao lidar com o solo o homem tem de escolher entre métodos que diferem entre si quanto aos seus efeitos sobre a futura capacidade produtiva do solo tanto quanto em relação a qualquer outro setor de produção o fator tempo também é levado em consideração na caça na pesca na pastagem na criação de gado no cultivo de vegetais na exploração florestal e na utilização de recursos hídricos Também nesse caso o homem tem de escolher entre satisfazer seus desejos mais cedo ou mais tarde Também nesse caso o fenômeno do juro originário implícito em toda ação humana exerce sua influência primordial Existem circunstâncias institucionais que fazem com que as pessoas prefiram a satisfação do futuro próximo e desprezam inteiramente ou quase inteiramente a satisfação do futuro mais distante Se, por um lado a terra não pertence a proprietários individuais e, por outro todas as pessoas ou apenas um grupo favorecido por privilégios especiais ou por uma situação de fato podem usá-la temporariamente em seu próprio benefício a futura capacidade produtiva da terra não é motivo de preocupação O mesmo caso ocorre quando o proprietário acredita que será expropriado num futuro não muito distante Em ambos os casos os agentes estão preocupados exclusivamente em extrair o máximo possível do solo no período que lhes resta Não estão preocupados com as consequências mais remotas decorrentes do método de exploração que adotaram O amanhã para eles não importa A história registra inúmeros casos de destruição de florestas de pesqueiros de reservas de caça Muitos outros exemplos também podem ser apontados em outros tipos de utilização do solo Do ponto de vista das ciências naturais a manutenção dos bens de capital e a preservação da capacidade produtiva do solo pertencem a duas categorias completamente diferentes Os fatores de produção fabricados se desgastam mais cedo ou mais tarde no curso do processo de produção e são pouco a pouco transformados em bens de consumo que finalmente são consumidos Se não desejarmos que desapareçam os benefícios decorrentes da poupança e do capital anteriormente acumulados além de produzirmos bens de consumo teremos também de produzir os bens de capital necessários à reposição dos que se desgastaram pelo uso Se negligenciarmos esse fato acabaremos por assim dizer consumindo os bens de capital Estaríamos sacrificando o futuro ao presente Viveríamos na opulência hoje e passaríamos necessidade amanhã Mas costuma-se dizer que com a terra as coisas são diferentes A terra não pode ser consumida No entanto tal afirmativa só tem sentido do ponto de vista da geologia Mas do ponto de vista geológico também se poderia ou se deveria negar que uma fábrica ou uma estrada de ferro possam ser comidas O lastro de pedra de uma linha de ferro assim como o aço dos trilhos das pontes dos carros dos motores não desaparecem fisicamente Somente do ponto de vista praxeológico se pode dizer que uma ferramenta ou um trilho ou um forno metalúrgico foi consumido que o capital foi comido É nesse sentido econômico que nos referimos ao consumo da capacidade produtiva do solo na exploração florestal na agricultura e na utilização dos recursos hídricos Essa capacidade produtiva é considerada da mesma maneira que qualquer outro fator de produção Os agentes escolhem entre processos que permitem uma produção imediata mais elevada às custas de uma menor produtividade posterior e processos de menor produção imediata que não prejudicam a produtividade física futura É possível forçar a produção atual a tal ponto que, no futuro o retorno por unidade de capital e trabalho investido se torne muito pequeno ou praticamente nulo Sem dúvida a capacidade devastadora do homem tem limites Esses limites são atingidos mais rapidamente no caso de exploração florestal caça e pesca do que na exploração agrícola Isto representa apenas uma diferença quantitativa e não qualitativa entre consumo de capital e erosão do solo Ricardo atribui ao solo poderes originais e indestrutíveis Todavia a economia moderna não pode deixar de enfatizar que o homem ao atribuir um valor e um preço não distingue entre fator de produção originário ou produzido e que a indestrutibilidade cosmológica da massa e da energia qualquer que seja o significado disso não confere à utilização do solo um caráter essencialmente diferente dos demais fatores de produção 3 a terra submarginal os serviços que determinado pedaço de terra pode render durante determinado período de tempo são limitados se fossem ilimitados os homens não considerariam a terra como um fator de produção e um bem econômico entretanto a quantidade de solo disponível é tão vasta a natureza é tão prodígia que a terra ainda é abundante por isso só as terras mais produtivas são utilizadas existem terras que as pessoas consideram seja por sua produtividade seja por sua localização como demasiado pobres para serem cultivadas consequentemente a terra marginal isto é o mais pobre dos solos cultivados não produz renda no sentido ricardiano a terra submarginal seria considerada inteiramente sem valor não fosse a possibilidade de vir a ter um aproveitamento no futuro o fato de que a economia de mercado não tenha à sua disposição uma quantidade maior de produtos agrícolas se deve a escassez de capital e trabalho e não a escassez de terra cultivável um aumento da superfície cultivável disponível e inalteradas as demais circunstâncias só aumentaria a produção agropecuária se a fertilidade da terra adicional fosse maior do que a da terra marginal já cultivada por outro lado se houvesse um aumento na quantidade de trabalho e capital disponíveis a produção de produtos agrícolas aumentaria desde que os consumidores não considerassem que outro emprego dessas quantidades adicionais de capital e trabalho pudessem atender melhor as suas necessidades mais urgentes as substâncias minerais úteis contidas no solo são limitadas em quantidade embora embora algumas delas sejam resultado de processos naturais ainda em curso que continuam aumentando os depósitos existentes dadas a lentidão e a duração desses processos esses aumentos são insignificantes para a ação humana o homem tem de levar em conta que os depósitos minerais disponíveis são limitados cada mina e cada poço de petróleo é esgotável muitos deles já se esgotaram podemos imaginar que novas jazidas serão descobertas e que novas técnicas serão inventadas de moda tornarem possível a exploração de depósitos que hoje não podem ser explorados ou só podem a custos proibitivos podemos também presumir que o avanço tecnológico capacitará gerações futuras a usarem substâncias que hoje não tem aproveitamento mas nada disso importa para as atuais atividades mineradoras e de prospecção de petróleo os depósitos de substâncias minerais e sua exploração não tem uma característica especial que faça com que o homem lhes dê um tratamento diferente para a cataláxia a distinção entre solo usado para agricultura e para extração mineral é meramente uma diferença nos dados correspondente a cada caso embora as quantidades disponíveis dessas substâncias minerais sejam limitadas e embora possam inquietar-nos de um ponto de vista acadêmico com a possibilidade de que um dia estejam completamente esgotadas os agentes homens não levam essa possibilidade em consideração sabem e isso sim levam em consideração que existem minas e poços que se esgotarão mas não prestam a menor atenção ao fato de que um dia futuro todas as jazidas de um determinado mineral poderão estar esgotadas isso porque as disponibilidades dessas substâncias parecem ser tão abundantes que o homem não chega a explorá-las com a intensidade que lhes permitiria o conhecimento tecnológico atual as minas são exploradas tão somente na medida em que não haja outro emprego mais urgente para as correspondentes quantidades de capital e trabalho existem portanto jazidas submarginais que não são exploradas a produção nas minas que são exploradas é condicionada pela relação entre o preço dos minerais obtidos e o dos correspondentes fatores de produção necessários a sua obtenção 4 a terra como local para se estar o emprego do solo com a construção de residências locais de trabalho e vias de transporte impede que esses locais tenham outras utilizações não nos ocuparemos por hora da condição peculiar que teorias mais antigas atribuem a renda de terrenos urbanos não há nada de especialmente notável no fato de as pessoas pagarem preços maiores por locais onde querem morar do que por outros locais que lhes agradam menos é uma questão de fato a de que para instalar uma indústria um armazém ou um pátio ferroviário as pessoas preferem locais que reduzem os custos de transporte estão dispostas a pagar preços maiores por esses locais em função das economias que esperam obter o solo também é usado como local de recriação para jardins e parques e para o prazer de desfrutar a majestade e o esplendor da natureza com a difusão desse amor à natureza que é um traço característico da mentalidade burguesa a demanda por tais prazeres aumentou enormemente o solo das altas cadeias de montanhas que era considerado mera extensão árida e estéreo de rochas e geleiras passou a ser altamente apreciado como fonte dos mais sublimes prazeres desde tempos imemoriais o livre acesso a esses espaços tem sido permitido mesmo quando são propriedade privada seus proprietários geralmente não tem o direito de impedir a passagem de turistas e alpinistas ou de cobrar entrada todo aquele que tiver a oportunidade de visitar essas áreas tem direito a usufruir de sua grandeza e considerá-la como se fosse sua embora o proprietário nominal não usufrua nenhuma vantagem com a satisfação que a sua propriedade proporciona aos que a visitam o simples fato dela servir ao bem-estar humano faz com que lhe seja atribuído um valor mas como existe uma servidão de passagem permitindo o livre trânsito pela área e como não há outra utilização possível para a mesma essa servidão de passagem exaure completamente as vantagens que o dono poderia extrair de sua propriedade levando-se em conta que os serviços que essas rochas e geleiras podem prestar são praticamente inesgotáveis e que elas não sofrem desgaste nem precisam de aporte de capital e trabalho para sua conservação essa situação não produz as mesmas consequências que ocorreram em situações análogas nos locais de exploração florestal de caça e de pesca se na vizinhança dessas montanhas o espaço disponível para a construção de abrigos hotéis e meios de transporte estradas de ferro de cremalheira é limitado os proprietários desses locais podem vendê-los ou alugá-los em condições mais propícias e assim obter para si uma parte das vantagens que os turistas têm pelo livre acesso a esses pontos culminantes da natureza quando não é esse o caso os turistas usufruem todas essas vantagens gratuitamente 5 o preço da terra na construção imaginária da economia uniformemente circular comprar e vender os serviços de um determinado pedaço de terra não difere em nada de comprar e vender qualquer outro fator de produção todos esses fatores são avaliados em função dos serviços que poderão prestar nos vários momentos do futuro levando na devida conta a preferência temporal pela terra marginal como também pela submarginal não se paga preço algum pela terra que produz renda ou seja a terra que produz mais por unidade do aporte de capital e trabalho do que a terra submarginal paga-se um preço tanto maior quanto maior fora essa superioridade de produção esse preço é a soma de todas as suas rendas futuras descontadas a taxa de juros originário na economia real as pessoas ao comprarem e venderem terras levam na devida conta as mudanças previsíveis que possam vir a ocorrer nos preços de mercado dos serviços a serem prestados pela terra evidentemente o fato de que se possam equivocar nessas previsões é uma outra questão compradores e vendedores fazem tudo o que está ao seu alcance na tentativa de antecipar os futuros eventos que possivelmente alterarão os dados de mercado e agem em função dessas opiniões se esperam que a renda líquida anual de um pedaço de terra irá aumentar o preço será maior do que seria se não houvesse essa expectativa é isso que ocorre por exemplo no caso de terrenos suburbanos na vizinhança de cidades cuja população está se expandindo ou no caso de florestas e de terras aráveis em países nos quais os grupos de pressão provavelmente conseguirão aumentar o preço da madeira e dos cereais por meio de tarifas aduaneiras por outro lado o medo de um confisco total ou parcial da renda líquida da terra tende a diminuir os preços da terra na linguagem comercial corrente as pessoas falam de capitalização da renda e constatam que a taxa de capitalização é diferente para os diversos tipos de terra e que para o mesmo tipo varia de um trecho para o outro essa terminologia é imprópria uma vez que deturpa a natureza do processo os compradores e vendedores de terra reagem diante da carga fiscal da mesma maneira com que reagem diante de qualquer evento futuro que possa reduzir a renda líquida da terra os impostos territoriais reduzem o preço de mercado da terra na proporção do valor presente da futura carga fiscal todo novo gravame fiscal desse tipo cuja revogação não seja esperada resulta numa diminuição imediata do preço de mercado dos terrenos objetos dessa nova taxação a teoria fiscal denomina esse fenômeno de amortização de impostos em muitos países os proprietários de terra ou de certas áreas rurais gozam de privilégios legais ou de um grande prestígio social tais circunstâncias também podem influir na determinação do preço da terra o mito da terra as pessoas românticas condenam as teorias econômicas relativas à terra por considerá-las fruto de uma mentalidade estreita e utilitarista os economistas dizem essas pessoas consideram a terra do ponto de vista do especulador insensível que degrada todos os valores eternos ao reduzi-los a questões de dinheiro e de lucro entretanto continuam elas uma gleba de terra é muito mais do que um mero fator de produção é a fonte inesgotável da energia e da vida humana para essas pessoas a agricultura não é apenas um setor da produção é a única atividade natural e respeitável a única condição digna de uma existência realmente humana considerá-la meramente em função do retorno líquido a ser extraído da terra é uma iniquidade a terra não produz apenas os frutos que alimentam o nosso corpo produz antes de mais nada as forças morais e espirituais da civilização as cidades as indústrias e o comércio são fenômenos de depravação e decadência sua existência é parasítica destrói o que o homem do campo tenta incansavelmente recriar as primitivas tribos de caçadores e pescadores que há milhares de anos atrás começaram a cultivar o solo desconheciam esses devaneios românticos se as pessoas românticas tivessem vivido naquele tempo louvariam os sublimes valores morais da caça e estigmatizariam o cultivo do solo como um sinal de depravação acusariam o homem do campo de profanar o solo que lhe havia sido dado pelos deuses para servir como terreno de caça acusariam no de degradá-lo transformando-o num instrumento de produção nos tempos pré-românticos o solo era considerado como uma fonte de bem-estar um meio para a satisfação das necessidades humanas os ritos mágicos e as cerimônias religiosas relativas à terra visavam exclusivamente a melhoria da fertilidade do solo e ao aumento das colheitas as pessoas não estavam preocupadas em alcançar uma união mística com traços e poderes misteriosos escondidos no solo desejavam apenas safras melhores e maiores recorriam a ritos mágicos e a cânticos porque acreditavam ser essa a melhor maneira de atingir os seus objetivos seus sofisticados descendentes se equivocaram inteiramente ao interpretar essas cerimônias como decunho idealista um verdadeiro camponês não se compraz com sussurros extasiados sobre os mistérios poderosos do solo para ele a terra é um fator de produção e não um objeto de emoções sentimentais se ambiciona mais terra é porque deseja aumentar sua renda e melhorar o seu padrão de vida os agricultores são pessoas que compram e vendem terras e quando necessário hipotecam-na vendem o que o solo produz e ficam muito indignados se os preços não são tão altos quanto gostariam que fossem a população rural nunca se preocupou com amor à natureza ou com a beleza da paisagem foram os habitantes das cidades que levaram essas emoções para o campo foram os moradores das cidades que passaram a encarar a terra como natureza enquanto que para os homens do campo a terra só tinha valor em função de sua produtividade para a exploração florestal caça colheitas e criação de gado desde tempos imemoriais as rochas e geleiras dos Alpes eram para os montanheses apenas uma terra inútil só mudaram de opinião quando os cidadinos se aventuraram a escalar os picos e a trazer dinheiro para os vales os pioneiros do alpinismo e do esqui eram ridicularizados pela população alpina até o momento em que perceberam que poderiam obter um ganho com essa excentricidade os autores de poesia bucólica foram aristocratas e burgueses requintados e não pastores da finot e clóin resultam da preferência estética de gente que não tem nada a ver com a terra o mito político que a terra hoje representa não brotou do limo das florestas e nem do barro dos campos mas das ruas pavimentadas e dos salões atapetados os agricultores se servem desse mito por encontrarem nele uma maneira prática de obter privilégios políticos e aumentar o preço de seus produtos e de suas fazendas capítulo 23 a realidade do mercado 1 a teoria e a realidade a catalaxia a teoria da economia de mercado não é um conjunto de teoremas que só tenham validade em condições ideais e irrealizáveis e que só possa ser aplicado a realidade mediante restrições e modificações essenciais todos os teoremas da catalaxia são sem qualquer exceção rigorosamente válidos para todos os fenômenos da economia de mercado sempre que estejam presentes as condições específicas definidas no próprio teorema por exemplo é uma simples questão de fato constatar se determinada comunidade adota a troca indireta ou direta mas onde houver troca indireta todas as leis gerais relativas à teoria da troca indireta se aplicam em relação aos atos de troca em relação aos meios de troca como já foi assinalado anteriormente conhecimento praxeológico é conhecimento exato e preciso da realidade todas as referências aos problemas epistemológicos das ciências naturais e todas as analogias decorrentes de comparações entre esses dois domínios da realidade e do conhecimento são ilusórias não há além da lógica formal outro conjunto de regras metodológicas que seja aplicável tanto a cognição alcançada por meio da categoria causalidade como a alcançada por meio da categoria finalidade a praxeologia lida com a ação humana em si de uma maneira genérica e universal não lida nem com as condições específicas do meio ambiente onde o homem age nem com o conteúdo concreto das valorações que impulsionam suas ações os dados com que a praxeologia lida são a característica física e psicológica do agente homem seus desejos e julgamentos de valor e suas teorias doutrinas e ideologias desenvolvidas com o propósito de ajustá-lo às condições de seu meio ambiente permitindo-lhe assim alcançar os objetivos almejados esses dados embora permanentes em sua estrutura e rigorosamente definidos pelas leis que controlam a ordem do universo estão permanentemente flutuando e variando mudam de um instante para o outro a realidade plena só pode ser compreendida por uma mente que recorra à concepção praxeológica e à acompreensão histórica e essa última requer que se tenha pleno domínio das ciências naturais é o conjunto de conhecimento que nos habilita a compreender e a prever o que cada setor da ciência nos pode oferecer é sempre fragmentário precisa ser complementado com informações de todos os outros setores do ponto de vista do agente homem a especialização do conhecimento e a sua divisão em várias ciências é meramente um dispositivo da divisão do trabalho da mesma maneira que o consumidor utiliza os produtos de vários setores de produção o agente deve basear suas decisões em conhecimentos que lhes são fornecidos pelos diversos setores do pensamento e da investigação científica nenhum desses setores pode ser desprezado se quisermos conhecer a realidade a escola historicista e os institucionalistas pretendem proscrever o estudo da praxeologia e da economia e se ocupar exclusivamente do mero registro dos dados ou como costumam dizer hoje em dia das instituições mas não se pode chegar a nenhuma conclusão sobre dados ou instituições sem se recorrer a um determinado conjunto de teoremas econômicos quando um institucionalista atribui a um determinado evento uma causa específica por exemplo o desemprego em massa supostas deficiências do sistema capitalista de produção está presumindo um teorema econômico ao recusar-se a examinar mais profundamente o teorema tacitamente implícito nas suas conclusões está apenas tentando evitar que se refutem os erros do seu raciocínio não tem sentido registrar fatos autênticos sem fazer qualquer referência a uma teoria o simples registro de dois eventos como pertencentes a uma mesma classe já implica na existência de uma teoria não se pode dizer que exista uma conexão entre eles sem se recorrer a uma teoria e quando se trata da ação humana sem se recorrer a praxeologia é inútil tentar descobrir coeficientes de correlação se não se partir de um conceito teórico anteriormente formulado o coeficiente pode ter um alto valor numérico sem que isso signifique que haja uma conexão relevante entre os dois eventos considerados a escola historicista e o institucionalismo condenam a ciência econômica por desprezar o papel que o poder representa na vida real a noção básica da economia qual seja a do indivíduo que escolhe e que age é dizem os representantes dessas correntes um conceito irrealista o homem na realidade não é livre para escolher e agir está sujeito a pressão social e a autoridade irresistível do poder não são os julgamentos de valor dos indivíduos mas as interações das forças do poder que determinam os fenômenos de mercado essas objeções tanto quanto as demais críticas à economia carecem de fundamento a praxeologia em geral e a economia e a cataláxia em particular não afirmam nem supõem que o homem seja livre num sentido metafísico que se possa atribuir ao termo liberdade o homem está irremediavelmente sujeito às condições naturais de seu meio ambiente ao agir tem que se ajustar à inexorável regularidade dos fenômenos naturais o homem é impelido a agir precisamente pela dificuldade de encontrar condições naturais para o seu bem-estar ao agir o homem é guiado por ideologias escolhe meios e fins sob influência de ideologias a influência de uma ideologia pode ser direta ou indireta é direta quando o agente está convencido de que o conteúdo da ideologia é correto e de que adotando-a estará atendendo aos seus interesses é indireta quando o agente considera falso o conteúdo da ideologia mas é obrigado a ajustar suas ações ao fato de que essa ideologia é adotada por outras pessoas os usos e costumes de um meio ambiente são uma realidade que as pessoas não podem ignorar quem os considera espúrios deve em cada caso escolher entre as vantagens a serem obtidas com uma forma de agir mais eficiente e as desvantagens de desrespeitar os preconceitos as superstições e as tradições populares o mesmo também se pode dizer em relação à violência o homem ao escolher deve levar em conta que existe sempre a possibilidade de que alguma forma de compulsão violenta seja exercida sobre ele todos os teoremas da cataláxia são igualmente válidos em relação às ações que sofrem a influência de pressões sociais ou físicas a influência direta ou indireta de uma ideologia e a ameaça de coerção física são meramente dados da situação do mercado pouco importa por exemplo que tipo de considerações induz um homem a não oferecer um preço maior por uma mercadoria deixando consequentemente de comprá-la para a formação do preço de mercado é relevante se foi por preferir gastar seu dinheiro com outra coisa ou se está com medo de ser considerado um novo rico ou um perdulário por seus vizinhos se está com medo de violar um decreto de tabelamento de preço estabelecido pelo governo ou se não se atreve a desafiar um competidor que seja disposto a reagir violentamente qualquer que seja o caso ao abster-se de oferecer um preço maior está contribuindo da mesma maneira para a formação do preço do mercado é costume hoje em dia qualificar de poder econômico ou poder de mercado a posição que os proprietários e empresários ocupam no mercado essa terminologia quando usada para descrever o que se passa no mercado induz ao erro tudo o que acontece numa economia de mercado não obstruída é regido pelas leis da cataláxia todos os fenômenos de mercado são em última instância determinados pelas escolhas dos consumidores quem quiser aplicar a noção de poder aos fenômenos do mercado deve dizer no mercado todo poder emana dos consumidores os empresários são forçados pela necessidade de auferir lucros e evitar perdas a procurar sempre atender aos desejos dos consumidores da melhor maneira possível inclusive na gestão dos assuntos que costumam erradamente ser denominados de internos notadamente a gerência de pessoal é inteiramente impróprio empregar o mesmo termo poder para designar tanto a capacidade de uma firma fornecer aos consumidores melhores automóveis sapatos ou margarinas quanto a força de que dispõe o governo para esmagar qualquer resistência usando as suas forças armadas nem a propriedade dos fatores materiais de produção nem a capacidade empresarial ou tecnológica podem na economia de mercado conferir poder no sentido de coerção podem apenas conceder o privilégio de servir os verdadeiros senhores do mercado os consumidores de uma posição mais elevada do que as demais pessoas a propriedade do capital é um mandato orto-orgado aos proprietários a condição de ser empregado para satisfazer aos consumidores da melhor maneira possível quem não respeitar essa condição perde sua fortuna e é relegado a uma posição em que a sua inépcia não mais prejudica o bem-estar das pessoas 3 o papel histórico da guerra e da conquista muitos autores exaltam a guerra a revolução o derramamento de sangue e a conquista Carlyle e Huskin Nietzsche George Sorrell e Spenger foram usar altos das ideias que Lenin e Stalin Hitler e Mussolini puseram em prática o curso da história dizem essas filosofias não é determinado pelas atividades mesquinhas de traficantes e comerciantes materialistas mas pelas proezas heróicas de guerreiros e conquistadores os economistas se equivocam ao tentarem extrair da experiência do efêmero episódio liberal uma teoria a qual atribui invalidade universal essa época de liberalismo individualismo e capitalismo de democracia tolerância e liberdade de desrespeito aos valores verdadeiros e eternos de supremacia da ralé está desaparecendo para nunca mais voltar está arraiando uma nova era da vir está arraiando uma nova era de virilidade que requer uma nova teoria da ação humana na realidade nenhum economista jamais se atreveu a negar que a guerra e a conquista foram da maior importância no passado ou que os hunos e os tártaros os vândalos e os vikings os normandos e os conquistadores representaram um enorme papel na história um dos determinantes da situação atual da humanidade é o fato de terem existido milhares de anos de conflitos armados entretanto o que subsistiu e que é a essência da civilização humana não é o que nos foi legado pelos guerreiros a civilização é fruto do espírito burguês e não do espírito de conquista todos os povos que não substituíram a pilhagem pelo trabalho desapareceram da cena histórica os traços de sua existência que porventura ainda restam são obras realizadas sob a influência da civilização dos povos subjugados a civilização latina sobreviveu na Itália na França e na península ibérica a despeito de todas as invasões bárbaras se os empresários capitalistas não tivessem sucedido a Lord Clive e a Herring Hastings a dominação dos ingleses na Índia poderia ter sido uma reminiscência histórica tão insignificante quanto o foram os 150 anos de dominação turca na Hungria não cabe aos economistas examinar esses esforços feitos no sentido de reviver as ideias dos vikings cabe-lhes apenas refutar as afirmações segundo as quais o fato de haver conflito armados invalida os seus ensinamentos convém a esse respeito reiterar o seguinte primeiro os ensinamentos da cataláxia não se referem a determinada época da história aplicam-se sempre que a propriedade privada dos meios de produção e a divisão do trabalho estiverem presentes em qualquer lugar e em qualquer época numa sociedade onde exista propriedade privada dos meios de produção onde as pessoas não se limitem a produzir para suas próprias necessidades os teoremas da cataláxia são rigorosamente válidos segundo se independentemente do mercado e a sua margem existem roubos e assaltos esses fatos são um dado para o mercado os agentes devem levar em consideração o fato de que podem ser vítimas de ladrões ou assassinos se o ato de matar e roubar torna-se tão comum que o que produzir passa a ser inútil pode ocorrer finalmente que o trabalho produtivo deixe de existir e a humanidade entre num estado de guerra de todos contra todos terceiro para ver Butin é preciso haver alguma coisa para ser pilhada os heróis só podem viver se houver um número suficientemente de burgueses a serem expropriados a existência de produtores é uma condição para a sobrevivência dos conquistadores mas os produtores não precisam dos conquistadores para nada quarto existem é claro além do sistema capitalista de propriedade privada dos meios de produção outros sistemas imaginários de sociedade baseada na divisão do trabalho os que são a favor do militarismo coerentemente defendem a implantação do socialismo a nação inteira devia ser organizada nos moldes de uma comunidade de guerreiros na qual aos não combatentes cabe apenas a tarefa de fornecer às forças armadas tudo aquilo de que estas precisam entre parentes os problemas do socialismo serão tratados na quinta parte deste livro 4 o homem como um dado da realidade a economia se ocupa das ações reais de homens reais seus teoremas não se referem a homens perfeitos ou ideais nem a um mítico homem econômico homo ou econômicos e nem a noção estatística de um homem médio o homem moin o homem com todas as suas fraquezas e limitações o homem tal como vive e age na realidade eis o objeto dos estudos da catalaxia toda ação humana é tema para a praxeologia o campo de estudo da praxeologia não se limita à sociedade as relações sociais aos fenômenos de massa abrange o estudo de todas as ações humanas o termo ciências sociais e todas as suas conotações é nesse particular uma fonte de erros o exame científico da ação humana só pode ser feito a partir da constatação da existência de objetivos que os indivíduos procuram realizar ao empreender determinada ação os objetivos em si não são passíveis de qualquer exame crítico ninguém pode ser chamado para estabelecer o que é necessário para que alguém seja feliz o que um observador isento pode questionar é apenas se os meios escolhidos para atingir os objetivos são ou não adequados para produzir os resultados esperados pelo agente só nesse sentido ou seja só para analisar se os meios são compatíveis com os objetivos é que a economia pode emitir uma opinião quanto as ações de indivíduos ou grupos de indivíduos ou quanto as políticas dos partidos dos grupos de pressão e dos governos frequentemente os ataques arbitrários desfechados contra os julgamentos de valor de outras pessoas são feitos sob o disfarce de uma crítica ao sistema capitalista ou a conduta dos empresários a economia é neutra em relação a manifestações desse tipo o economista não contesta a afirmativa de que no capitalismo o equilíbrio na produção dos diferentes bens é reconhecidamente imperfeito alegando ser esse equilíbrio perfeito o que o economista afirma é que na economia de mercado livre a produção corresponde à conduta dos consumidores manifestada pela forma como gastam sua renda não cabe ao economista censurar aos seus semelhantes nem considerar condenável o resultado de suas ações a alternativa ao sistema em que a produção é determinada pelos julgamentos de valores individuais é a ditadura autocrática neste caso são os julgamentos de valor dos ditadores não menos arbitrários do que os de qualquer outra pessoa que determinam o que deve ser produzido o homem certamente não é perfeito suas fraquezas certamente contaminam todas as instituições humanas e portanto também a economia de mercado 5 o período de ajustamento toda mudança nos dados do mercado provoca os seus correspondentes efeitos é necessário que transcorra algum tempo para que se consumam todos esses efeitos isto é para que o mercado se ajuste ao novo estado de coisas a catalaxia evidentemente tem que lidar com todas as reações propositadas e conscientes dos vários indivíduos e não apenas com o resultado final produzido no mercado pela interação dessas ações pode ocorrer que os efeitos de uma mudança nos dados sejam contrabalançados pelos efeitos de outra mudança ocorrida geralmente ao mesmo tempo e com a mesma intensidade assim sendo o resultado final não provoca mudanças consideráveis nos preços de mercado um estatístico que estivesse preocupado exclusivamente em observar os fenômenos de massa e o resultado da totalidade das transações do mercado tal como se refletem nos preços de mercado ignoraria o fato de que a não ocorrência de mudanças no nível de preços é meramente acidental e não uma consequência da continuidade dos dados e da ausência de ajustes específicos deixaria de perceber qualquer movimento ocorrido assim como as consequências sociais de tais movimentos todavia qualquer mudança nos dados segue seu próprio curso provoca certas reações por parte dos indivíduos afetados e perturba a relação entre os vários membros do sistema de mercado mesmo que eventualmente não tenham ocorrido mudanças consideráveis nos preços dos diversos bens e na quantidade total de capital existente no sistema de mercado como um todo a história econômica só pode fornecer uma informação imprecisa a posteriori sobre a extensão dos períodos de ajustamento este tipo de informação não pode ser obtido por meio de medições e sim por meio da compreensão histórica os vários processos de ajustamento na realidade não são isolados num mesmo momento está ocorrendo um grande número desses processos cujos percursos se cruzam e se influenciam mutuamente desenrendar essa intrincada teia e observar a cadeia de ações e reações provocada por uma determinada mudança nos dados é uma tarefa difícil para o historiador e os resultados alcançados são na sua maior parte escassos e duvidosos prever a extensão do período de ajustamento é a tarefa mais difícil daqueles que por necessidade de sua função precisam ter uma compreensão de como será o futuro os empresários para se ter sucesso na atividade empresarial não basta prever a direção que o mercado tomará a partir de certo evento mais importante ainda é antecipar adequadamente a extensão dos vários períodos de ajustamento a maior parte dos equívocos cometidos pelos empresários na condução dos seus negócios e a maior parte dos fracassos dos especialistas em previsões sobre o futuro do mercado são causadas por erros cometidos na avaliação da duração do período de ajustamento ao se lidar com efeitos produzidos pelas mudanças nos dados é costume distinguir entre os efeitos mais imediatos e os mais remotos ou seja os efeitos a curto prazo e a longo prazo essa distinção é muito mais antiga do que a terminologia usada hoje em dia para exprimi-la para que se descubram os efeitos imediatos de curto prazo produzidos pela mudança num dado geralmente não é necessário recorrer a uma investigação meticulosa e profunda os efeitos de curto prazo são na sua maior parte óbvios e raramente escapam a um observador comum não familiarizado com investigações econômicas a ciência econômica surgiu precisamente do fato de que alguns homens de gênio começaram a suspeitar que as consequências mais remotas de um evento podem ser diferentes dos efeitos imediatos os quais são percebidos até pelas pessoas mais simplórias o principal mérito da ciência econômica foi a descoberta de tais efeitos a longo prazo que até então não eram percebidos por um observador isento e que eram negligenciados pelos governantes a partir dessas descobertas surpreendentes os economistas clássicos extraíram uma regra para a prática política os governos os governantes e os partidos políticos explicavam eles deviam ao planejar e agir considerar não apenas as consequências de suas medidas a curto prazo mas também as de longo prazo ninguém contestaria nem discutiria a procedência dessa norma a ação visa a substituir um estado de coisas menos satisfatório por outro mais satisfatório para saber se o resultado de uma ação será considerado mais ou menos satisfatório é preciso prever corretamente todas as consequências tanto a curto como a longo prazo algumas pessoas criticam a ciência econômica por preferir estudar os efeitos a longo prazo e por dar pouca atenção aos efeitos de curto prazo essa crítica não tem fundamento o único modo de a ciência econômica examinar os resultados de uma mudança nos dados é começar pelas suas consequências imediatas e analisar passo a passo da primeira reação às reações mais distantes todas as consequências sucessivas até chegar às consequências finais a análise de longo prazo necessariamente inclui o exame das consequências de curto prazo é fácil compreender porque certos indivíduos certos partidos e grupos de pressão procuram difundir a ideia de que só os efeitos a curto prazo têm importância a política dizem essas pessoas não se deve ocupar dos efeitos a longo prazo de uma medida que traz benefícios a curto prazo e não deve deixar de adotá-las só porque seus efeitos a longo prazo são prejudiciais o que importa são os efeitos a curto prazo a longo prazo estaremos todos mortos dizem eles a economia responde a esses críticos movidos pela paixão ao afirmar que qualquer decisão deveria ser baseada numa ponderação cuidadosa de todas as suas consequências tanto as de curto quanto as de longo prazo existem certamente nas ações individuais e na condução dos negócios públicos situações em que os agentes podem ter boas razões para aceitarem efeitos de longo prazo bastante indesejáveis a fim de evitar situações de curto prazo ainda mais indesejáveis às vezes pode ser conveniente queimar a mobília na lareira para esquentar a casa quem age assim deveria saber quais os efeitos futuros de sua ação só não deve é se iludir pensando ter encontrado um novo método maravilhoso de calefação e estudo o que a economia tem a opor ao frenesí dos apóstolos do curto prazo a história um dia terá muito mais a dizer terá de mostrar o papel que esse apoio ao princípio de curto prazo essa ressurreição da famosa frase de madame de pompadour apres nos le delugui a representou na mais séria crise da civilização ocidental terá de mostrar de que forma apoiados nessas ideias os governos e partidos dilapidaram o capital moral e material herdado das gerações precedentes 6 a limitação dos direitos de propriedade e os problemas relativos aos custos e aos benefícios externos os direitos de propriedade tais como limitados pelas leis e protegidos pelo poder judicial e pela polícia são resultado de um longo período de evolução a história de todo esse tempo é o registro dos violentos esforços feitos com o objetivo de abolir a propriedade privada seguidamente despostas e movimentos populares tem tentado restringir os direitos de propriedade privada ou abolí-los inteiramente essas tentativas falharam é verdade mas deixaram traços nas ideias que influenciaram a forma legal e a definição de propriedade os conceitos legais de propriedade não levam na devida conta a função social da propriedade existem certas deficiências e incongruências que perturbam o desenvolvimento dos fenômenos do mercado o direito de propriedade considerado de forma consistente deveria por um lado conferir ao proprietário o direito de usufruir todas as vantagens que o bem possuído pode gerar e deveria por outro lado onerá-lo com todos os inconvenientes resultantes de seu emprego assim sendo as consequências seriam de exclusiva responsabilidade do proprietário que ao lidar com sua propriedade levaria em conta todos os resultados esperados de sua ação tanto os favoráveis como os desfavoráveis mas se alguns dos benefícios de sua ação não podem ser auferidos e alguns dos inconvenientes não lhe são debitados o proprietário ao elaborar os seus planos não se preocupará com todos os feitos de sua ação não considerará os benefícios que não aumentam a sua própria satisfação nem os custos que não oneram sua conduta se afastará da linha que teria seguido se as leis refletissem melhor os objetivos econômicos da propriedade privada realizará certos projetos só porque as leis o desobrigam da responsabilidade de alguns dos custos encorridos abster-se-á de realizar outros projetos simplesmente porque as leis o impedem de colher todas as vantagens decorrente dos mesmos as leis relativas a responsabilidade e a indenização por danos causados eram e ainda são deficientes sob muitos aspectos de um modo geral aceita-se como um princípio o fato de que cada um é responsável pelos danos que suas ações infringirem a outras pessoas mas esse princípio sempre teve suas brechas suas exceções legais em alguns casos esse privilégio foi concedido intencionalmente a aqueles que se dedicavam a atividades que as autoridades desejavam impulsionar quando no passado em muitos países os proprietários das fábricas e das estradas de ferro não foram responsabilizados pelos danos que suas empresas infringiram a propriedade e a saúde de seus vizinhos clientes empregados e outras pessoas seja através de fumaça fuligem barulho poluição da água e acidentes causados por equipamentos inadequado ou defeituoso a ideia subjacente era de que não se deveria enfraquecer o progresso da industrialização e o desenvolvimento dos meios de transporte as mesmas doutrinas que inspiraram e ainda continuam inspirando muitos governos a incentivarem investimentos em fábricas e estradas de ferro através de subsídios isenção de impostos tarifas e crédito barato contribuíram para o surgimento de uma situação jurídica na qual a responsabilidade dessas empresas foi prática ou formalmente aliviada mais tarde começou a prevalecer a tendência oposta e a responsabilidade dos industriais e das estradas de ferro passou a ser tratada com maior severidade do que a dos demais cidadãos e firmas também nesses casos os objetivos são políticos os legisladores desejavam proteger os pobres os assalariados os camponeses contra os ricos capitalistas e empresários que o fato de desobrigar o proprietário de algumas desvantagens que resultam da maneira como ele conduz o seu negócio seja fruto de uma política deliberada adotada pelos governos e pelos legisladores ou seja um efeito não intencional da redação tradicional das leis é de qualquer forma um dado que precisa ser levado em conta estamos diante do problema dos denominados custos externos esta situação faz com que algumas pessoas escolham certas maneiras de satisfazer suas necessidades simplesmente em função do fato de que uma parte dos custos encorridos não lhes é debitada mas recai sobre outras pessoas o exemplo extremo nos é proporcionado pelo caso já referido anteriormente das terras sem donos se a terra não tem dono embora o formalismo jurídico possa qualificá-la de propriedade pública as pessoas utilizam-na sem se importar com os inconvenientes de uma exploração predatória quem tiver condições de usufruir de suas vantagens como a madeira e a caça dos bosques os peixes das extensões aquáticas e os depósitos minerais do subsolo não se preocupará com os efeitos posteriores decorrentes do modo de exploração para essas pessoas a erosão do solo o esgotamento dos recursos exauríveis e qualquer outra redução da possibilidade de utilização futura são custos externos não considerados nos cálculos pessoais da receita e despesa cortarão as árvores sem qualquer consideração para com as que ainda estão verdes ou para com o reflorestamento ao caçar e pescar não hesitarão em empregar métodos contrários à preservação das reservas de caça e pesca nos primórdios da civilização quando ainda havia abundância de terras de qualidade não inferior à já utilizada o uso de métodos predatórios era corrente quando a produtividade diminuía o lavrador abandonava sua terra e se mudava para outro lugar só mais tarde à medida que a população crescia e não havia mais disponibilidade de terra virgem de primeira classe as pessoas começaram a considerar tais métodos predatórios um desperdício consolidava-se assim a instituição da propriedade privada da terra a princípio nas terras aráveis e depois passo a passo estendendo-se aos pastos às florestas aos pesqueiros as novas colônias de ultramar especialmente os vastos espaços dos Estados Unidos cujas fantásticas potencialidades agrícolas estavam praticamente intactas quando lá chegaram os primeiros colonizadores passaram pelos mesmos estágios até as últimas décadas do século XIX havia sempre uma nova geografia até as últimas décadas do século XIX havia sempre uma zona geográfica aberta aos recém-chegados à fronteira nem a existência dessas regiões inexploradas nem o seu desaparecimento são peculiares à América o que caracteriza as condições americanas é o fato de que ao esgotarem-se as terras inexploradas fatores institucionais e ideológicos impediram que os métodos de utilização da terra se ajustassem à nova circunstância nas áreas centrais e ocidentais da Europa continental onde a instituição da propriedade privada já estava firmemente estabelecida há muitos séculos as coisas foram diferentes não houve erosão de solos já cultivados não houve devastação de florestas apesar do fato de as florestas particulares terem sido durante gerações a única fonte de madeira para construção e mineração e de combustível para as fundições e os fornos para as cerâmicas e para as fábricas de vidro os proprietários dessas florestas foram impelidos a conservá-las movidos pelos seus próprios interesses egoístas nas áreas mais densamente habitadas e industrializadas até alguns anos atrás entre um quinto e um terço da superfície era ocupada por florestas de primeira classe administradas segundo os melhores métodos da tecnologia florestal não cabe a teoria catalática elaborar uma explicação dos complexos fatores que acarretaram as atuais condições de propriedade da terra nos Estados Unidos quaisquer que tenham sido esses fatores produziram um estado de coisas no qual um grande número de agricultores e de companhias madeireiras podiam considerar os inconvenientes de não se cuidar do solo e de se conservarem as florestas como custos externos o cálculo econômico torna-se ilusório e os seus resultados enganadores sempre que uma parte considerável dos custos incorridos sejam custos externos mas isto não é uma consequência das alegadas deficiências inerentes ao sistema de propriedade privada dos meios de produção é ao contrário uma consequência das brechas deixadas no sistema poderiam ser eliminadas por meio de uma reforma das leis relativas à responsabilidade por danos infringidos e pelo cancelamento das barreiras institucionais que impedem o pleno funcionamento do sistema de propriedade privada o caso dos benefícios externos não é simplesmente uma inversão do caso dos custos externos tem características e campo de aplicação próprios quando os resultados de uma ação não beneficiam apenas o agente mas também outras pessoas existem duas alternativas primeiro o agente considera as vantagens que espera a oferir para si mesmo tão importantes que está disposto a arcar com todos os custos o fato de sua ação também beneficiar outras pessoas não o impedirá de realizar aquilo que promoverá o seu próprio bem-estar quando uma companhia de estrada de ferro constrói um dique para proteger a sua linha férrea de deslizamentos ou avalanches também está protegendo as casas nos terrenos adjacentes mas esse benefício auferido pelos vizinhos não impedirá as companhias de realizar um investimento que considerava vantajoso o segundo caso é quando os custos necessários à realização de um projeto são tão grandes que nenhum dos possíveis beneficiários está disposto a suportá-los inteiramente o projeto só poderá ser realizado se um número suficiente de interessados compartilhar os seus custos não seria necessário dizer mais nada sobre benefícios externos se não fosse o fato de esse fenômeno ser inteiramente deturpado na literatura pseudo-econômica corrente um projeto P não é lucrativo quando e porque os consumidores preferem a satisfação derivada de outro projeto à satisfação prevista com a realização de P a execução de P desviraria capital e trabalho de algum outro projeto considerado mais urgente pelos consumidores o leigo e o pseudo-economista não chegam a perceber esse fato teimosamente se recusam a reconhecer a escassez dos fatores de produção no seu entendimento P poderia ser realizado sem qualquer inconveniente isto é sem renúncia a qualquer outra satisfação seria apenas a insensibilidade do sistema de lucro que estaria a impedir que a nação desfrutasse graciosamente os benefícios de P ora continuam esses críticos de visão curta o absurdo do sistema de lucro torna-se especialmente ultrajante se a não lucratividade de P se dever ao fato de o empresário não considerar nos seus cálculos as vantagens de P que para ele são benefícios externos do ponto de vista da sociedade como um todo dizem esses críticos tais vantagens não são externas beneficiam pelo menos alguns membros da sociedade e aumentam o bem-estar total a não realização de P seria portanto uma perda para a sociedade por isso quando a iniciativa privada egoistamente se recusa a realizar tais projetos não lucrativos o dever do governo é preencher esse vazio o governo deveria ou realizá-los através de empresas públicas ou subsidiá-los para torná-los atrativos ao empresário privado e ao investidor os subsídios poderiam ser concedidos seja diretamente em dinheiro às custas do erário público seja através de tarifas cuja incidência recairia sobre os compradores dos produtos os que assim argumentam não percebem que os meios que o governo utiliza para fazer funcionar uma empresa deficitária ou para subsidiar um produto não rentável terão de ser retirados da capacidade de gastar e investir dos contribuintes ou terão de ser obtidos de modo inflacionário nem o governo nem qualquer indivíduo tem a possibilidade de criar algo do nada maiores gastos do governo representam menores gastos do público as obras públicas não são realizadas pelo poder milagroso de uma varinha de condão são pagas com recursos tomados dos cidadãos se o governo não tivesse interferido os cidadãos os teriam empregado em projetos lucrativos e que não serão realizados porque os meios correspondentes lhes foram subtraídos para cada projeto não rentável realizado com a ajuda do governo há um outro que deixa de ser realizado em virtude da intervenção governamental com uma diferença o projeto não realizado teria sido lucrativo isto é teria empregado os escassos meios de produção de maneira a atender as necessidades mais urgentes dos consumidores do ponto de vista dos consumidores o emprego desses meios de produção para a realização de um projeto não lucrativo é um desperdício priva-os das satisfações que preferem dando-lhes em troca as que o projeto patrocinado pelo governo lhes pode oferecer as massas crédulas incapazes de ver além do que a vista alcança se entusiasmam com as realizações maravilhosas de seus governantes não chegam a perceber que são elas as massas que pagam a conta e que consequentemente tem que renunciar a muitas satisfações do que teriam usufruído se o governo tivesse gasto menos com projetos não rentáveis não possuem imaginação suficiente para sequer vislumbrar as possibilidades que o governo não permitiu que viessem a existir esses entusiastas da intervenção estatal ficam ainda mais extasiados quando a ação governamental possibilita que produtores submarginais continuem produzindo competindo com usinas lojas ou fazendas mais eficientes nesses casos dizem eles é óbvio que a produção total aumentou e que alguma coisa que se não fosse a ajuda das autoridades não teria sido produzida foi acrescentada a riqueza geral o que ocorre na realidade é exatamente o oposto o montante da produção total e da riqueza total diminui instalações que produzem por custos maiores entram em funcionamento enquanto outras instalações que produzem por custos menores são forçadas a diminuir ou a paralisar a sua produção os consumidores não estão obtendo mais e sim menos uma ideia que habitualmente tem muita aceitação é a de que o governo deve promover o desenvolvimento agrícola daquelas regiões do país mal dotadas pela natureza nessas regiões os custos de produção são maiores do que em outras áreas é precisamente este fato que torna o solo submarginal se não forem ajudados por recursos públicos os agricultores que trabalham nessas terras não conseguiriam suportar a competição das fazendas mais férteis a agricultura desapareceria ou não se desenvolveria e a região se tornaria uma parte atrasada do país com pleno conhecimento dessa realidade as empresas que visam ao lucro evitam investir na construção de estradas de ferro que liguem essas regiões inóspitas aos centros de consumo a situação difícil dos agricultores não é causada pela falta de meios de transporte a causalidade é no sentido inverso como as empresas percebem que as perspectivas agrícolas da região não são favoráveis abstém-se de investir em estradas de ferro que provavelmente não serão lucrativas porque há falta de uma quantidade suficiente de bens a serem transportados se o governo cedendo aos grupos de pressão interessados constrói a estrada de ferro e a opera com déficit certamente estará beneficiando os proprietários de terras dessas regiões pobres podem então esses agricultores uma vez que uma parte dos custos de transporte é absorvida pelo público competir com os que cultivam terras melhores e que não recebem ajuda oficial mas quem paga os favores concedidos a esses agricultores privilegiados são os pagadores de impostos que terão de prover os fundos necessários para cobrir o déficit tal liberalidade não afeta o preço nem a quantidade total disponível de produtos agrícolas simplesmente torna rentável a operação de fazendas que até então eram submarginais e marginaliza outras fazendas cuja operação era até então lucrativa desloca a produção das terras que poderiam produzir por custos menores para terras cujos custos de produção são maiores em vez de aumentar diminui a riqueza e a disponibilidade total de mercadorias uma vez que as quantidades adicionais de capital e trabalho necessárias ao cultivo de campos que exigem custos de produção maiores são retiradas de outros empregos que tornariam possível a produção de outros bens de consumo o governo consegue beneficiar algumas regiões do país dando-lhes o que lhes falta operando outros setores e gerando custos que excedem os ganhos do grupo privilegiado as externalidades da criação intelectual o caso extremo de externalidade fica mais evidentemente exemplificado pela produção de base intelectual o traço característico das fórmulas isto é os dispositivos mentais que orientam os procedimentos tecnológicos é a inesgotabilidade dos serviços que podem prestar esses serviços consequentemente não são escassos e portanto não há necessidade de economizar o seu emprego as considerações que resultaram no estabelecimento da instituição da propriedade privada dos bens econômicos não se aplicam nesse caso as fórmulas ficam fora da esfera da propriedade privada não por serem materiais intangíveis e impalpáveis mas por ser inesgotável o serviço que podem proporcionar só mais tarde as pessoas começaram a perceber que este estado de coisas também tem os seus inconvenientes pois coloca os autores dessas fórmulas especialmente os investidores de processos tecnológicos os escritores e compositores numa situação peculiar tais autores arcam com o custo de produção enquanto o serviço prestado pelo produto por eles criado pode ser usufruído gratuitamente pelas demais pessoas o que produzem é para eles inteiramente ou quase uma externalidade se não houver direito autoral nem registro de patentes os inventores e autores estarão na posição de um empresário tem uma vantagem temporária em relação a outras pessoas como podem começar a utilizar mais cedo sua invenção ou seu manuscrito ou colocá-lo à disposição de outras fabricantes editores tem a possibilidade de alferir lucros enquanto sua obra não é de domínio público tão logo a invenção ou o texto do livro venham a ser conhecidos pelo público tornam-se bens livres e ao inventor ou ao autor resta apenas a glória o problema em questão nada tem a ver com as atividades do gênio criador esses pioneiros e descobridores de coisas até então desconhecidas não produzem nem trabalham no sentido com que esses termos são empregados para evocar a atividade dos homens comuns tais seres excepcionais não se deixam influenciar pela reação de seus contemporâneos ao seu trabalho não precisam de qualquer tipo de estímulo não é esse o caso da ampla classe dos intelectuais por profissão cujos serviços a sociedade não pode dispensar deixemos de lado a questão dos autores de poesia novelas e peças de teatro sem valor ou a dos compositores de música popular de segunda categoria tampouco nos preocupemos em elucidar se seria uma grande perda para a humanidade a não existência dessas obras fixemos nossa atenção no fato de que para transmitir o conhecimento de uma geração a outra e para familiarizar os indivíduos com um conhecimento indispensável a realização de seus planos a necessidade de livros manuais e obras de divulgação científica é pouco provável que as pessoas assumissem o encargo de redigir tais publicações se qualquer um pudesse reproduzi-las é muito improvável que o progresso tecnológico ficasse seriamente retardado se para o inventor e para os que arcam com as despesas de suas experiências seus resultados obtidos fossem apenas externalidades as patentes e os direitos autorais resultam da evolução legal dos últimos séculos seu lugar no corpo tradicional dos direitos de propriedade ainda é controvertido muitas pessoas fazem restrições a sua existência e contestam a sua legitimidade consideram-nos como privilégios remanescentes do período rudimentar de sua evolução quando a proteção legal era concedida aos autores e inventores por meio de privilégios excepcionais outorgados pelas autoridades tais direitos são vistos como suspeita pois só podem ser lucrativos se vendidos por preços monopolísticos além disso a equidade da legislação sobre patentes é contestada com base no fato de recompensar apenas aqueles que deram um toque final que possibilitou a utilização prática de descobrimentos e investigações já realizadas por outras pessoas esses precursores ficam de mãos vazias embora sua contribuição para o resultado final seja frequentemente mais substancial do que a do detentor da patente não cabe a catalaxia examinar os argumentos pró ou contra a instituição de patentes e de direitos autorais cabe-lhe apenas enfatizar o fato de que esse é um problema de delimitação dos direitos de propriedade e que se as patentes e os direitos autorais fossem abolidos os autores e inventores seriam na sua maior parte geradores de externalidades ou economias externas como também são chamadas abre nota do narrador no canal vai ter uma playlist só sobre propriedade intelectual procura ali na aba playlists fecha a nota do narrador privilégios e quase privilégios as restrições que as leis e as instituições impõem a liberdade de escolher e agir nem sempre são insuperáveis há casos em que em certas condições podem ser removidas o privilégio da isenção de obrigações que são impostas a todas as pessoas pode ser concedido a alguns protegidos seja pela própria lei seja por um ato administrativo das autoridades encarregadas de fazer cumprir a lei alguns outros podem ser suficientemente inescrupulosos a ponto de desafiar a lei apesar da vigilância das autoridades sua insolência assegura-lhes um quase privilégio uma lei que ninguém cumpre é ineficaz uma lei que não é válida para todos ou a que nem todos obedecem pode propiciar a aqueles que estão isentos seja em virtude da própria lei ou em virtude de sua audácia a oportunidade de auferir rendas diferentes ou ganhos monopolísticos no que diz respeito a determinação dos fenômenos do mercado pouco importa que a isenção seja concedida legalmente como um privilégio ou ilegalmente como um quase privilégio tampouco importa se os custos se houver em que o indivíduo ou a firma favorecida tenham incorrido a fim de obter o privilégio ou o quase privilégio sejam legais por exemplo uma taxa ser paga pelo licenciado ou ilegais por exemplo propinas pagas a funcionários corruptos se uma proibição de importação é atenuada para permitir a entrada de uma certa quantidade de mercadorias os preços são afetados pela quantidade importada e pelos custos incorridos para adquirir e utilizar o privilégio ou quase privilégio mas a estrutura de preços não é afetada pelo fato de a importação ser legal entre parênteses por exemplo uma licença concedida a algum grupo privilegiado mediante um sistema de cotas fecha parênteses ou proveniente de um contrabando ilegal Capítulo 24 Harmonia e Conflitos de Interesses 1. A origem dos lucros e perdas no mercado As contínuas mudanças das circunstâncias do mercado que impedem o sistema econômico de se transformar numa economia uniformemente circular e que provocam permanentemente lucros e perdas empresariais são favoráveis a alguns membros da sociedade e desfavoráveis a outros daí a famosa conclusão o que um ganha o outro perde ninguém lucra sem que alguém tenha prejuízo esse dogma já havia sido enunciado por autores antigos entre os modernos Montaigne foi o primeiro a reiterá-lo podemos portanto denominá-lo de dogna de Montaigne foi a quinta essência das doutrinas do mercantilismo antigo e moderno está na raiz de todas as doutrinas modernas que alegam existir no contexto da economia de mercado um irreconciliável conflito de interesses entre as várias classes sociais de uma nação e mais ainda entre os interesses de uma nação e os de todas as outras nações atualmente o dogma de Montaigne acho que é assim que fala é aplicado em relação aos efeitos provocados pela mudança de origem monetária do poder aquisitivo no caso do pagamento a prazo mas é inteiramente falso em quaisquer casos de lucro ou perda empresarial ocorram eles numa economia estacionária em que a quantidade total de lucros é igual a quantidade total de perdas ou numa economia em desenvolvimento ou em retrocesso na qual essas duas grandezas são diferentes numa sociedade de mercado livre de interferências os ganhos de um indivíduo não decorrem da dor ou do sofrimento de seus concidadãos decorrem do fato de ter aliviado a sensação de desconforto dessas mesmas pessoas o que faz mal ao doente é a doença e não o médico que o cura o ganho do médico não é decorrente da epidemia mas da ajuda prestada a aqueles que utilizam os seus serviços os lucros em última análise derivam sempre de uma correta previsão das situações futuras aqueles que conseguiram antecipar melhor do que os outros os eventos futuros e ajustar suas atividades correspondentes obterão lucros por estarem em condições de atender as necessidades mais urgentes do público os lucros daqueles que produzem bens e serviços disputados pelos compradores não são a causa das perdas daqueles que produzem mercadorias pelas quais o público não está disposto a pagar um preço suficiente para cobrir os custos de sua produção essas perdas decorrem da falta da visão quanto a futura situação do mercado e quanto a demanda dos consumidores eventos exteriores capazes de afetar a oferta e a demanda às vezes ocorrem tão repentina e inesperadamente que as pessoas costumam dizer que ninguém razoavelmente poderia tê-los previstos Nesse caso os invejosos podem considerar injustificáveis os lucros decorrentes dessas mudanças Entretanto tais juízos de valor não mudam a realidade Um homem doente prefere ser curado por um doutor que cobra caro pelos seus serviços do que ficar sem assistência médica Se não fosse assim ele não consultaria o médico Na economia de mercado não existem conflitos entre os interesses de compradores e vendedores Existem perdas decorrentes de uma previsão mal feita Seria uma maravilha se todos os membros da sociedade de mercado pudessem sempre prever corretamente as condições futuras e ajustar suas ações correspondentemente Se isso ocorresse um exame retrospectivo mostraria que nenhuma parcela de capital e trabalho teria sido desperdiçada para satisfazer necessidades que fossem consideradas menos urgentes do que outras ainda não satisfeitas Mas o homem não é onisciente Examinar esses problemas com uma atitude de ressentimento e inveja conduz ao erro O mesmo ocorre quando as observações ficam limitadas à posição momentânea de vários indivíduos Os problemas sociais devem ser analisados em relação ao funcionamento do mercado como um todo o que garante a melhor satisfação possível das necessidades de cada membro da sociedade é precisamente o fato de que aqueles que conseguiram antecipar mais corretamente a situação futura estarem oferindo os lucros Se os lucros devessem ser gravados em favor dos que foram prejudicados por uma mudança nos dados ou seja daqueles cujas previsões estavam erradas o ajuste da oferta à procura estaria sendo dificultado e não aperfeiçoado Se impedíssemos os médicos de ocasionalmente ganharem honorários elevados estaríamos diminuindo e não aumentando o número dos que se dedicam à medicina Uma transação é sempre vantajosa tanto para o comprador como para o vendedor Mesmo um homem que vende com prejuízo está numa situação melhor do que estaria se não conseguisse vender ou só o conseguisse por um preço ainda menor Seu prejuízo decorre de sua previsão errada A venda limita sua perda mesmo que o preço recebido seja baixo Se comprador e vendedor não considerassem a transação que podem realizar nas condições prevalecentes como a mais vantajosa não a fariam A afirmativa de que o ganho de um indivíduo é o prejuízo de um outro só tem validade no caso de roubo guerra e pilhagem O ladrão despoja sua vítima do produto de seu roubo Mas guerra e comércio são duas coisas diferentes Voltaire errou quando em 1764 escreveu no verbete Patria de seu Dictionary Philosophique abre citação Ser um bom patriota é desejar que a sua própria comunidade se enriqueça pelo comércio e adquira poder pelas armas É óbvio que um país só pode prosperar às custas de um outro e só pode sair vencedor causando danos a outras pessoas Feche a citação Voltaire assim como tantos outros autores que o precederam e que o seguiram considerava desnecessário familiarizar-se com o pensamento econômico Se tivesse lido os ensaios de seu contemporâneo David Rumi teria percebido como é errado confundir guerra com comércio exterior Voltaire que desmascarou tantas velhas superstições e tantas falácias populares acabou sendo vítima da mais desastrosa de todas elas Quando o padeiro fornece pão ao dentista e o dentista alivia a dor de dente do padeiro nenhum nem outro estão sendo prejudicados Não tem sentido considerar uma troca de serviços e a apilhagem da padaria como se fossem duas manifestações do mesmo fenômeno A única diferença entre comércio externo e comércio interno é que no primeiro caso os bens e serviços são trocados através da fronteira que separa duas nações soberanas É uma monstruosidade o fato de que o príncipe Luiz Napoleão Bonaparte que deveria ser o imperador Napoleão III que tenha escrito muitas décadas depois de Rumi Adam Smith e Ricardo a seguinte afirmação Abre citação Feche a citação Todos os ensinamentos da economia recalativos aos efeitos da divisão internacional do trabalho e do comércio internacional não conseguiram até agora destruir a popularidade da falácia mercantilista segundo a qual o objetivo do comércio exterior é empobrecer os estrangeiros Cabe à história averiguar e revelar as fontes da popularidade dessa e de outras ilusões semelhantes Para a ciência econômica essa é uma questão já esclarecida há muito muito tempo 2 A limitação da progenitura A escassez natural dos meios de subsistência faz com que cada ser vivo considere todos os outros seres vivos como inimigos mortais na luta pela sobrevivência e gera uma impiedosa competição biológica Mas para o homem esses insuperáveis conflitos de interesses desaparecem quando e na medida em que a divisão de trabalho substitua a economia autárquica de indivíduos famílias tribos e nações Numa sociedade não há conflito de interesses enquanto o tamanho ótimo da população não for atingido Enquanto o emprego de braços adicionais resultar num aumento mais que proporcional dos rendimentos a harmonia de interesses substitui o conflito As pessoas deixam de ser rivais na luta pela alocação de parcelas de uma quantidade de bens estritamente limitada Transformam-se em colaboradores na busca de objetivos comuns a todos Um aumento da população não diminui ao contrário aumenta a parcela de cada indivíduo Se os homens buscassem apenas alimento e satisfação sexual a população tenderia a crescer acima do tamanho ótimo estabelecido pelos meios de subsistência disponíveis Entretanto os homens querem algo mais do que simplesmente viver e copular querem viver humanamente Uma melhoria das condições materiais resulta certamente no aumento populacional mas esse aumento é menor do que o aumento que os meios de subsistência possibilitariam Se não fosse assim os homens nunca teriam conseguido estabelecer os laços sociais nem desenvolver a civilização Quando se trata de ratos camundongos e micróbios todo aumento dos meios de subsistência aumenta a população até o limite permitido pela subsistência Nada é deixado para que outros objetivos sejam alcançados O erro fundamental implícito na lei de ferro dos salários foi precisamente o de encarar os homens ou pelo menos os assalariados como seres guiados exclusivamente por impulsos animais Seus defensores não chegaram a perceber que o homem difere das bestas na medida em que procura também atingir objetivos especificamente humanos que podem ser qualificados de objetivos mais sublimes ou mais elevados A lei de Maltos sobre a população é uma das maiores conquistas do pensamento Juntamente com o princípio da divisão do trabalho estabeleceu as bases da moderna biologia e da teoria da evolução A importância desses dois teoremas fundamentais das ciências da ação humana só não supera da descoberta da regularidade no entrelaçamento e na sequência dos fenômenos de mercado e de seu inevitável condicionamento aos dados do mercado As objeções levantadas contra a lei de Maltos assim como contra a lei dos rendimentos são inúteis e triviais Estas duas leis são ambas inquestionáveis Mas o papel que lhes deve ser atribuído no corpo das ciências da ação humana é diferente daquele que Maltos lhe atribuía Os seres não humanos acham-se inteiramente sujeitos ao que estabelece a lei biológica descrita por Maltos No caso desses seres a afirmativa de que os seus números populacionais tendem a exceder os meios de subsistência e de que os espécimes excedentes são eliminados por inanição é válida sem qualquer exceção Em relação a esses animais a noção de mínimo de subsistência tem um sentido inéquivoco perfeitamente Em relação a esses animais a noção de mínimo de subsistência tem um sentido inéquivoco perfeitamente definido Mas o caso do homem é diferente O homem coloca a satisfação dos impulsos puramente zoológicos comum a todos os animais numa escala de valores na qual também há lugar para objetivos especificamente humanos O agente homem racionaliza igualmente os seus apetites sexuais busca satisfazê-los pesando os prós e os contras Não se submete cegamente a um estímulo sexual como se fosse um touro Abstém-se de copular se considera os custos às previsíveis desvantagens muito altos Nesse sentido podemos aplicar sem qualquer conotação de valor ou ética o termo freio moral empregado por maltos A racionalização da relação sexual já implica uma racionalização da proliferação Mais tarde foram adotados outros métodos de racionalização do aumento da progenitura independentemente da abstenção de copular Houve quem recorresse às práticas extremas e repulsivas de abandonar ou matar recém-nascidos e de provocar abortos Finalmente descobriram maneiras de realizar o ato sexual de maneira a que não houvesse fecundação Nos últimos 100 anos as técnicas de contracepção foram aperfeiçoadas e a frequência de seu emprego aumentou consideravelmente se bem que já fossem conhecidas e aplicadas há muito tempo A melhoria do padrão de vida das massas e o progresso das condições de higiene e dos métodos profiláticos e terapêuticos ocorridos nos países capitalistas reduziram consideravelmente a mortalidade especialmente a mortalidade infantil e prolongaram a duração média da vida Hoje nesses países a redução da natalidade só pode estabilizar a população se for mais rigorosa do que a praticada nos períodos precedentes A transição para o capitalismo isto é A remoção dos obstáculos que impediam o funcionamento da livre iniciativa e da empresa privada consequentemente influenciou profundamente os costumes sexuais A prática do controle da natalidade não é nenhuma novidade O que é novo é a frequência com que a ela se recorre Especialmente novo é o fato de que essa prática não está mais limitada ao extrato superior da população mas estendeu-se a todas as pessoas A desproletarização de todas as camadas da sociedade é um dos mais importantes efeitos sociais do capitalismo O padrão de vida das massas de trabalhadores aumentou de uma tal maneira que eles também se transformaram em burgueses e passaram a pensar e agir como fazem os burgueses abastados Preocupados em manter o seu padrão de vida e em assegurá-lo aos seus filhos começam a praticar o controle da natalidade Com o progresso e a difusão do capitalismo o controle da natalidade torna-se uma prática universal A transição para o capitalismo foi, portanto acompanhada por dois fenômenos o declínio da taxa de natalidade e o da taxa de mortalidade A duração média da vida aumentou Na época de Maltos ainda não era possível perceber essas características demográficas do capitalismo Hoje já não se pode questioná-las Mas obnubiladas por preconceitos românticos muitos são os que as descrevem como manifestações de declínio e degenerescência dos povos de raça branca envelhecidos e descréptos do mundo ocidental Esses românticos ficam seriamente alarmados com o fato de que os asiáticos não praticam o controle da natalidade na mesma proporção com que é praticado na Europa Ocidental na América do Norte e na Austrália Como os modernos métodos de combate e prevenção de doenças também provocaram uma queda nas taxas de mortalidade desses povos orientais sua população vem crescendo mais rapidamente do que a das nações ocidentais Será que os naturais da Índia da Malásia da China e do Japão que não contribuíram para o progresso tecnológico e terapêutico do Ocidente mas que o receberam como um inesperado presente ao final de tudo não irão oprimir os povos de descendência europeia simplesmente em razão de sua superioridade numérica Esses temores são infundados A experiência histórica mostra que todos os povos caucasianos reagem à queda na taxa de mortalidade produzido pelo capitalismo com uma queda na taxa de natalidade É claro que a partir de uma tal experiência histórica não se pode deduzir nenhuma lei Mas a reflexão praxeológica demonstra que existe necessariamente uma concatenação entre esses dois fenômenos Uma melhoria nas condições de bem-estar torna possível um correspondente aumento populacional Entretanto se a quantidade adicional de meios de subsistência for inteiramente absorvida pelo número adicional de pessoas nada sobra para um novo aumento no padrão de vida A marcha da civilização se interrompe A humanidade atinge uma fase de estagnação O caso fica ainda mais evidente se supusermos que por um golpe de sorte surja uma invenção profilática cuja aplicação prática não necessite nem de investimentos consideráveis e nem de gastos corrente expressivos Evidentemente a pesquisa médica moderna e mais ainda sua aplicação absorvem enormes quantidades de capital e trabalho São produtos do capitalismo Não existiriam num regime não capitalista Mas até pouco tempo atrás as coisas se passavam de maneira diferente A utilização prática da vacina antivaríola não resultou de pesquisas de laboratórios dispendiosas e na sua forma inicial rudimentar podia ser aplicada por um custo insignificante Ora quais teriam sido os resultados da vacina antivaríola se sua aplicação se generalizasse num país pré-capitalista não comprometido com o controle de natalidade Haveria um aumento populacional sem o correspondente aumento dos meios de subsistência O padrão médio devida diminuiria Não teria sido uma benção e sim uma maldição As condições na Ásia e na África são mais ou menos idênticas Esses povos atrasados recebem do Ocidente os meios de combate e prevenção de doenças já prontos para serem usados É verdade que em alguns desses países o capital estrangeiro e a adoção de tecnologia estrangeira pelo escasso capital nacional tendem a provocar um aumento no padrão de vida médio Entretanto isto não é suficiente para contrabalancear a tendência resultante da queda da taxa de mortalidade não acompanhada por uma adequada queda da taxa de fertilidade O contato com o Ocidente ainda não afetou esses povos porque ainda não afetou sua mentalidade Não os liberou das velhas superstições preconceitos e incompreensões Simplesmente alterou o seu conhecimento tecnológico e terapêutico Os reformistas dos povos orientais querem assegurar aos seus concidadãos o bem-estar material de que gozam as nações ocidentais Iludidos pelas ideias marxistas nacionalistas e militaristas pensam esses reformistas que para atingir esse objetivo basta introduzir em seus países a tecnologia europeia e americana Nem os bolcheviques e nacionalistas e tampouco os seus simpatizantes na Índia na China e no Japão chegam a perceber que aquilo que os seus povos mais precisam não é de tecnologia ocidental mas da ordem social que em conjunto com outras realizações gerou esse conhecimento tecnológico faltam-lhes antes de mais nada liberdade econômica e iniciativa privada empresários e capitalistas no entanto só se interessam por engenheiros e equipamentos o que separa o leste do oeste é o sistema econômico e social o espírito ocidental que criou o capitalismo é completamente estranho aos povos do leste não basta importar a parafernália do capitalismo sem admitir o próprio capitalismo nenhuma conquista da civilização capitalista teria sido possível num ambiente não capitalista e nem poderia ter sido preservada no mundo em que não houvesse economia de mercado se os asiáticos e africanos realmente desejam atingir o nível da civilização ocidental terão de adotar a economia de mercado sem reservas só assim se livrarão de sua miséria proletária e praticarão o controle de natalidade como o fazem os países capitalistas a melhoria do padrão geral de vida não continuaria a ser prejudicada por excessivo crescimento populacional mas se os povos orientais se limitarem a aproveitar as realizações materiais do ocidente sem adotar a sua filosofia básica e a correspondente ideologia social permanecerão indefinidamente na atual situação de inferioridade e penúria suas populações poderão aumentar consideravelmente mas jamais superarão as suas próprias dificuldades certamente nunca chegarão a ser uma ameaça séria à independência das nações ocidentais enquanto houver necessidade de armamentos os empresários sob o signo do mercado não deixarão de produzir engenhos bélicos mais eficientes assegurando assim aos seus concidadãos equipamentos superiores aos que os orientais poderão produzir por simples imitação os eventos militares das duas guerras mundiais provaram uma vez mais que os países capitalistas também são superiores na produção de armamentos a civilização capitalista não pode ser destruída por um agressor externo pode isto sim destruir-se a si mesma onde a atividade empresarial capitalista puder funcionar livremente suas forças armadas estarão tão bem equipadas que os exércitos dos países atrasados por mais numerosos que sejam não lhes poderão superar atualmente tem havido muito exagero quanto ao perigo representado pelo fato de se tornarem universalmente conhecidas as fórmulas de produção de armas secretas se houver uma nova guerra a capacidade inventiva do mundo capitalista terá sempre uma dianteira em relação aos povos que apenas copiam e imitam os povos que desenvolveram o sistema da economia de mercado e se mantiveram fiéis a ele são sob todos os aspectos superiores a todos os outros povos o fato de preferirem manter a paz não é uma indicação de fraqueza ou de incapacidade para guerrear amam a paz porque sabem que os conflitos armados são perniciosos e desintegram a divisão social do trabalho mas se a guerra for inevitável mostram a sua maior eficiência também em assuntos militares são capazes de repelir a agressão dos bárbaros por mais numerosos que sejam o ajuste consciente da taxa de natalidade à disponibilidade de bens é uma condição indispensável da vida humana e da ação da civilização e de qualquer melhoria de saúde e bem-estar saber se a abstenção sexual é o único método eficaz de controle da natalidade é uma questão que deve ser analisada segundo os preceitos da higiene mental e corporal é absurdo confundir o tema invocando preceitos éticos elaborados numa época em que as condições eram diferentes seja como for a praxeologia não tem interesse nos aspectos teológicos do problema cabe-lhe meramente estabelecer o fato de que onde não há limitação à proliferação não pode haver civilização e melhoria no padrão de vida uma comunidade socialista teria necessidade de controlar a taxa de fertilidade por meio de um controle autoritário teria de regulamentar a vida sexual de seus súditos tanto quanto todas as demais atividades na economia de mercado todo indivíduo procura não gerar filhos que não possam ser criados sem reduzir consideravelmente o padrão de vida de sua família os filósofos e teólogos que sustentam ser o controle da natalidade contrário às leis de deus e da natureza recusam-se a ver as coisas como realmente são os meios necessários à melhoria das condições de vida e à própria sobrevivência são limitados as condições naturais sendo como são reservam unicamente ao homem a possibilidade de escolher a guerra sem trégua contra todos os seus semelhantes ou à cooperação social mas a cooperação social torna-se impossível se as pessoas cederem sem restrições ao impulso natural de proliferação ao restringir a procriação o homem se ajusta às condições naturais de sua existência a racionalização das paixões sexuais é uma condição indispensável da civilização e dos laços sexuais a reprodução descontrolada a longo prazo ao invés de aumentar diminuiria o número de sobreviventes tornando a vida de todos tão pobre e miserável como foi durante milhares de anos para os nossos ancestrais 3. A harmonia dos interesses corretamente entendidos desde tempos imemoriais os homens fazem fantasia sobre as condições parasidíacas que seus ancestrais desfrutavam num primitivo estado natural velhos mitos fábulas e poemas se encarregaram de transmitir essa imagem de felicidade inicial às filosofias dos séculos XVII e XVIII o termo natural indicava o que era bom e benéfico ao gênero humano enquanto que o termo civilização tinha uma conotação de opóbrio o homem segundo essa ideologia decaía ao se afastar das condições primitivas nas quais pouco se diferenciava dos outros animais naquele tempo afirmavam os românticos apologistas do passado não havia conflitos entre os homens a paz enava imperturbável no jardim do Éden entretanto a natureza não gera paz e boa vontade o traço característico do estado natural é o conflito sem conciliação possível cada espécime é o rival de todos os outros espécimes os meios de subsistência são escassos e não garante a sobrevivência de todos os conflitos não podem jamais desaparecer se um grupo de homens unidos pelo objetivo de derrotar um grupo rival consegue aniquilar os seus inimigos surgem novos antagonismos entre os vencedores quanto a partilha do Butim a fonte de todos os conflitos é sempre o fato de que a parcela que cabe a cada homem reduz a parcela dos outros o que torna possível a existência de relações amistosas entre os seres humanos é a maior produtividade da divisão do trabalho onde a divisão de trabalho fica eliminado o conflito natural de interesses porque já não se trata de distribuir uma quantidade de bens que não pode ser ampliada graças a maior produtividade do trabalho decorrente da divisão de tarefas a quantidade de bens se multiplica surge um proeminente interesse comum a preservação e a intensificação da cooperação social que faz desaparecerem todas as colisões essenciais a competição biológica é substituída pela competição catalática os interesses de todos os membros da sociedade se harmonizam a própria causa dos conflitos irreconciliáveis da competição biológica qual seja o fato de que as pessoas geralmente desejam obter as mesmas coisas transforma-se num fator favorável à harmonia de interesses uma vez que muitas pessoas ou até mesmo todas as pessoas querem pão roupas sapatos carros a produção em larga escala torna-se viável e reduz os custos de produção a ponto de torná-los acessíveis por preços reduzidos o fato de meu semelhante desejar adquirir sapatos tanto quanto eu o desejo não dificulta a minha aquisição ao contrário facilita o que eleva o preço dos sapatos é o fato de a natureza não prover uma quantidade maior de couro e de outros materiais além da inevitável desutilidade do trabalho a que temos de nos submeter a fim de transformar essas matérias primas em sapatos a competição catalática daqueles que como eu anseiam por sapato torna este produto mais barato e não mais caro esse é o significado do teorema da harmonia dos interesses corretamente entendidos de todos os membros da sociedade de mercado quando os economistas clássicos fizeram essa afirmação estavam tentando salientar dois pontos primeiro que todo mundo está interessado em preservar a divisão social do trabalho o sistema que multiplica a produtividade dos esforços humanos segundo que na sociedade de mercado a demanda dos consumidores em última análise direciona todas as atividades produtoras o fato de que nem todas as necessidades humanas possam ser satisfeitas não decorre de instituições sociais inadequadas ou de deficiências do sistema de economia de mercado é uma condição natural da vida humana a crença de que a natureza oferece ao homem riquezas inexauríveis e de que a miséria é decorrente do fracasso na organização de uma boa sociedade é inteiramente falaciosa o estado natural que os reformistas e os utopistas descrevem como parasidíaco foi na verdade um estado de extrema pobreza e sofrimento a pobreza dizia Bentham não é o produto das leis é a condição primitiva da raça humana mesmo aqueles que se encontram na base da pirâmide social estão em condições muito melhor do que estariam se não houvesse a cooperação social eles também se beneficiam com o funcionamento da economia de mercado e participam das vantagens da sociedade civilizada os reformistas do século 19 também acreditavam na tão querida fábula do paraíso terrestre original Friedrich Engels a incorporou a teoria marxista da evolução social da humanidade entretanto já não propunham o retorno a feliz Áurea Aetas Idade de Ouro contrastavam a alegada depravação do capitalismo com a felicidade ideal que o homem desfrutaria no Eliseu socialista do futuro para esses reformistas o modo de produção socialista aboliria os grilhões por meio dos quais o capitalismo impede o desenvolvimento das forças produtivas e aumentaria a produtividade do trabalho e a riqueza acima de qualquer expectativa a preservação da livre empresa e da propriedade privada dos meios de produção segundo eles beneficiaria exclusivamente a uma pequena minoria de exploradores parasitas e prejudicaria a imensa maioria dos trabalhadores portanto prevaleceria na economia de mercado um conflito irreconciliável entre os interesses do capital e os do trabalho essa luta de classes só pode desaparecer se o manifestamente injusto sistema capitalista de produção for substituído por um sistema de organização social mais justo seja ele o socialismo ou o intervencionismo tal é a filosofia social aceita quase que universalmente nos dias de hoje não foi criada por Marx embora deva a sua popularidade principalmente aos escritos de Marx e dos marxistas é endossada hoje não apenas pelos marxistas como também pela maior parte dos partidos que enfaticamente proclamam o seu anti-marxismo e defendem da boca para fora a livre iniciativa é a filosofia social oficial da igreja católica romana assim como da anglicana é adotada por inúmeros eminentes paladinos das várias igrejas protestantes e da igreja ortodoxa oriental é uma parte essencial dos ensinamentos do fascismo italiano e do nazismo alemão assim como de todas as variedades de doutrinas intervencionista foi a ideologia da social política dos hohenzollerns na Alemanha dos monarquistas franceses que pretendiam a restauração da dinastia Borbón Orleans no New Deal do presidente Roosevelt e dos nacionalistas da Ásia e da América Latina os antagonismos entre esses partidos e facções referem-se a questões circunstanciais tais como dogmas religiosos tipos de constituição política externa e sobretudo a características específicas do sistema social que deveria substituir o capitalismo mas todos concordam com a tese fundamental de que a própria existência do sistema capitalista prejudica a imensa maioria de trabalhadores artesãos e pequenos agricultores e clamam em nome da justiça pela abolição do capitalismo todos os autores políticos socialistas e intervencionistas baseiam a sua análise e a sua crítica da economia de mercado em dois erros fundamentais em primeiro lugar deixam de perceber o caráter especulativo de todas as tentativas de prover para necessidades futuras isto é de toda ação humana supõe candidadamente que não pode haver nenhuma dúvida quanto as medidas a serem adotadas para prover os consumidores da melhor maneira possível numa comunidade socialista não haverá necessidade de um tizar da produção entre parênteses ou de um comitê central para gerenciamento da produção fecha parênteses especular sobre o futuro ele terá simplesmente de adotar aquelas medidas que são benéficas aos seus súditos os defensores de uma economia planificada nunca chegaram a perceber que o problema consiste em prover para necessidades futuras que podem ser diferentes das necessidades atuais e empregar os vários fatores de produção disponíveis de maneira que permita melhor atender essas necessidades futuras ainda desconhecidas não perceberam que o problema consiste em alocar fatores de produção escassos aos vários setores de produção de tal maneira que nenhuma necessidade considerada mais urgente fique sem ser atendida em virtude dos fatores de produção necessários ao seu atendimento terem sido empregados isto é desperdiçados no atendimento de necessidades consideradas menos urgentes esse problema econômico não deve ser confundido com o problema tecnológico o conhecimento tecnológico pode informar-nos apenas quanto ao que poderia ser realizado ao atual estágio do saber científico não responde as questões sobre o que deveria ser produzido em que quantidade e nem sobre qual dos vários processos tecnológicos conhecidos deve ser adotado iludidos por serem incapazes de perceber essa questão essencial os defensores de uma sociedade planejada pensam que o tzar nunca tomará decisões erradas na economia de mercado os empresários e os capitalistas inevitavelmente cometem sérios erros por não saberem o que os consumidores querem e nem o que estão fazendo os seus competidores o gerente geral de um estado socialista seria infalível porque somente ele teria o poder de determinar o que deverá ser produzido e de que maneira e porque nenhuma ação de outras pessoas poderia perturbar os seus planos o segundo erro fundamental implícito na crítica socialista da economia de mercado decorre da sua equivocada teoria dos salários os teóricos do socialismo não chegam a perceber que os salários são o preço pago pela contribuição do assalariado isto é pela sua participação sob a forma de trabalho na produção do bem em questão ou como se costuma dizer pelo valor que os seus serviços acrescentam ao valor dos materiais pouco importa se os salários são pagos por hora ou por tarefa o que o empregador compra é sempre o desempenho e os serviços do trabalhador e não o seu tempo portanto não é verdade que numa economia de mercado livre o trabalhador não tenha qualquer interesse pessoal na execução de sua tarefa os socialistas estão inteiramente equivocados ao afirmarem que as pessoas pagas por hora por dia por semana por mês ou por ano não são movidas por seu próprio interesse egoísta quando procuram trabalhar eficientemente não são ideais elevados ou um acurado senso de dever que impedem um trabalhador que é remunerado em função do tempo trabalhado de ser desleixado ou de vadiar no seu local de trabalho quem trabalhar mais e melhor obterá melhor pagamento e quem quiser ganhar mais terá de aumentar a quantidade e melhorar a qualidade de sua performance os insensíveis empregadores não são tão ingênuos a ponto de se deixarem enganar por trabalhadores indolentes não são tão negligentes quanto os governos que pagam salários a legiões de burocratas ociosos tampouco os assalariados são tão obtusos a ponto de não perceberem que a preguiça e a ineficiência são fortemente penalizadas no mercado de trabalho autores socialistas desconhecem por completo a natureza catalática dos salários elaboraram fábulas fantásticas sobre o aumento de produtividade do trabalho que adveria da implantação de seus planos no regime capitalista dizem eles diminui muito o zelo do trabalhador porque ele tem consciência de que não recolherá o fruto de seu trabalho e de que o seu esforço e preocupação servem apenas para enriquecer o patrão esse explorador parasita e ocioso já no regime socialista todo trabalhador saberia que trabalha em benefício da sociedade da qual ele faz parte esse conhecimento o incentivaria decisivamente a dar o melhor de si resultaria daí um enorme aumento na produtividade do trabalho e consequentemente na riqueza entretanto identificar os interesses de cada trabalhador com os de uma comunidade socialista é simplesmente uma ficção legalista e formalista que não tem nada a ver com a realidade enquanto os sacrifícios que um trabalhador faz ao intensificar os seus esforços sobrecarregam apenas a ele mesmo somente uma parcela infinitesimal do produto de seus esforços adicionais lhe traz benefícios e melhora o seu bem-estar por outro lado enquanto o trabalhador usufrui inteiramente do prazer que possa encontrar ao ser desleixado e preguiçoso a consequente redução do dividendo social diminui a parte que lhe cabe de maneira apenas infinitesimal numa tal economia socialista enquanto deixam de existir todos os incentivos pessoais que numa sociedade capitalista são propiciados pelo egoísmo a preguiça e a negligência passam a ser compensadoras o egoísmo do mesmo modo que numa sociedade capitalista incita as pessoas a serem mais diligentes numa sociedade socialista estimula a inércia e a lazidão os socialistas podem continuar tartamudeando sobre a miraculosidade mudança na natureza humana a ser produzida pelo advento do socialismo e sobre a substituição do mesquinho egoísmo pelo nobre altruísmo mas não devem continuar a se comprazer com fábulas sobre os maravilhosos efeitos que poderiam ser provocados pelo egoísmo de cada indivíduo num regime socialista nenhum homem judicioso pode deixar de concluir diante da evidência dessas considerações que na economia de mercado a produtividade do trabalho é incomparavelmente maior do que seria no regime socialista entretanto isto não basta para dirigir a questão estabelecida entre os defensores do capitalismo e do socialismo de um ponto de vista praxeológico ou seja científico um socialista de boa fé que não seja fanático preconceituoso poderia dizer pode-se admitir que a produção total P numa sociedade de mercado seja maior que a produção total P de uma sociedade socialista mas se o sistema socialista distribui a produção igualmente entre todos os seus membros de tal sorte que caiba a cada um a parcela P barra Z igual a D todos aqueles que numa sociedade de mercado tenham uma renda menor do que D serão beneficiados pela substituição do capitalismo pelo socialismo pode ocorrer que esse grupo de pessoas constitua a maioria da população consequentemente fica evidente que a doutrina da harmonia dos interesses corretamente entendidos de todos os membros da sociedade é insustentável a um grupo de pessoas prejudicadas pela própria existência da economia de mercado e que estaria melhor se vivesse num sistema socialista os defensores da economia de mercado contestam que esse raciocínio seja conclusivo por estarem convencidos de que P será tão inferior a P que D será menor do que a renda daqueles que têm os salários mais baixos na economia de mercado não há dúvida de que essa objeção é procedente entretanto não se baseia em considerações de natureza praxeológica e portanto não tem o caráter apodítico e incontestável inerente a uma demonstração praxeológica baseia-se num julgamento de relevância na avaliação quantitativa da diferença entre as duas magnitudes P grande e P pequeno no campo da ação humana a percepção dessa diferença quantitativa é obtida pela compreensão em relação a qual não pode haver concordância entre todos os homens a praxeologia a economia e a cataláxia não tem como resolver tais dissensões da natureza quantitativa os defensores do socialismo poderiam ir mais além ainda e dizer admitamos que cada indivíduo seja menos bem sucedido no socialismo do que os mais pobres no capitalismo ainda assim nós rejeitamos a economia de mercado apesar de fornecer a todos mais bens do que o regime socialista nós desaprovamos o capitalismo por razões de natureza ética por ser um sistema injusto e amoral preferimos o socialismo por razões habitualmente denominadas de não econômicas e toleramos o fato de que diminua o bem-estar das pessoas em geral não não pode negar que essa arrogante indiferença em relação ao bem-estar material é um privilégio reservado aos intelectuais encastelados em suas torres de marfim afastados da realidade e aos anacoretas asséticos na verdade o que tornou popular o socialismo entre a imensa maioria dos seus adeptos foi a ilusão de que sob esse sistema teriam mais comodidades do que no regime capitalista mas como quer que seja é óbvio que esse tipo de argumentação pró-socialista é insensível ao argumento liberal relativo a maior produtividade do trabalho se não fosse possível levantar outras objeções aos planos socialistas além de mostrar que diminuiria o padrão de vida de todos ou pelo menos da imensa maioria a praxeologia não poderia proferir um julgamento definitivo os homens teriam que decidir com base em julgamentos de relevância teriam que escolher entre os dois sistemas da mesma maneira que escolhem entre muitas outras coisas não haveria nenhum critério objetivo que permitisse resolver a questão de maneira a não deixar qualquer contradição e que fosse aceito por qualquer indivíduo de bom senso a liberdade de escolha e o livre arbítrio de cada um não seriam restringidos por um imperativo racional entretanto a realidade das coisas é inteiramente diferente o homem não tem a possibilidade de escolha entre esses dois sistemas a cooperação humana no sistema de divisão do trabalho só é possível na economia de mercado o socialismo é um sistema de organização social inviável por não dispor de um método de cálculo econômico esse problema fundamental será tratado na quinta parte deste livro ao estabelecer esta verdade não pretendemos negar a procedência conclusiva do argumento antissocialista decorrente da diminuição da produtividade que ocorreria no regime socialista o peso dessa objeção aos planos socialista é tão esmagador que nenhum homem judicioso hesitaria em escolher o capitalismo entretanto ainda assim seria apenas uma escolha entre sistemas alternativos de organização social uma preferência a ser dada a um sistema em relação a outro contudo essa alternativa não existe o socialismo não pode ser realizado porque está além dos poderes do homem instaurá-lo como um sistema social a escolha é entre o capitalismo e o caos um homem que escolhe entre beber um copo de leite e um copo de uma solução estará escolhendo entre a vida e a morte uma sociedade que escolher entre capitalismo e socialismo não estará fazendo uma escolha entre dois sistemas sociais estará escolhendo entre a cooperação social e a desintegração da sociedade o socialismo não é uma alternativa aos seres humanos a tarefa da economia é demonstrar esse fato assim como a tarefa da biologia e da química é mostrar que o cianureto de potássio não é uma bebida mas um veneno mortal o poder do convencimento do argumento que compara produtividade nos dois sistemas é tão irresistível que os defensores do socialismo foram forçados a abandonar suas antigas táticas e a recorrer a novos métodos deixaram de se referir ao tema produtividade e passaram a colocar em evidência o problema do monopólio todos os manifestos socialistas contemporâneos discorrem sobre o poder dos monopólios governantes e professores competem entre si no ardor com que condenam os perigos do monopólio o principal argumento invocado hoje em dia em favor do socialismo é o referente ao monopólio ora é verdade que o surgimento de preços monopolísticos não o monopólio em si sem preços monopolísticos cria uma divergência entre os interesses do monopolista e dos consumidores o monopolista não é emprego bem monopolizado segundo os desejos dos consumidores na medida em que haja preços monopolísticos os interesses do monopolista prevalecem sobre os do público restringindo a democracia do mercado em relação a preços monopolísticos não há harmonia e sim conflitos de interesses essas afirmativas podem ser contestadas no caso de preços monopolísticos obtidos com a venda de artigos sujeitos a patentes ou direitos autorais pode-se dizer que se não houvesse uma legislação sobre patentes e direitos autorais os consumidores seriam privados dos correspondentes livros composições musicais e inovações tecnológicas que sequer chegariam a existir o público paga preços monopolísticos por coisas que ele jamais teria num regime de preços competitivos nota do narrador novamente tem uma playlist sobre propriedade intelectual no canal vai lá conferir fecha a nota mas não é esse o aspecto da questão que nos interessa no momento tem pouco a ver com a grande controvérsia contemporânea relativa ao monopólio as pessoas quando falam dos males do monopólio implicitamente consideram que numa economia de mercado livre prevalece uma tendência inevitável a que os preços competitivos sejam substituídos por preços monopolísticos é esse dizem eles o traço característico do capitalismo dito maturo ou tárdio quaisquer que tenham sido as condições nos primórdios do capitalismo e qualquer que seja a validade das afirmativas dos economistas clássicos em relação à harmonia dos interesses corretamente estendidos hoje não teria cabimento falar de tal harmonia como já foi assinalado essa tendência à monopolização não existe é fato inegável o de que muitas mercadorias são vendidas por preços monopolísticos em muitos países até no mercado internacional existem artigos vendidos por preços monopolísticos entretanto quase todos esses casos são uma consequência da interferência governamental na atividade econômica não decorre da interação dos fatores que operam em um livre mercado não são fruto do capitalismo são precisamente o resultado dos esforços feitos para neutralizar as forças que determinam os preços de mercado falar de capitalismo monopolista é uma distorção dos fatos seria muito mais apropriado falar de intervencionismo monopolista ou de estatismo monopolista os casos de preços monopolísticos que ocorreriam mesmo no mercado não obstruído onde não houvesse interferência dos governos nacionais ou de grupos de governos agindo de comum acordo são de pouca importância limitam-se a algumas matérias-primas cujas jazidas são poucas e geograficamente concentradas ou monopólios locais não se pode negar entretanto que nesses casos podem existir preços monopolísticos sem que haja políticas governamentais que favoreçam o estabelecimento de monopólios é preciso que se compreenda que a soberania do consumidor não é perfeita e que existem limites ao funcionamento do processo democrático de mercado existem excepcionais e raros casos de menor importância mesmo numa economia de mercado não obstruída pela intervenção estatal nos quais há um antagonismo entre os interesses dos proprietários dos fatores de produção e os interesses das demais pessoas entretanto a existência de tais antagonismos de modo algum impede que todos tenham interesse em manter a economia de mercado a economia de mercado é o único sistema de organização econômica da sociedade que pode funcionar e que efetivamente tem funcionado o socialismo é irrealizável em função de sua incapacidade de elaborar um método de cálculo econômico o intervencionismo resulta inevitavelmente no estado de coisas que do próprio ponto de vista de seus defensores é menos desejável do que a situação que resultaria do mercado livre cuja obstrução é o objetivo das políticas intervencionistas além disso o sistema intervencionista é autodestrutivo tão logo se tente expandi-lo além de um campo restrito de aplicação sendo assim a única ordem social que pode preservar e intensificar ainda mais a divisão social do trabalho é a economia de mercado todos aqueles que não desejam desintegrar a cooperação social e nem retornar ao estado de barbarismo primitivo estão interessados na preservação da economia de mercado os ensinamentos dos economistas clássicos relativos à harmonia dos interesses corretamente entendidos foram incompletos na medida em que não chegaram a perceber o fato de que o processo democrático do mercado não é perfeito uma vez que em alguns casos de menor importância podem surgir preços monopolísticos mesmo não havendo intervenção do governo na atividade econômica muito mais grave entretanto é o fato de não terem percebido que nenhum sistema socialista pode ser considerado como um sistema de organização econômica da sociedade basearam sua doutrina da harmonia de interesses na errônea suposição de que não existem exceções à regra segundo a qual os proprietários do meio de produção são obrigados pelo funcionamento do mercado a empregar os seus recursos segundo o interesse dos consumidores hoje esse teorema deve basear-se na percepção da impossibilidade de se efetuar o cálculo econômico num regime socialista 4 a propriedade privada a propriedade privada dos meios de produção é a instituição fundamental da economia de mercado é a instituição cuja existência caracteriza a economia de mercado onde não há propriedade privada dos meios de produção não há economia de mercado propriedade significa o poder de desfrutar de todos os serviços que um bem possa proporcionar essa noção catalática de direito de propriedade não deve ser confundida com a sua definição legal conforme consta das leis dos vários países a ideia dos legisladores e dos tribunais foi a de definir o conceito legal de propriedade de tal maneira que o proprietário recebesse plena proteção do aparato governamental de coerção e compulsão e de maneira a impedir que os seus direitos fossem usurpados por outras pessoas na medida em que esse objetivo tenha sido adequadamente atingido o conceito legal de direito de propriedade corresponde ao conceito catalático entretanto hoje em dia existe uma tendência a abolir a instituição da propriedade privada através de uma mudança nas leis que definem o âmbito das ações que um proprietário tem o direito de empreender com as coisas que são de sua propriedade embora mantendo a expressão propriedade privada essas reformas visam a substituir a propriedade privada pela propriedade pública essa tendência é o traço característico dos planos das várias escolas de socialismo cristão e de socialismo nacionalista poucos adeptos dessas escolas foram tão lúcidos quanto o filósofo nazista Ottoman Spahn ao enunciar explicitamente que a implementação de seus planos resultaria numa situação em que a instituição da propriedade privada seria preservada apenas no sentido formal enquanto de fato haveria apenas propriedade pública é preciso mencionar essas coisas a fim de evitar erros e confusões que são frequentemente cometidos ao tratar de propriedade privada a cataláxia se refere ao controle que o proprietário tem sobre sua propriedade e não a conceitos termos e definições legais propriedade privada significa que os proprietários determinam o emprego dos fatores de produção enquanto que propriedade pública significa que o seu emprego é determinado pelo governo a propriedade privada é uma instituição humana não tem nada de sagrado sua existência remonta aos primórdios da história quando as pessoas com seus próprios meios se apropriam do que até então não era propriedade de ninguém seguidas vezes os proprietários tiveram suas propriedades expropriadas a história da propriedade privada pode ser rastreada até um ponto em que as ações que a originaram certamente não foram legais virtualmente todo dono é o sucessor legal direto ou indireto de pessoas que se tornaram proprietárias pela apropriação arbitrária de coisas sem dono ou pela espoliação violenta de seus predecessores entretanto o fato de que seja formalmente possível rastrear todo o título de propriedade até uma apropriação arbitrária ou uma expropriação violenta não tem qualquer significação para o funcionamento da sociedade de mercado a propriedade na economia de mercado não está mais ligada às origens remotas da propriedade privada esses eventos têm um passado distante perdidos na escuridão da história dos primórdios do gênero humano deixaram de ter qualquer importância nos dias de hoje isso porque numa economia de mercado livre os consumidores reiteram todos os dias a decisão sobre quem deve possuir em que quantidade os consumidores alocam os meios de produção a aqueles que sabem como usá-los melhor para satisfazer as necessidades mais urgentes dos próprios consumidores só num sentido legal e formalista podem os proprietários ser considerados sucessores daqueles que se apropriaram ou que expropriaram na realidade são mandatários dos consumidores premidos pelo funcionamento do mercado a servi-los da melhor maneira possível no regime capitalista a propriedade privada é a consumação da autodeterminação dos consumidores o significado da propriedade privada na sociedade de mercado é radicalmente diferente do significado que ele é atribuído num sistema familiar autárquico onde cada família é economicamente autossuficiente os meios de produção de sua propriedade servem exclusivamente ao proprietário só ele recolhe as vantagens decorrentes de seu emprego na sociedade de mercado os proprietários de capital e de terras só podem usufruir de sua propriedade empregando-a para satisfazer as necessidades de outras pessoas precisam servir ao consumidor para tirar alguma vantagem daquilo que lhes pertence o próprio fato de serem possuidores de meios de produção força-os a se submeterem aos desejos do público a propriedade só é um ativo para aqueles que sabem como empregá-la da melhor maneira possível em benefício dos consumidores é uma função social 5 os conflitos do nosso tempo é a opinião corrente a de que as guerras civis e as guerras internacionais de nosso tempo tem sua origem no conflito de interesses econômicos inerentes à economia de mercado segundo essa opinião a guerra civil é a rebelião das massas exploradas contra as classes exploradoras a guerra entre nações é a revolta das que não tem entre aspas contra as que se apropriaram injustamente de uma parte dos recursos naturais da terra e com uma avidez insaciável querem arrebatar uma parcela ainda maior dessa riqueza que se destina ao bem de todos quem diante de tais fatos falar de harmonia de interesses corretamente entendidos é ou um idiota ou um apologista infame de uma ordem social manifestamente injusta nenhum homem inteligente e honesto poderia deixar de reconhecer que existe hoje um conflito irreconciliável de interesses materiais que só pode ser resolvido pelas armas é certamente verdade que o nosso tempo está cheio de conflitos que dão origem à guerra entretanto esses conflitos não decorrem do funcionamento do mercado livre é admissível que sejam chamados de conflitos econômicos porque dizem respeitos àquele domínio da atividade humana que em linguagem corrente se denomina da atividade econômica mas seria um erro grave inferir daí que esses conflitos decorrem de situações inerente ao funcionamento de uma sociedade de mercado na realidade não decorrem do capitalismo decorrem precisamente das políticas anticapitalistas elaboradas com o propósito de impedir o funcionamento do capitalismo são resultado de várias interferências governamentais na atividade econômica das barreiras impostas ao comércio e às migrações e da discriminação contra a mão de obra estrangeira os produtos estrangeiros e o capital estrangeiro nenhum desses conflitos poderia ter surgido numa economia de mercado sem obstruções imagine um mundo em que todos fossem livres para viverem como empresários ou como empregados onde quisessem e como quisessem e pergunte-se quais desses conflitos poderiam ainda existir imagine um mundo no qual o princípio da propriedade privada dos meios de produção existe em sua plenitude no qual não haja instituições que impeçam a mobilidade do capital do trabalho e das mercadorias no qual as leis os tribunais e os funcionários públicos não possam discriminar qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos sejam eles nacionais ou estrangeiros imagine um estado de coisas no qual os governos estejam devotados exclusivamente a tarefa de proteger a vida a saúde e a propriedade dos indivíduos contra a agressão violenta ou fraudulenta em tal mundo as fronteiras seriam desenhadas nos mapas mas não impediriam alguém de procurar ser mais próspero da forma que julgasse mais conveniente ninguém estaria interessado na expansão territorial de sua nação uma vez que nada ganharia com isso a conquista não traria vantagens e a guerra se tornaria obsoleta antes do surgimento do liberalismo e da evolução do capitalismo moderno a maior parte das pessoas consumia apenas o que pudesse ser produzido com matérias-primas disponíveis na sua própria região o desenvolvimento da divisão internacional do trabalho alterou radicalmente esse estado de coisas as massas passaram a consumir alimentos e matérias-primas importadas de países distantes as nações mais avançadas da Europa só poderiam dispensar essas importações às custas de uma considerável redução no seu padrão de vida para poderem pagar os produtos de que necessitam tais como minérios madeiras óleos cereais gorduras café chá cacau frutas lã e algodão precisam exportar produtos manufaturados muitos dos quais são fabricados a partir das matérias-primas importadas seus interesses vitais são prejudicados pelas políticas comerciais protecionistas dos países produtores desses bens primários há 200 anos pouco importava um cidadão sueco ou suíço se um país não europeu era ou não capaz de utilizar eficientemente os seus recursos naturais mas hoje o atraso econômico de um país dotado de riquezas naturais prejudica os interesses de todos aqueles cujo padrão de vida poderia ser aumentado se essas riquezas naturais fossem utilizadas de maneira mais eficiente o princípio da soberania ilimitada no mundo onde os governos interferem na atividade econômica é um desafio a todas as outras nações o conflito entre as nações que tem recursos naturais e as que não os tem é um conflito real mas ele só existe num mundo em que qualquer governo soberano seja livre para prejudicar os interesses de todos os povos inclusive o seu ao privar os consumidores das vantagens que lhes seriam proporcionadas por uma melhor exploração de seus próprios recursos o que provoca a guerra não é a soberania em si é a soberania dos governos que não adota os princípios da economia de mercado o liberalismo não pretende nem nunca pretendeu abolir a soberania dos vários governos nacionais uma aventura que resultaria em guerras intermináveis só que não pretende apenas obter um reconhecimento geral das vantagens da liberdade econômica se todos os povos se tornassem liberais e compreendessem que a liberdade econômica atende melhor aos seus próprios interesses a soberania nacional não poderia mais provocar guerras e conflitos o que é necessário para uma paz duradoura não são tratados e convenções internacionais nem tribunais e organizações internacionais como a extinta liga das nações ou sua sucessora as nações unidas se o princípio da economia de mercado for aceito universalmente tais artifícios tornam-se desnecessários se não for aceito são inúteis o advento de uma paz duradoura depende de uma mudança no plano das ideias dominantes enquanto os povos acreditarem no dogma de Montaigne e pensarem que só poderão prosperar às custas de outras nações a paz não será mais do que o período de preparação para a próxima guerra o nacionalismo econômico é incompatível com a paz duradoura no entanto o nacionalismo econômico é inevitável onde exista intervenção do governo na atividade econômica o protecionismo é indispensável onde não há liberdade de comércio onde existe interferência governamental na atividade econômica a liberdade de comércio mesmo a curto prazo tornaria inatingíveis os objetivos que as medidas protecionistas visam a alcançar é uma ilusão acreditar que uma nação poderia tolerar por muito tempo as políticas de outras nações que prejudicam os interesses vitais de seus próprios cidadãos suponhamos que no ano de 1600 tivesse existido uma organização como as nações unidas e que entre seus membros estivessem as tribos indígenas da américa do norte a soberania desses indígenas teria sido reconhecida como inviolável teria sido concedido a eles o direito de impedir que qualquer estrangeiro entrasse em seu território e explorasse as riquezas naturais que eles mesmos não saberiam como utilizar alguém acredita realmente que essa convenção internacional teria impedido os europeus de invadirem esses países muitos dos mais ricos depósitos de várias substâncias minerais estão localizados em áreas cujos habitantes são por demais ignorantes inertes ou apáticos para fazerem uso das riquezas que a natureza colocou à sua disposição se os governos desses países impedem os estrangeiros de explorar esses depósitos ou se sua maneira de conduzir os negócios públicos é tão arbitrária que nenhum investimento estrangeiro aí se sente seguro todos os povos cujo bem-estar poderia ser melhorado por uma utilização mais adequada dessas riquezas são seriamente prejudicados pouco importa que as políticas desses governos sejam fruto de um atraso cultural ou da adoção de ideias intervencionistas e nacionalistas em voga o resultado é o mesmo tanto num caso como no outro é inútil imaginar que esses conflitos se resolverão por si mesmos para que a paz seja duradoura é necessário uma mudança nas ideologias o que provoca a guerra é a filosofia econômica adotada quase universalmente pelos governos e pelos partidos políticos segundo essa filosofia prevalece na economia de mercado não obstruído um conflito irreconciliável entre os interesses das várias nações segundo ela a liberdade de comércio é prejudicial a uma nação provoca o seu empobrecimento é portanto dever do governo impedir os males do livre comércio pela imposição de tarifas alfandegárias podemos só para argumentar deixar de considerar o fato de que o protecionismo também prejudica os interesses da nação que a ele recorre mas não pode haver dúvida de que o protecionismo visa a prejudicar os interesses de povos estrangeiros e o consegue é uma ilusão presumir que os povos injuriados tolerarão o protecionismo de outras nações se acreditarem ser suficientemente fortes para eliminá-lo pelo recurso às armas a filosofia do protecionismo é uma filosofia de guerra as guerras do nosso tempo não estão em contradição com as doutrinas econômicas populares pelo contrário são resultado inevitável de uma aplicação consistente dessas doutrinas a liga das nações não falhou por ser deficiente na sua organização falhou por lhe faltar o espírito do genuíno liberalismo era uma reunião de governos imbuídos do espírito do nacionalismo econômico e inteiramente comprometidos com os princípios da guerra econômica enquanto os delegados se satisfaziam com meros discursos acadêmicos sobre a boa vontade entre os povos os governos que representavam infligiam uns aos outros o maior dano possível o protecionismo aduaneiros dos anos anteriores a 1914 era moderado em comparação aos das décadas de 1920 e 1930 basta lembrar os embargos o controle quantitativo do comércio o controle cambial a desvalorização da moeda e assim por adiante as perspectivas das nações unidas não são melhores mas ainda piores cada nação considera as importações especialmente as de produtos industrializados como um desastre o objetivo declarado de quase todos os países é o de impedir tanto quanto possível a importação de bens manufaturados quase todas as nações lutam contra o aspecto de uma balança comercial desfavorável não visam a cooperação querem proteger-se contra os pretensos danos da cooperação parte 4 a cooperação social sem o mercado capítulo 25 a construção imaginária de uma sociedade socialista 1 a origem histórica da ideia socialista os filósofos sociais do século 18 quando lançaram as bases da praxeologia e da economia tiveram de se confrontar com uma distinção aceita universalmente quase sem contestação entre o mesquinho egoísmo individual e o Estado o representante dos interesses da sociedade como um todo entretanto naquele tempo o processo de deificação que acabaria elevando os homens que dirigem o aparato de compulsão e coração à categoria de deuses ainda não havia atingido a sua plenitude o que as pessoas tinham em mente ao se referir a governo não era ainda a noção quase teológica de uma deidade onipotente e onisciente a personificação de todas as virtudes o que tinham em mente eram os governos reais tal como se apresentavam na cena política eram as várias entidades soberanas cujas dimensões territoriais resultavam de guerras sangrentas de intrigas diplomáticas e de casamentos entre dinastias hereditárias eram os príncipes cujo domínio e renda ainda não estavam em muitos países separados do tesouro público e as repúblicas oligárquicas como Veneza e alguns dos cantões suíços nos quais o objetivo principal da gestão dos negócios públicos era o de enriquecer a aristocracia dirigente os interesses desses governantes por um lado não coincidiam com os interesses de súditos egoístas preocupados exclusivamente com a própria felicidade e por outro lado também não coincidiam com os governos estrangeiros interessados somente na expansão de seus territórios e no correspondente Butin os autores de livros sobre esses antagonismos geralmente defendiam a causa do governo de seu próprio país supunham bem candidadamente que os governantes são os defensores dos interesses da sociedade os quais são irremediavelmente conflitantes com os dos indivíduos ao repelirem o egoísmo de seus súditos os governos estariam promovendo o bem-estar da sociedade oposto ao dos mesquinhos interesses individuais a filosofia liberal rejeitou essas noções do seu ponto de vista na sociedade de mercado não obstruído não existem conflitos entre os interesses corretamente entendidos os interesses dos cidadãos não são opostos aos da nação os interesses de cada nação não são opostos aos de outras nações não obstante ao demonstrarem essa tese os próprios filósofos liberais contribuíram para o fortalecimento da noção do estado divino na sua análise substituíram os governos reais de seu tempo pela imagem de um estado ideal construíram a vaga imagem de um governo cujo único objetivo seria o de promover a felicidade dos seus súditos na Europa no ancien regime esse ideal certamente não correspondia à realidade na Europa daquele tempo havia príncipeiros alemães que vendiam seus súditos como se fossem gado para lutar nas guerras de nações estrangeiras havia reis que aproveitavam qualquer oportunidade para conquistar os seus vizinhos mais fracos havia a revoltante experiência da divisão da Polônia havia a França governada sucessivamente pelos homens mais devassos o regente Felipe de Orleans e Luiz XV e havia a Espanha governada pelo grosseiro amante de uma rainha adúltera como quer que fosse os filósofos liberais imaginaram um Estado que nada tinha em comum com aqueles governos de cortes e aristocracias corruptas o Estado tal como o conceberam em seus escritos seria governado por um ser nobre humano perfeito um rei cujo único objetivo seria o de promover o bem-estar de seus súditos partindo dessa premissa levantaram a seguinte questão será que as ações individuais dos cidadãos quando livres de qualquer controle autoritário não seguiriam caminhos que um rei bom e sábio desaprovaria o filósofo liberal responde negativamente a essa pergunta ele admite certamente que os empresários são egoístas e visam ao seu próprio lucro entretanto na economia de mercado só podem auferir lucros se satisfazerem da melhor maneira possível as necessidades mais urgentes dos consumidores seus objetivos coincidem com os de um rei perfeito porque esse rei benevolente visa tão somente a que os meios de produção sejam empregados de forma a propiciar a maior satisfação dos consumidores evidentemente esse raciocínio implica introduzir julgamentos de valor e preconceitos políticos na análise dos problemas esse governante paternal é meramente um alter ego do economista que por meio desse artifício eleva os seus próprios julgamentos de valor a dignidade de um padrão de valores absolutos e eternos válido universalmente o economista em questão se identifica com o rei perfeito e denomina de bem-estar geral bem comum produtividade nacional os fins que ele mesmo escolheria se tivesse os poderes de um rei fins esses que seriam diferentes dos perseguidos egoistamente pelos indivíduos sua ingenuidade o impede de perceber que esse hipotético chefe de estado é meramente uma hipótese gerado pelos próprios julgamentos de valor acredita piamente ter descoberto uma maneira incontestável de distinguir o bem do mal sob a máscara do rei maternal e benevolente o próprio ego do autor é entronizado com o arauto da lei moral absoluta a característica essencial da construção imaginária do regime desse rei ideal é de estar em todos os seus cidadãos incondicionalmente sujeitos a um controle autoritário o rei emite ordens e todos obedecem isso não é uma economia de mercado deixa de haver a propriedade privada dos meios de produção mantém-se a terminologia da economia de mercado mas na realidade já não há mais propriedade privada dos meios de produção as compras e vendas não são mais verdadeiras os preços de mercado deixam de existir a produção não é dirigida pela conduta dos consumidores revelada pelo mercado mas por decretos autoritários o governante atribui a cada um sua posição no sistema de divisão social do trabalho determina o que deve ser produzido e de que maneira cada indivíduo está autorizado a consumir isso é o que hoje em dia pode ser corretamente denominado de socialismo do tipo germânico ora os economistas comparavam esse sistema hipotético que no entender deles corporificava a própria lei moral com a economia de mercado o que de melhor poderiam dizer da economia de mercado era que seus resultados não seriam diferentes dos engendrados pela supremacia do autocrata perfeito recomendavam a economia de mercado apenas porque a juízo deles atingiria os mesmos resultados que o rei perfeito desejaria atingir assim sendo a simples identificação do que é moralmente bom e economicamente adequado com os planos do ditador totalitário que caracteriza os defensores do planejamento central e do socialismo não chegou a ser contestada por muitos dos antigos liberais pode-se até dizer que eles deram origem a essa confusão quando substituíram os despravados e inescrupulosos despostas e políticos do mundo real pela imagem ideal do estado perfeito é claro que para o pensador liberal esse estado perfeito era apenas um instrumento auxiliar de raciocínio um modelo com o qual ele comparava o funcionamento da economia de mercado mas ninguém deve surpreender-se com o fato de que as pessoas se tenham perguntado por que não passar esse estado ideal de pensamento para a realidade os antigos reformistas queriam implantar a boa sociedade confiscando a propriedade privada e promovendo a sua redistribuição todos teriam uma parte igual e a permanente vigilância das autoridades garantiria a preservação desse sistema igualitário com o advento das operações em larga escala na indústria na mineração e no transporte esses planos se tornaram irrealizáveis não se poderia cogitar desarticular uma grande empresa e distribuir igualmente os pedaços o antigo programa de redistribuição foi superado pela ideia da socialização os meios de produção deveriam ser desapropriados mas não seria necessário redistribuí-los o estado deveria dirigir ele mesmo todas as fábricas e todas as explorações agrícolas essas inferências se tornaram logicamente inevitáveis tão logo as pessoas começaram a atribuir ao estado além de perfeição moral também perfeição intelectual os filósofos liberais haviam descrito o seu estado imaginário como uma entidade não egoísta preocupada exclusivamente com o maior bem-estar possível de seus súditos haviam descoberto que no contexto da sociedade de mercado o egoísmo dos cidadãos produziria os mesmos resultados que esse estado não egoísta pretendia realizar para eles era precisamente este fato que justificava a preservação da economia de mercado mas as coisas mudaram quando as pessoas começaram a atribuir ao estado não só as melhores intenções mas também a onisciência a partir daí era inevitável concluir que o estado infalível tinha melhores condições de ser mais bem-sucedido na condução das atividades produtoras do que indivíduos sujeitos ao erro evitar-se iam assim todos aqueles erros em que frequentemente incidem empresários e capitalistas a anarquia da produção parece ser esbanjadora de recursos quando comparada com o planejamento do estado onisciente o modo de produção socialista parece ser então o único sistema razoável e a economia de mercado a encarnação da irracionalidade para os que procuram defender racionalmente o socialismo a economia de mercado é simplesmente uma incompreensível aberração da humanidade para os que sofrem a influência do historicismo a economia de mercado é a ordem social própria de um estágio inferior no aperfeiçoamento com a finalidade de estabelecer o mais adequado sistema socialista ambas as linhas de pensamento concordam com o fato de que a própria razão exige a passagem para o socialismo o que essas mentes ingênuas chamam de razão não é mais do que uma tentativa de tornar absolutos os seus julgamentos de valor limitam-se a identificar o seu próprio raciocínio com a duvidosa noção de uma razão absoluta nenhum autor socialista parou para pensar na possibilidade de que a entidade abstrata a qual seriam atribuídos poderes ilimitados seja ela chamada de humanidade sociedade nação ou estado ou governo poderia agir de uma maneira que ele mesmo não aprovasse um socialista defende o socialismo por estar plenamente convencido de que o supremo mandatário da comunidade socialista agirá sempre de uma maneira que ele indivíduo socialista considera razoável de que procurará atingir aqueles objetivos que ele indivíduo socialista aprove inteiramente de que tentará atingir aqueles objetivos escolhendo os meios que ele indivíduo socialista também escolheria os socialistas só consideram genuinamente socialista o sistema em que essas condições estejam inteiramente preenchidas quaisquer outros sistemas ainda que se qualifiquem de socialistas são meras falsificações completamente diferentes do verdadeiro socialismo todo socialista é um ditador disfarçado desgraçado sejam os dissidentes perderam o direito à vida e devem ser liquidados a economia de mercado torna possível a cooperação pacífica entre pessoas apesar do fato destas divergirem em relação aos seus julgamentos de valor nos planos socialistas não há lugar para divergências seu princípio é a uniformidade perfeita imposta pela polícia existem pessoas que costumam considerar o socialismo a religião na verdade é uma religião de autodeificação o estado e o governo de que falam os planejadores o povo para os nacionalistas a sociedade para os marxistas a humanidade para os positivistas conteanos são nomes dos deuses destas novas religiões mas todos esses ídolos são meramente um alter ego do próprio indivíduo reformista ao atribuir a seu ídolo aqueles atributos que os teólogos atribuem a Deus está glorificando seu próprio ego é infinitamente bom onipotente onipresente onisciente eterno é o único ser perfeito nesse mundo de imperfeições não cabe a economia examinar a fé cega e o fanatismo os crentes são inacessíveis a qualquer argumento consideram escandalosa qualquer crítica uma blasfêmia de homens cruéis contra o impreedicível esplendor de seu ídolo a economia lida apenas com os planos socialistas e não com os fatores psicológicos que impeliram as pessoas a exposar a estatolatria 2. A doutrina socialista Karl Marx não foi o fundador do socialismo o ideal socialista já estava plenamente elaborado quando Marx adotou o credo socialista nada havia a acrescentar a concepção praxeológica do sistema socialista desenvolvida por seus predecessores e Marx efetivamente nada acrescentou Marx também não refutou as objeções quanto a viabilidade conveniência e vantagem do sistema socialista levantadas por autores anteriores e por seus contemporâneos não chegou sequer a tentar pois tinha plena consciência de sua incapacidade em consegui-lo para responder as críticas ao socialismo limitou-se a criar a doutrina do polilogismo não obstante os serviços que Marx prestou a propaganda do socialismo não se limitar ao invenção do polilogismo mais importante ainda foi a sua doutrina da inevitabilidade do socialismo Marx viveu numa época em que a doutrina do melhorismo evolucionário era aceita por quase todos a mão invisível da providência conduz os homens independentemente de suas vontades de um estágio mais baixo e menos perfeito para o mais alto e mais perfeito prevalece no curso da história do homem uma tendência inevitável ao progresso e à melhoria cada estágio posterior da evolução da sociedade é pelo fato mesmo de ser posterior também um estágio mais alto e melhor nada é permanente na condição humana salvo esse impulso irresistível para o progresso Hegel que morreu alguns anos antes de Marx entrar em cena já havia apresentado essa doutrina na sua fascinante filosofia da história e Nietzsche que entrou em cena no momento em que Marx se retirava tornou-a o ponto focal de seus não menos fascinantes escritos esse tem sido o mito dos últimos 200 anos A grande contribuição de Marx foi a de integrar o credo socialista à doutrina melhorista o advento do socialismo achava ele é inevitável e isso basta para provar que o socialismo é um estágio mais elevado e mais perfeito do que o estágio capitalista que o precedeu é inútil discutir os prós e contras do socialismo seu advento ocorrerá com a inexorabilidade de uma lei da natureza só débeis mentais podem ser tão idiotas a ponto de duvidar que um estágio posterior seja mais benéfico do que o estágio que o precedeu só apologistas venais defensores das injustas pretensões dos exploradores podem ser tão insolentes a ponto de encontrar defeitos no socialismo se considerarmos marxistas os que estão de acordo com essa doutrina teremos de considerar marxistas a imensa maioria dos nossos contemporâneos todas essas pessoas estão convencidas de que o advento do socialismo é ao mesmo tempo absolutamente inevitável e altamente desejável a onda do futuro conduz a humanidade para o socialismo é claro divergem entre si sobre a quem caberá o comando danal capitânio do estado socialista não faltam candidatos a esse posto marx tentou provar sua profecia de duas maneiras a primeira consiste no método dialético hegeliano a propriedade privada capitalista é a primeira negação da propriedade privada individual e deve dar origem a sua própria negação qual seja o estabelecimento da propriedade pública dos meios de produção no tempo de marx as hordas de escritores hegelianos que infestavam a alemanha viam as coisas com essa simplicidade o segundo método consiste na demonstração das condições insatisfatórias provocadas pelo capitalismo a crítica de marx ao sistema capitalista de produção está inteiramente equivocada mesmo o mais ortodoxo dos marxistas não seria capaz de defender seriamente sua tese principal a saber que o capitalismo resulta num progressivo empobrecimento dos assalariados mas se admitirmos só para argumentar todos os absurdos contidos na análise marxista sobre o capitalismo ainda assim nada se acrescenta que possa contribuir para a demonstração dessas duas teses que o advento do socialismo é inevitável e que é um sistema não apenas melhor do que o capitalismo mas sobretudo o mais perfeito dos sistemas cuja implantação proporcionará aos homens a felicidade eterna na sua vida terrestre todos os silogismos sofisticados dos tediosos volumes publicados por Marx Engels e centenas de autores marxistas não conseguem esconder o fato de que a única fonte da profecia de Marx é apenas uma pretensa inspiração por meio da qual Marx pretende ter adivinhado os planos dos misteriosos poderes que determinam o curso da história da mesma forma que Hegel Marx também era um profeta revelando ao povo o que uma voz interior lhe havia confiado O fato mais importante na história do socialismo entre 1848 e 1920 foi o de ninguém ter examinado os problemas essenciais relativos ao seu funcionamento O tabu marxista estigmatizava como não científica toda a tentativa de examinar os problemas econômicos de uma comunidade socialista ninguém ousava enfrentar esse anatema Tanto os amigos quanto os inimigos do socialismo assumiam tacitamente que este era um sistema de organização econômica perfeitamente viável A vasta literatura socialista limitou-se a apontar suposta deficiência do capitalismo e a enaltecer as implificações culturais do socialismo Jamais se ocupou dos aspectos econômicos do socialismo O credo socialista repousa em três dogmas Primeiro a sociedade é um ser onipotente onisciente imune às fraquezas e debilidades humanas Segundo o advento do socialismo é inevitável Terceiro sendo a história um contínuo progresso de estágios menos perfeitos para outros mais perfeitos o advento do socialismo é desejável Para a praxeologia e para a economia o único problema relativo ao socialismo que precisa ser analisado é o seguinte Pode o sistema socialista funcionar na base da divisão do trabalho? 3. O caráter praxeológico do socialismo O traço essencial do socialismo é o de que haja apenas uma vontade atuante Pouco importa quem seja o titular dessa vontade Esse comando pode caber a um rei cuja dinastia remota aos deuses ou a um ditador que governa por força de seu carisma Pode caber a um führer ou a um conjunto de líderes eleitos pelo voto popular O fundamental é que o emprego de todos os fatores de produção seja comandado por um único sempre de decisão Uma única vontade escolhe decide dirige age condena O resto simplesmente obedece as ordens e segue as instruções A anarquia da produção e a iniciativa das várias pessoas é substituída pela organização e pelo planejamento central A cooperação social sob o signo da divisão do trabalho é mantida por um sistema de vínculos hegemônicos que permite ao hierárquica exigir a obediência de seus vassalos Ao designar esse diretor pelo termo sociedade como fazem os marxistas Estado com E maiúsculo governo ou autoridade as pessoas tendem a esquecer que o diretor é sempre um ser humano e não uma noção abstrata ou uma mítica entidade coletiva Podemos admitir que o diretor ou a junta de diretores seja composta por pessoas de capacidade superior de máxima sabedoria e cheios de boas intenções Mas precisaria que fôssemos idiotas para admitir que são oniscientes ou infalíveis Numa análise praxeológica dos problemas do socialismo não estamos preocupados com o caráter moral e ético do diretor Tampouco discutimos os seus julgamentos de valor e a sua escolha dos objetivos supremos O que nos importa é saber se um ser mortal qualquer equipado com a estrutura lógica da mente humana pode estar à altura das tarefas que cabem a um diretor de uma sociedade socialista Suponhamos que esse diretor disponha de todo o conhecimento tecnológico de seu tempo Além disso que tem um inventário completo de todos os fatores materiais de produção disponíveis e um registro de toda a mão de obra utilizável Uma multidão de técnicos e especialistas trabalha em seu escritório para lhe dar todas as informações e responder corretamente a todas as questões relativas a esses assuntos Volumosos relatórios se acumulam sobre a sua mesa É chegada a hora de agir É preciso escolher entre uma infinidade de projetos de forma a que nenhuma necessidade que ele mesmo considere mais urgente deixe de ser atendida porque os fatores de produção teriam sido utilizados para satisfazer necessidades que ele considera menos urgentes É importante notar que esse problema nada tem a ver com o valor que se possa atribuir aos objetivos pretendidos Refere-se apenas aos meios cujo emprego permitirá atingir os objetivos desejados Suponhamos que o diretor tenha decidido sobre os objetivos a serem perseguidos Não questionamos a sua decisão Tampouco levantaremos a questão de saber se as pessoas os vassalos aprovam ou não a decisão do diretor Podemos supor só para argumentar que um misterioso poder faz com que todos concordem entre si e com o diretor na escolha dos objetivos almejados Nosso problema O problema único e crucial do socialismo é um problema puramente econômico e como tal diz respeito meramente aos meios e não aos fins últimos Capítulo 26 A impossibilidade do cálculo econômico no sistema socialista 1. O problema O diretor quer construir uma casa Para isso pode recorrer a vários métodos Cada um oferece do ponto de vista do próprio diretor vantagens e desvantagens em relação à utilização futura da edificação cujo aproveitamento terá em função disso uma duração diferente Cada um deles requer gastos diferentes em matérias e mão de obra e absorve período de produção desiguais Que método deve o diretor adotar? Ele não tem como reduzir ao mesmo denominador comum os vários materiais e os vários tipos de mão de obra a serem utilizados Não tem como compará-los Não tem como atribuir uma expressão numérica nem ao período de espera período de produção nem à durabilidade da casa Em suma não tem como comparar os custos a serem incorridos com os benefícios a serem obtidos por meio de uma operação aritmética qualquer Os planos dos seus arquitetos enumeram uma vasta multiplicidade de matérias primas e suas respectivas qualidades físicas e químicas Referem-se à produtividade física de várias máquinas ferramentas e processos Mas todos esses elementos são dados isolados sem relação entre si Não há como estabelecer qualquer conexão entre eles Imagine a perplexidade do diretor diante de um projeto qualquer O que precisa saber é se a execução do projeto em questão aumentará ou não o bem-estar Isto é se acrescentará algo à riqueza existente sem comprometer a satisfação de outras necessidades que ele considera urgentes Mas nenhum dos relatórios que recebe contém qualquer indicação quanto à solução desse problema Só para argumentar não levemos em consideração o dilema representado pela escolha dos bens de consumo a serem produzidos Suponhamos que esse problema esteja resolvido Ainda assim persistiria a embraçante escolha entre uma enorme quantidade de bens de produção e uma infinidade de processos que poderiam ser usados para a fabricação de determinados bens de consumo Haveria a necessidade de determinar a localização e o tamanho de cada indústria e de cada equipamento de escolher que tipo de energia deveria ser usada e qual entre as várias maneiras de produzi-la deveria ser a escolhida Todos esses problemas são suscitados diariamente em milhares e milhares de casos Cada caso apresenta condições especiais e requer uma solução individual adequada às suas particularidades O número de elementos a serem considerados na decisão do diretor é muito maior do que os que possam estar contidos numa mera descrição técnica das características físicas e químicas dos bens de produção disponíveis A localização de cada unidade fábrio deve ser levada em consideração assim como a possibilidade de utilização de investimentos já feitos anteriormente O diretor não terá que lidar simplesmente com carvão mas com milhares e milhares de minas já em exploração em diversos locais e com a possibilidade de explorar novas jazidas com os vários processos de mineração que possam ser usados em cada caso com as diferentes qualidades do carvão nas várias jazidas com os vários métodos de utilização do carvão para produzir calor energia e uma grande variedade de derivados pode-se dizer que o atual estágio do conhecimento tecnológico torna possível produzir quase tudo a partir de quase nada nossos antepassados por exemplo conheciam apenas um número limitado de utilização para a madeira a tecnologia moderna acrescentou uma profusão de novos empregos aos já existentes hoje a madeira pode ser usada para produzir papel várias fibras tésteis alimentos remédios e muitos outros produtos sintéticos para abastecer uma cidade de água potável costuma-se recorrer a dois métodos ou trazê-la de longe por meio de aquedutos método usado desde a antiguidade ou tratar quimicamente a água disponível nas cercanias por que não produzi-la sinteticamente? a tecnologia moderna poderia resolver facilmente os problemas técnicos se fosse essa a solução escolhida o homem comum na sua inércia mental se apressaria em ridicularizar um tal projeto como a Sandice entretanto a única razão para não se utilizar a produção sintética de água potável que talvez possa vir a ocorrer no futuro reside no fato de que o cálculo econômico mostra ser esse um método mais caro do que outros métodos conhecidos elimine-se o cálculo econômico e não se terá como escolher racionalmente entre as várias alternativas os socialistas os socialistas objetam com razão que o cálculo econômico não é infalível dizem eles que os capitalistas às vezes se enganam nos seus cálculos é claro que isso acontece e acontecerá sempre já que a ação humana está voltada para o futuro e o futuro é sempre incerto os planos mais cuidadosamente elaborados se frustram se as expectativas são desmentidas pelos fatos mas o problema que estamos examinando não é esse o cálculo que efetuamos considera o nosso conhecimento atual e a previsão que fazemos hoje da situação futura não se trata de saber se o diretor será ou não capaz de prever a situação futura o que estamos afirmando é que o diretor não tem como calcular com base no seu próprio julgamento de valor e na sua própria previsão da situação futura seja ela qual for se investir hoje na indústria de alimentos enlatados pode ocorrer que uma mudança nos hábitos ou nas considerações higiênicas sobre a comida enlata venha a transformar seu investimento num desperdício mas a questão não é essa o problema consiste em como definir hoje a melhor maneira de construir uma fábrica de conservas da maneira mais econômica algumas estradas de ferro construídas no início do século não teriam sido se as pessoas a aquele tempo tivessem previsto o iminente progresso do automóvel e da aviação mas os que naquele tempo construíram estradas de ferro sabiam qual entre as várias possíveis alternativas para a realização de seus planos devia ser a escolhida em função de suas próprias avaliações e previsões e dos preços de mercado nos quais estavam refletidas as valorações dos consumidores é precisamente esta possibilidade de discernir que faltará ao diretor sua situação será idêntica de um navegante em alto mar que não conhece os métodos de navegação ou a de um sábio da idade média a quem fosse atribuída a tarefa de fazer funcionar uma locomotiva havíamos suposto que o diretor já se tinha decidido quanto a construção de uma determinada usina ou edificação entretanto mesmo para tomar essa decisão já teria sido necessário o cálculo econômico para decidir sobre a construção de uma usina hidrelétrica é preciso saber se ela representa ou não a maneira mais econômica de produzir a energia necessária como se poderá saber se não se tem como calcular os custos e nem o valor da energia produzida podemos supor que no seu período inicial um regime socialista poderia numa certa medida basear-se na expectativa do período do capitalista anterior mas o que fará mais tarde à medida que as condições mudam cada vez mais para que servem os preços de 1900 para o diretor em 1949 e que proveito pode o diretor em 1980 derivar do conhecimento dos preços de 1949 o paradoxo do planejamento é a impossibilidade de se fazer um plano onde não exista cálculo econômico o que se denomina de economia planificada pode ser tudo menos economia é apenas um sistema de tatear no escuro não permite uma escolha racional de meios que tenham em vista atingir objetivos desejados o que se denomina de planejamento consciente é precisamente a eliminação da ação com o propósito consciente 2. Erros passados na concepção do problema o principal tema político dos últimos 100 anos tem sido a substituição da iniciativa privada pelo planejamento socialista milhares de livros foram publicados a favor ou contra o planejamento comunista nenhum outro assunto tem sido tão exaustivamente discutido em círculos privados na imprensa em reuniões públicas nos círculos acadêmicos em campanhas eleitorais e nos parlamentos pela causa socialista guerras foram travadas e muito sangue foi derramado apesar disso durante todos esses anos a questão essencial não chegou a ser levantada é verdade que alguns economistas eminentes Hermann Heinz Schicht Gossen Albert Schaffen Wilfredo Pareto Nicolas G. Pearson Enrico Barone chegaram a entrever o problema mas com exceção de Pearson não chegaram ao cerne da questão e não conseguiram perceber sua importância fundamental tampouco tentaram integrá-lo à teoria geral da ação humana essas falhas impediram que as pessoas dessem atenção às suas observações por isso foram logo esquecidas seria um grave equívoco culpar a escola historicista e o institucionalismo de terem negligenciado esse problema vital da humanidade essas duas linhas de pensamento denegriram fanaticamente a economia a ciência funesta para servir a sua propaganda de intervencionista ou socialista não conseguiram entretanto suprir inteiramente o estudo da economia é compreensível é compreensível que os detratores da economia tenham deixado de perceber esse problema mas é surpreendente que os economistas tenham incorrido nessa mesma falha são dois os erros fundamentais dos economistas matemáticos a serem apontados os economistas matemáticos praticamente limitaram a sua análise àquilo que eles chamam de equilíbrio econômico ou situação estática O recurso à construção imaginária da economia uniformemente circular é como já foi assinalado anteriormente uma ferramenta mental indispensável raciocínio econômico mas é um erro grave considerar essa ferramenta auxiliar como algo mais do que uma construção imaginária esquecendo-se do fato de que tal construção não tem contrapartida na realidade e nem pode ser consistentemente concebida até as suas últimas consequências lógicas O economista matemático abnubilado pelo preconceito de que a ciência econômica deve ser estruturada segundo o modelo da mecânica newtoniana passível portanto de ser tratada por métodos matemáticos se equivoca inteiramente quanto ao tema central de suas investigações já não lida com a ação humana mas com mecanismos sem vida própria que atua misteriosamente por meio de forças não susceptíveis de uma análise mais profunda na construção imaginária da economia uniformemente circular evidentemente não existe a função empresarial dessa maneira o economista matemático elimina o empresário nas suas considerações elimina esse personagem agitado e inquieto cuja constante intervenção impede que o sistema imaginário atinja o estado de equilíbrio perfeito em uma situação estática ele detesta o empresário por ser um elemento perturbador os preços dos fatores de produção para os economistas matemáticos são determinados pela intersecção de duas curvas e não pela ação humana além do mais ao traçar suas preciosas curvas de custos e preços o economista matemático não chega a perceber que para reduzir custos e preços a grandezas homogêneas seria necessário que houvesse uma relação de troca comum que possibilitasse esse cálculo assim procedendo forja a ilusão de que é possível calcular preços e custos mesmo não dispondo desse denominador comum das relações de troca dos vários fatores de produção o resultado desse equívoco é que a construção imaginária de uma comunidade socialista emerge dos escritos dos economistas matemáticos como um sistema de organização econômica que pode efetivamente funcionar sendo portanto uma alternativa habilitada a substituir o sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção o diretor da comunidade socialista estaria assim em condições de alocar os vários fatores de produção de uma maneira racional isto é com base no cálculo econômico seria portanto possível combinar a cooperação socialista e a divisão do trabalho com o emprego racional dos fatores de produção os homens poderiam adotar o socialismo e continuar empregando os meios disponíveis do modo mais econômico possível o socialismo não implicaria em renunciar ao emprego racional dos fatores de produção seria uma variante racional de ação social as experiências dos governos socialistas da rússia soviética e da alemanha nazista pareciam confirmar a viabilidade dessas teses equivocadas as pessoas não se davam conta de que esses não eram sistemas socialistas isolados funcionavam num contexto em que o sistema de preços ainda existia podiam recorrer ao cálculo econômico com base nos preços internacionais sem a ajuda desses preços suas ações teriam sido desnorteadas e sem objetivo se não fossem os preços internacionais não lhes teria sido possível calcular contabilizar e nem elaborar seus tão decantados planos 3. Sugestões recentes para o cálculo econômico socialista os textos socialistas tratam de tudo menos do único problema essencial do socialismo qual seja o cálculo econômico até bem poucos anos atrás os escritores socialistas ainda conseguiam evitar o exame desse tema primordial entretanto mais recentemente começaram a suspeitar que a técnica marxista de difamar a ciência econômica burguesa não bastava para justificar a utopia socialista tentaram substituir a arrogância metafísica hegeliana da doutrina marxista por uma teoria do socialismo esforçaram-se por conseguir encontrar uma forma de efetuar o cálculo econômico numa sociedade socialista evidentemente não conseguiram realizar o seu intento não haveria necessidade de examinar suas sugestões espúrias não fosse o fato de esse exame oferecer uma boa oportunidade para esclarecer alguns aspectos fundamentais tanto da sociedade de mercado como da construção imaginária de uma sociedade sem mercado as várias formas propostas podem ser classificadas da seguinte maneira 1 o cálculo econômico em termos de moedas seria substituído pelo cálculo em espécie este método evidentemente não tem cabimento não se podem somar ou subtrair números de espécies diferentes quantidades heterogêneas 2 recomendam outros ao amparo da teoria de que valor é trabalho acumulado a adoção da hora de trabalho como unidade de cálculo essa sugestão não leva em consideração os fatores materiais originais de produção e ignora as diferenças existentes na capacidade de produção das diversas pessoas bem como da mesma pessoa em momentos distintos 3 a unidade deveria ser uma quantidade de utilidade mas o agente homem não mede a utilidade das coisas ordena-as em escalas de maior ou menor preferência os preços de mercado não são expressos de uma equivalência mas de uma divergência entre as valorações do comprador e do vendedor não é admissível a essa altura pretender ignorar o teorema fundamental da economia moderna qual seja o valor atribuído a uma unidade de um conjunto de n menos 1 unidades é maior do que o atribuído a uma unidade de um conjunto de n unidades 4 o cálculo econômico seria possível pelo estabelecimento de um quase mercado artificial essa proposição será analisada na seção 5 deste capítulo 5 o cálculo econômico seria possível com a ajuda de equações diferenciais da matemática catalática esta sugestão será analisada na seção 6 deste capítulo 6 o cálculo seria tornado desnecessário pela aplicação do método de tentativa e erro trial and error essa ideia será analisada na seção 4 deste capítulo 4 tentativa e erro os empresários e os capitalistas nunca sabem de antemão se os seus planos são a melhor maneira de alocar os fatores de produção aos diversos setores da atividade produtiva só mais tarde ao efetuar os seus empreendimentos e seus investimentos é que constatarão se acertaram ou não o método aplicado seria portanto o método de tentativa e erro porque então dizem alguns autores o diretor socialista não poderia recorrer a esse mesmo método o método da tentativa e erro só é aplicado quando se pode constatar sem deixar margem a dúvidas e independentemente do próprio método em si que a solução encontrada é a correta se um homem perde sua carteira poderá procurá-la em vários lugares ao encontrá-la não há dúvida de que o método de tentativa e erro resolveu seu problema quando Erlich estava procurando encontrar um método para sífilis testou centenas de medicamentos até encontrar o que estava procurando um remédio que matasse os espiroquetas sem causar dano ao corpo humano a solução correta a droga número 606 podia ser identificada porque era a que atendia essas duas condições o que poderia ser comprovado por testes de laboratório e por constatações clínicas as coisas são bastante diferentes quando a única identificação da solução correta reside no fato de ter sido aplicado a um método que é considerado apropriado à solução do problema para reconhecer o resultado correto da multiplicação de dois fatores basta aplicar corretamente o processo indicado pela aritmética alguém poderia tentar descobrir o resultado correto usando o método de tentativa e erro mas nesse caso o método de tentativa e erro não substitui o processo aritmético se não fosse possível efetuar a operação por intermédio da aritmética de maneira a poder distinguir a solução certa da solução errada de nada serviria o processo de tentativa e erro quem quiser qualificar a ação empresarial como sendo uma aplicação do método de tentativa e erro não deve esquecer-se de que a solução correta é facilmente identificável corresponde a um excedente de receita sobre custo o lucro informa ao empresário que os consumidores aprovam suas iniciativas o prejuízo que as desaprovam o problema do cálculo econômico num regime socialista reside precisamente no fato de que na ausência de preços de mercado para os fatores de produção não é possível apurar se houve lucro ou prejuízo podemos supor que numa comunidade socialista exista um mercado para bens de consumo e que os preços em moeda desses bens de consumo sejam determinados nesse mercado podemos supor que o diretor aquinhone periodicamente cada membro da comunidade com uma certa quantidade de moeda e venda os bens de consumo a aqueles que ofereçam os maiores preços podemos também supor que os vários bens de consumo sejam diretamente distribuídos e que os membros da comunidade sejam livres para transacioná-los entre si utilizando para isso um meio de troca uma espécie de moeda mas não haveria preços para os bens de produção pois o traço característico do sistema socialista é o de que esses bens são alocados por determinação de uma autoridade central e não através da operação de compra e venda no mercado sendo assim não há condição de comparar receita e despesa por métodos aritméticos nós não estamos afirmando que o cálculo econômico capitalista garanta invariavelmente a melhor solução para a locação dos fatores de produção soluções perfeitas para qualquer problema estão fora do alcance dos homens mortais o que o funcionamento do mercado não obstruído pela interferência da compulsão e coerção pode nos assegurar é apenas a melhor solução acessível à mente humana considerando-se o atual estágio do conhecimento tecnológico e a capacidade intelectual dos homens mais sagazes da época quando um homem descobre uma discrepância entre o atual estado de produção em um estado melhor e que seja realizável a motivação pelo lucro o incita a se esforçar ao máximo para realizá-lo o êxito na venda de seus produtos lhe mostrará em que medida estava certo ou errado nas suas previsões o mercado todo dia testa de novo os empresários e elimina aqueles que não conseguem passar na prova confiando a condução da atividade econômica aos que são mais capazes de atender as necessidades mais urgentes dos consumidores só nesse sentido é que se pode considerar a economia de mercado como sistema de tentativa e erro 5 o quase mercado o traço característico do socialismo é a unidade e a indivisibilidade da vontade que dirige todas as atividades econômicas do sistema social quando os socialistas afirmam que a ordem e a organização devem substituir a anarquia de produção que a ação consciente é preferível à alegada falta de planejamento do capitalismo a verdadeira cooperação à competição à produção para o uso à produção para o lucro o que na realidade estão defendendo é a substituição da infinidade de planos dos consumidores individuais e daqueles que atendem os desejos dos consumidores os empresários e os capitalistas pelo poder exclusivo e monopolístico de uma única agência do governo a essência do socialismo é a completa eliminação do mercado e da competição catalática o sistema socialista é um sistema sem mercado sem preços de mercado e sem competição representa a centralização e a unificação da gestão de toda a atividade econômica nas mãos de uma única autoridade na confecção do planejamento central e único que deve dirigir toda a atividade econômica a contribuição dos cidadãos limita-se se tanto a eleger o diretor geral do sistema no mais são apenas subordinados obrigados a obedecer incondicionalmente as ordens emitidas pelo diretor são súditos cujo bem-estar está a cargo do diretor todas as maravilhas que os socialistas atribuem ao socialismo bem como todas as vantagens que segundo imaginam decorrerão de sua implantação são uma consequência natural dessa centralização e dessa unificação absolutas O obsessivo interesse com que os líderes intelectuais do socialismo têm procurado demonstrar que o sistema socialista não implica em suprimir o mercado os preços de mercado para os fatores de produção e a competição catalática representa o pleno reconhecimento da procedência e da irrefutabilidade das desvastadoras críticas das doutrinas socialistas feitas pelos economistas O avassalador e fulminante triunfo da demonstração de que no sistema socialista não é possível o cálculo econômico não tem precedente na história do pensamento humano Os socialistas não têm como negar sua esmagadora derrota Já não afirmam que o socialismo seja incomparavelmente superior ao capitalismo por acabar com mercados preços de mercado competição Ao contrário agora apressam-se em justificar o socialismo alegando que essas instituições podem ser mantidas mesmo no regime socialista Querem esquematizar um socialismo no qual existam preços e competição O que esses ultra-neosócias sugerem é realmente um paradoxo Querem abolir o controle privado dos meios de produção Querem acabar com o mercado e seus preços e com a competição Mas, ao mesmo tempo querem organizar a utopia socialista de uma tal maneira que as pessoas possam agir como se essas instituições existissem Querem que as pessoas brinquem de mercado como as crianças brincam de guerra de estrada de ferro ou de escola Não percebem a diferença que existe entre as brincadeiras infantis e a realidade que as crianças procuram imitar Dizem esses neosocialistas Foi um erro lamentável o fato de que os antigos socialistas isto é todos os socialistas antes de 1920 tivessem acreditado que o socialismo exigisse necessariamente a abolição do mercado e do intercâmbio mercantil e que esse aspecto fosse tanto o elemento essencial como a característica preeminente de uma economia socialista essa crença admitem eles relutantemente é absurda e sua implementação resultaria numa confusão caótica Mas felizmente continuam eles o socialismo dispõe de alternativas melhores basta que se instruam os gerentes das várias unidades de produção a gerirem suas unidades da mesma maneira como se fazem no regime capitalista O gerente de uma companhia privada não atua por sua própria conta e risco atua em benefício da empresa isto é dos acionistas no socialismo continuará a agir com o mesmo zelo e atenção a única diferença consistirá no fato de que os frutos de seus esforços enriquecerão a sociedade como um todo e não os acionistas no mais os gerentes comprarão e venderão contratarão e pagarão os empregados tentarão obter lucros da mesma maneira que o faziam até então a transição do sistema gerencial do capitalismo maduro para o sistema gerencial de uma comunidade socialista planificada ocorrerá sem traumas nada mudará a não ser a propriedade do capital investido a sociedade substituirá os acionistas e o povo embolsará os dividendos pronto o erro fundamental implícito nesta ou em propostas semelhantes é o de contemplar a realidade econômica do ângulo de um funcionário subalterno cujo horizonte não ultrapassa tarefas menores consideram a estrutura da produção industrial e a alocação de capital aos vários setores de produção como algo rígido e não se dão conta da necessidade de alterar essa estrutura a fim de ajustá-la às mudanças de condições idealizam um mundo no qual ocorram mais mudanças no qual a história econômica tenha atingido seu estágio final não chegam a perceber que a atividade dos dirigentes de uma empresa consiste simplesmente em executar lealmente as tarefas que eles foram confiadas pelos seus patrões os acionistas e que para executar as ordens recebidas são forçados a se ajustarem à estrutura de preços do mercado os quais são determinados em última instância por outros fatores e não pela atividade gerencial a atuação dos gerentes dos diretores de empresa suas decisões de comprar e vender representam apenas uma pequena parte das operações de mercado o mercado na sociedade capitalista realiza além disso todas as operações necessárias à alocação dos bens de capital aos diversos setores da atividade econômica os empresários e os capitalistas criam sociedades anônimas e outros tipos de empresas aumentam e diminuem o seu tamanho dissolvem umas criam outras compram e vendem ações e títulos de empresas já existentes ou novas concedem negam ou recuperam créditos em suma realizam todos os atos cuja totalidade é denominada de mercado financeiro ou de mercado de capitais são essas transações financeiras de promotores e especuladores que dirigem a produção de modo a atender da melhor maneira possível as necessidades mais urgentes dos consumidores essas transações constituem um mercado propriamente dito ao eliminá-las não se preservam a parte do mercado o que resta é um fragmento que não pode substituir sozinho e nem pode funcionar como um mercado o papel de um diretor de empresa na condução da atividade econômica é muito mais modesto do que imaginam os aludidos teóricos sua função é apenas gerencial auxilia os empresários e capitalistas desincumbindo-se de tarefas subordinadas o gerente não substitui jamais o empresário os especuladores promotores investidores e banqueiros ao determinarem a estrutura das bolsas de valores e de mercados e o mercado financeiro delimitam a órbita na qual as tarefas menores são confiadas aos gerentes ao se desincumbir dessas tarefas o gerente tem que ajustar sua atuação à estrutura do mercado a qual depende de fatores que vão muito além das funções gerenciais o problema de que estamos tratando não diz respeito às atividades gerenciais está relacionado à alocação de capital aos vários setores da atividade econômica a questão é a seguinte em quais setores deveria haver aumento ou redução de produção em quais setores deveria haver aumento ou redução de produção em quais setores deveriam ser alterados os objetivos de produção que novos setores devem ser criados o honesto e experiente diretor da empresa não tem como responder a essas questões quem confunde a atividade empresarial com gerência ignora o verdadeiro problema econômico nas disputas trabalhistas as partes em confronto não são a direção da empresa e a mão de obra são o empresário ou o capital e os assalariados o sistema capitalista não é um sistema gerencial é um sistema empresarial não se está diminuindo o mérito do dirigente de empresa ao se registrar o fato de que não é sua conduta que determina a alocação dos fatores de produção aos vários setores da atividade econômica ninguém jamais imaginou que uma comunidade socialista pudesse convidar promotores e especuladores para exercer uma atividade de risco e entregar seus lucros a um fundo comum aqueles que sugerem um quase mercado para o sistema socialista nunca pensaram em preservar a bolsa de ações e de mercadorias o mercado futuro os banqueiros e os emprestadores de dinheiro como se fossem quase instituições não se pode brincar de especulação e de investimento os especuladores e os investidores arriscam o seu próprio dinheiro o seu próprio destino é esse fato que os obriga a se submeterem aos consumidores que são os soberanos da economia capitalista se suas iniciativas não afetam o seu patrimônio deixam de exercer a sua função social deixam de ser empresários para se tornarem apenas um grupo de homens a quem o diretor da economia delegou a direção de uma atividade econômica mas terão de enfrentar o mesmo problema que o diretor era incapaz de resolver o problema do cálculo econômico conscientes do fato de que essa ideia simplesmente não faz sentido os defensores do quase mercado às vezes recomendam vagamente uma outra saída a autoridade socialista deveria agir como agem os bancos emprestando dinheiro a quem estivesse disposto a pagar mais pelo empréstimo essa ideia também não tem sentido quem quer que possa habilitar-se a esses fundos não tem propriedades próprias o que é auto-evidente numa sociedade socialista podem oferecer a esse hipotético banqueiro oficial qualquer taxa de juros por mais alta que seja pois não correm nenhum risco financeiro pessoal não aliviam em nada a responsabilidade do diretor banqueiro o risco inerente aos empréstimos que lhes são feitos não é garantido pelos bens pessoais do tomador como o são numa sociedade capitalista esse risco recai exclusivamente sobre a sociedade que é a única dona de todos os recursos disponíveis se o diretor banqueiro sem hesitação emprestasse os recursos disponíveis a aqueles que se propõem a pagar um juro maior estaria simplesmente premiando a audácia a imprudência e o otimismo leviano estaria abdicando em favor de visionários inescrupulosos ou de salafrários deveria reservar a si a decisão de como devem ser utilizados os recursos da sociedade mas sendo assim voltamos ao ponto de partida o diretor ao pretender conduzir a atividade econômica não pode recorrer à divisão do trabalho intelectual que no regime capitalista nos proporciona um método prático de efetuar o cálculo econômico o emprego dos meios de produção pode ser controlado seja pela empresa privada ou pelo aparato social de coerção e compulsão no primeiro caso há um mercado há preços de mercado para todos os fatores de produção e é possível o cálculo econômico no segundo caso não é inútil iludir-se na esperança de que os órgãos da economia coletiva serão onipresentes e oniscientes a praxeologia não lida com os atos de uma divindade onipresente e onisciente lida com os atos de homens dotados apenas de uma mente humana e a mente humana só pode planejar se puder fazer o uso do cálculo econômico uma sociedade socialista com mercado e preços é algo tão contraditório como um triângulo quadrado a produção é dirigida ou por empresários que visam ao lucro ou pela decisão de um diretor a quem é concedido poder supremo e exclusivo serão produzidos ou os bens com cuja vem do empresário espera obter maiores lucros ou os bens que o diretor quer que sejam produzidos a questão é a seguinte a quem deve caber a decisão aos consumidores ou ao diretor quem deve decidir em última instância se uma determinada quantidade de fatores de produção deveria ser empregada para produzir o bem de consumo A ou o bem de consumo B esta questão não admite respostas evasivas deve ser respondida de maneira direta e sem ambiguidade 6 as equações diferenciais da economia matemática para melhor compreender a ideia de que as equações diferenciais da matemática econômica possibilitariam cálculo econômico na sociedade socialista convém recordar o que realmente significam essas equações ao concebermos a construção imaginária de uma economia uniformemente circular supusemos que todos os fatores de produção estão sendo empregados de uma tal maneira que cada um deles presta o serviço mais valioso que lhe é possível prestar nessas condições nenhuma mudança no emprego de qualquer desses fatores poderia satisfazer melhor as necessidades das pessoas essa situação em que não adianta recorrer a qualquer nova mudança na distribuição dos fatores de produção é representada por meio de sistemas de equações diferenciais não obstante essas equações não nos dão informação sobre as ações humanas por meio das quais esse hipotético estado de equilíbrio teria sido atingido o que elas informam é o seguinte se nesse estado de equilíbrio estático M unidades de A são empregadas para produzir P e N unidades de A para produzir Q nenhuma outra mudança no emprego das unidades disponíveis de A poderia resultar no aumento da satisfação de necessidades mesmo se admitirmos que A é perfeitamente indivisível e adotarmos a unidade de A como infinitesimal seria um erro grave afirmar que a utilidade marginal de A seria a mesma em ambas as utilizações esse estado de equilíbrio é uma construção puramente imaginária no mundo real cambiante jamais chega a existir não corresponde a situação vigente hoje nem a qualquer outra situação possível na economia de mercado é a ação empresarial que continuamente faz variar as relações de troca e realoca os fatores de produção um homem empreendedor descobre uma discrepância entre os preços dos fatores complementares de produção e os futuros preços dos produtos segundo imagina que serão e tenta tirar vantagem dessa diferença em seu próprio benefício esse futuro preço que o empreendedor tem em mente não é certamente o hipotético preço de equilíbrio há nenhum ator da cena econômica que interessa a noção de equilíbrio ou de preços de equilíbrio esses conceitos são estranhos à vida real e à ação são ferramentas auxiliares do raciocínio praxeológico cujo emprego é necessário quando a mente humana não tem outro meio de conceber a incessante mobilidade da ação a não ser contrastando-a com a noção de um repouso perfeito para o teórico toda mudança é um passo adiante no caminho que se não ocorrer em novas mudanças conduzirá finalmente ao estado de equilíbrio nem os teóricos nem os capitalistas e os empreendedores nem os consumidores têm possibilidade de com base no seu conhecimento da realidade presente formar uma opinião sobre o nível futuro desse preço de equilíbrio nem há necessidade de que se tenha essa opinião o que impulsiona um homem a mudar e a inovar não é a visão de preços de equilíbrio mas a antecipação do nível de preços de um limitado número de artigos que prevalecerá no mercado na época prevista para sua venda o que o empresário tem em mente ao se engajar num determinado projeto são apenas os primeiros passos de uma transformação que se não ocorrerem novas mudanças além das provocadas pelo seu próprio projeto resultariam no estabelecimento do estado de equilíbrio mas para se utilizarem as equações que descrevem o estado de equilíbrio é necessário conhecer a gradação de valor dos bens de consumo nesse estado de equilíbrio essa gradação é um dos elementos dessas equações que se presumem já serem conhecidos entretanto o diretor conhece apenas as suas próprias valorações atuais e ignora o que serão quando atingido o hipotético estado de equilíbrio com base nas suas valorações atuais está convencido de que a alocação dos fatores de produção não é a mais satisfatória e pretende modificá-la mas ele mesmo não sabe qual será seu julgamento de valor no dia em que o equilíbrio for alcançado essas futuras valorações refletirão as condições que resultarão das suscetivas mudanças na produção provocadas por ele mesmo chamemos o dia de hoje de D1 e de DN o dia em que o equilíbrio vem a ser estabelecido denominemos da mesma maneira as seguintes grandezas correspondentes a esses dois dias V1 e VN a escala de valoração dos bens de primeira ordem O1 e ON a disponibilidade total de fatores originais de produção P1 e PN a disponibilidade total de fatores de produção já produzidos resumamos chamando O1 mais P1 de M1 e ON mais PN de MN Finalmente designemos o estágio de conhecimento tecnológico por T1 e TN Para resolver as equações precisamos conhecer VN ON mais PN que é igual a MN e TN Mas o que conhecemos atualmente é apenas V1 O1 mais P1 que é igual a M1 e T1 Ao aludir ao fato de que a ausência de novas mudanças nos dados é condição necessária para estabelecer o equilíbrio estamos referindo-nos apenas a aquelas mudanças que poderiam perturbar o ajuste da atividade econômica em decorrência do próprio funcionamento dos elementos que já estão operando hoje Seria inadmissível presumir que as grandezas no dia D1 pudessem ser iguais às do dia DN porque o estado de equilíbrio seria atingido se não ocorressem novas mudanças nos dados O sistema não poderia atingir o estado de equilíbrio se novos elementos vindos de fora do sistema desviassem-no da direção que o levaria ao equilíbrio Enquanto o equilíbrio não é atingido o sistema está permanente movimentando-se o que faz mudar os dados A simples tendência ao estabelecimento de equilíbrio não perturbada por mudanças vindas de fora do sistema constitui em si mesma um processo de sucessivas mudanças nos dados P1 representa um conjunto de bens cujos valores não correspondem aos de hoje resultam de ações praticadas com base em valorações passadas em função de um estágio de conhecimento tecnológico e de informações sobre disponibilidade de fatores primários de produção que são diferentes das atuais Uma das razões pelas quais o sistema não está em equilíbrio reside precisamente no fato de que P1 não está ajustado às condições atuais Há fábricas ferramentas e disponibilidade de outros fatores de produção que não existiriam se a situação fosse de equilíbrio e outras fábricas ferramentas e fatores de produção que deveriam existir para que o equilíbrio pudesse estabelecer-se O equilíbrio só pode ocorrer quando essas partes perturbadoras da P1 na medida em que ainda sejam utilizáveis forem devidamente gastas e substituídas por outras que correspondam aos demais dados sincrônicos quais sejam V, O e T O que o agente homem precisa saber não é a situação no estado de equilíbrio mas qual a melhor maneira de transformar gradualmente P1 e PN e para isso as equações são inúteis Não se pode conduzir o exame dessas questões eliminando-se P e considerando-se apenas O Sem dúvida tanto a qualidade como a quantidade dos fatores de produção já produzidos ou seja dos produtos intermediários dependem exclusivamente da forma como são utilizados os fatores originais de produção mas a informação que poderiam ser obtida dessa maneira só tem validade no caso de situações de equilíbrio Não nos informa quanto aos métodos e procedimentos necessários para atingir a situação de equilíbrio A disponibilidade de produção intermediários que hoje é P1 não é a mesma que existiria na situação de equilíbrio temos de levar em consideração a realidade isto é P1 e não uma condição hipotética PN Esse hipotético futuro estado de equilíbrio só poderá existir quando todos os métodos de produção tiverem sido ajustados às valorações dos diversos agentes e ao correspondente estágio de conhecimento tecnológico aí então todos estarão trabalhando na localização mais apropriada e com os métodos tecnológicos mais adequados a economia de hoje é diferente funciona com disponibilidade de meios que não correspondem ao estado de equilíbrio e que portanto não podem ser consideradas por um sistema de equações que descreve esse estado por meio de símbolos matemáticos para o diretor cuja tarefa é agir hoje nas condições atuais é inútil conhecer quais serão as condições que prevalecerão quando o equilíbrio for atingido o que ele precisa é descobrir como proceder da maneira mais econômica com os meios de que dispõe hoje e que lhe foram legados por uma época em que as valorações o conhecimento tecnológico e as informações sobre localização eram diferentes o que precisa saber é qual o próximo passo a ser dado para isso as equações não lhe ajudam em nada suponhamos que um país isolado cujas condições econômicas sejam similares às da Europa Central no meio do século XIX seja governado por um ditador perfeitamente familiarizado com a tecnologia americana de nossos dias esse governante saberia de uma maneira geral a que objetivos deveria conduzir a economia sob seu comando entretanto mesmo o pleno conhecimento das condições da América de hoje de nada lhe valeria para solucionar o problema que tem diante de si que medidas adotar para transformar da maneira mais apropriada e mais conveniente o sistema econômico vigente no sistema desejado mesmo supondo só para argumentar que por milagrosa inspiração o diretor sem necessidade de recorrer ao cálculo econômico conseguisse resolver da melhor maneira possível todos os problemas relativos ao ajuste de todas as atividades econômicas de modo a atingir o objetivo que tem em mente restariam ainda problemas essenciais que não poderiam ser resolvidos sem o cálculo econômico isso porque a tarefa do diretor não consiste em iniciar uma civilização e começar a história econômica a partir do zero os elementos com os quais terá de operar não são apenas os recursos naturais ainda virgens são também os bens de capital produzidos no passado e que não são conversíveis ou não são perfeitamente conversíveis em novos projetos é precisamente nesses bens produzidos em circunstâncias em que as valorações o conhecimento tecnológico e muitas outras coisas eram muito diferentes do que são hoje que está cristalizada a nossa riqueza sua estrutura qualidade quantidade e localização são de primordial importância nas futuras decisões da atividade econômica alguns deles possivelmente se revelarão absolutamente inaproveitáveis permanecerão como capacidade ociosa mas a maior parte deles deverá ser utilizada a não ser que preferamos começar de novo da extrema pobreza e indigência do homem primitivo e que encontremos a maneira de sobreviver durante o período que nos separa do dia em que estará concluída a reconstrução do aparato de produção o diretor não se poderá limitar a edificar a nova sociedade sem se importar com a sorte de seus súditos até que fique pronta a sua construção terá de procurar empregar da melhor maneira possível todos os bens de capital já existentes não só os tecnocratas mas também os socialistas de todos os matizes reiteram incessantemente que o que torna possível a realização de seus planos ambiciosos é a enorme riqueza já acumulada mas ao mesmo tempo não chegam a perceber o fato de que grande parte dessa riqueza consiste em bens de capital já existentes e que portanto são mais ou menos antiguados do ponto de vista das nossas atuais valorações e do nosso atual conhecimento tecnológico para eles o único objetivo da atividade econômica é o de transformar o aparato de produção de tal maneira que as futuras gerações possam desfrutar de um melhor padrão de vida para eles os seus contemporâneos são simplesmente uma geração perdida cujo único propósito devia ser o de usar seus esforços e preocupações em benefício dos que ainda não nasceram entretanto na realidade nossos semelhantes não pensam dessa maneira querem não só criar um mundo melhor para os seus bisnetos como querem também usufruir a própria vida querem utilizar da melhor maneira possível todos os bens de capital que hoje estão disponíveis aspiram a um futuro melhor mas querem atingir esse objetivo da maneira mais econômica e para isso não podem prescindir do cálculo econômico foi um erro grave acreditar que seria possível mediante operações matemáticas definir um hipotético estado de equilíbrio com base no conhecimento das condições de um estado de não equilíbrio não menos errado foi supor que esse conhecimento das condições de um hipotético estado de equilíbrio pudesse ser de alguma utilidade para o agente homem na sua busca da melhor solução para os problemas do seu dia a dia não há portanto necessidade de enfatizar o fabuloso número de equações que teriam de ser resolvidas cotidianamente o que por si só já tornaria esse método inviável mesmo se essa fosse realmente uma alternativa razoável para o cálculo econômico de mercado fim fim de mais uma parte do ação humana espero que esteja desfrutando não se esqueça de deixar aquele like que ajuda bastante para o youtube recomendar o vídeo e se possível compartilha não precisa ser esse compartilha lá o primeiro que ajuda bastante e apoie o canal isso ajuda bastante eu não ganho quase nada fazendo tudo que eu faço aqui se você puder ajudar vai fazer diferença para mim muito obrigado abraço tchau tchau